Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Está feliz, Medina? Não deu palminha hoje? Você não deu a palma, eu me erdi, mano. É que a palma, a galera não sabe que tem. É que tem uma palma. Essa palma é que me desperta. Então tá, vai. Plaquete, plaquete. É, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o gatilho, né? É isso. Liga a máquina, né? Estou muito feliz. Passei uma noite conturbada. Por quê? Estava... Eu ia fazer a piada que eu vou amenizar a piada. Estava diante do trono. Ah, entendi. Sério? Olha. Águas que fluem, você fala. É, não era águas que estavam fluindo, não, mas estava lá. Olha o efeito que o nosso convidado trouxe para Medina. Ficou ansioso, né? Ficou ansioso. E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Mas eu estou aqui. Estou feliz e vamos nessa. Ele era batera. É verdade. Aí caiu em pecado e virou DJ. Olha só. Saiu do 100% acústico e 100% elétrico. Em outro pecado, porque baterista não é bem visto geralmente também. Ele era batera. Para ele... Ah, ele era batera. Se falar isso para ele, é sacanagem, mano. É verdade. Ah, ele é batera. Mas aí é o Léo. O Léo é batera também. É beleza. Entendeu? Eu também já... Todo mundo foi batera aqui. É. Todo mundo começa na bateria, é isso. Olha aí. Vamos começar com essa pergunta do nosso convidado. E só você se deu bem. O que aconteceu que você não saiu da batera? É verdade. Ah, afimando. Caramba, nessa mesa aqui, todo mundo era baterista, mano. Todo mundo era batera. E juntando os três... Não faz um... Não dá a perna esquerda dele. Não dá um rufo. Não dá... Não dá nem uma nota fantasma. Não dá uma nota fantasma hoje lá da caixa, velho. O nome das manobras nós sabe, pelo menos. É. O nome das manobras. O nome das manobras. É igual quem gosta de futebol, né? Só fala sobre. Mas quem é esse aqui? E aí, Vona? Deixa eu comentar o Vona. Ah, é verdade, o Vona. Você me odeia? Às vezes, só. Mas hoje eu estou... Eu também. É, então... Eu estou bem, cara. Eu estou aqui no mais novo look do Morada, Bruno. Nossa coleção Teletubs. Eu estou aqui de Tinky Wink. Olha lá. Redondinho e fica igual o de Wink, né? Olha que bonitinho. Você vê quando o cara tem uns drives, né? Ele poderia falar Power Ranger. Mas é gordinho, mano. É gordinho. Não tem jeito. Power Ranger. Você é louco? Tem que falar. Não tem como, mano. Pior que, mano, você viu? Power Ranger azul, ninguém lembra o nome dele, né, mano? É o Tom Hardy, mano. Não sei, mano. Não tem ideia. É só o vermelho, mano. Só lembra do vermelho. Que é... O ator era o Ricardo Medina. Ricardo Medina, seu nome. É verdade? O apelido na escola era Power Ranger. Porque a hora que começava... Tá, tome. Ricardo Medina embaixo. E porque parecia um capacete sem cabelo. Não, não tem nada a ver. Eu tinha cabelo nessa época. Essa época eu tinha. E semana que vem eu vou ter de novo. Hoje nós temos o prazer, a honra... A lenda. E a alegria. A lenda, o polvo. De receber aqui esse... O crustáceo. O crustáceo. O crustáceo. O crustáceo. Esse polvo humano. Esse polvo humano. O lula humano. Praticamente é a voz de Deus. Não, lula não. Lula não. Lula não, lula não, velho. Me ajuda aí. Começamos errado. Desculpa. Esse é a voz do polvo, é a voz de Deus. Esse cara é um profeta. Nossa, Bruno, não veio... Só o pé. Só o pé. Quinta série. Muito bem-vindo em nosso meio. Muito bem-vindo. Alexandre Aposan. Aí. Calma aí, tem que ser intercina. Tem que ser intercina. Aí ele faz isso e você me colchega, né? Você vê que o cara já ganhou na hora. Ele viu a palma, né? Ele viu a palma, Bruno. Não, tá errado. Essa piada não pode acontecer. Ô, Bruno, obrigado pelo convite. Medina, Avona. Nós também. Pessoal da Tiro House que tá aí também. Muito bom estar aqui. E a gente vai desenvolver vários assuntos aqui, né? Mas eu não sou de ficar rasgando seda com ninguém, mas o que mais me chama atenção no som dessas novas bandas que estão vindo agora, inclusive vocês, é que vocês não são um worship, vocês são rock and roll, velho. Vocês são rock and roll. Não vem falar aqui, não. Toma essa, sociedade. A gente é o worship, usa os pratos grandão, cajão. Não, vocês são rock and roll porque eu conheço o som. Todo mundo... Eu falei com uma galera que tava vindo pra cá, né? Ó, arrepiado. Bom, mas e aí? Você tá indo pra lá, você fala do worship, e vai falar com você. Eu falei, mas quem falou que os caras são worship? Ah, o carimbo. Falei, você não conhece o som dos caras. Olha o carimbo aposanho. Vou postar esse Reels toda semana. Eu posso, pode postar. Falei, você tá precisando ouvir o som dos caras, porque ele não é o worship, não. É. E eu gostei daquilo que você falou, que tem o negócio de fogo lá. Você deu várias referências sobre fogo. Ah, na conferência de Jesus Corpo. É, foi bom. Que maneiro. Tem que ensinar esse povo a ler a Bíblia. Baterista e com Bíblia ainda, rapaz. Alguma coisa tá fora aqui, peraí. Alguma coisa não tá certo. Algo de errado não está certo. Você ia falar que você é teólogo e ora ainda, amigo? E nesse dia aqui, com muito prazer e honra, somos três ex-bateras, né? Ex-bateras. Graças a Deus. Ele faz a perna esquerda. O chimbal. O Léo é batera. O Léo também, o Léo também. Ó, nessa... E o batera? Cadê o batera? Não veio hoje? Não veio. Não veio. Qual que é o nome dele? Felipe. O Felipe. O Felipe chega mais tarde. Ele vai chegar mais tarde. É. Vou falar pra ele trazer aqueles timbres que ele usa no SPDS dele lá. Olha aí. O banquinho de timbre lá. Olha ali, né? Tá bom? Eu queria fazer uma troca. Se ele falar que não vai trazer... Lembra que eu sou faixa preta pra gente conversar. Você é faixa preta já? Eu sou faixa preta. No jiu-jitsu? Três anos de preta já. Caramba. Ah, gente. No final vai ter um rola, eu e ele ali. Vamos ver se ele aguenta. Na grama. Vamos rolar na grama, né? Você ia falar rola é o que você mais faz, né, Vona? Exatamente. Então já tá um... Leita e rola. Exato. Já tá o quê? Uns sete, oito anos aí? Não. Eu tenho... Tenho dez. Tô indo pra onze anos de jiu. Caramba. Onze anos de jiu já. E quantas vezes por semana consegui no... Agora tá mais difícil. Depois que eu peguei a preta, veio a pandemia. Eu peguei em 2019, né? Aí veio dois anos de pandemia. E aí depois a pandemia tudo aqueceu novamente. Eu tô meio parado. Foi pra conseguir pegar uma preta... Além de dez anos, né? Você ficou? Dez anos. Dez anos pra pegar. É tempo, hein? É tempo, hein? É gente que você tem que mobilizar, né? É, participar de campeonato e tudo. Pagar os caras no Pix. Tem o maior irmão, irmão, irmão. Só que, mano, mano... O Gil é um negócio louco, né? Quem entrou no Pix aí, mano? Bate aí. É a época do G3, por exemplo. Eu andava com kimono na mala. Aí chegava numa cidade e colocava no Twitter ainda. É mesmo? Galera, tô no hotel tal. Se tem alguém aqui que treina a Gil, me busca aqui que eu tô afim de treinar. Tá brincando? Brotava a gente do chão. Caramba, velho. É, eu treinava. Quando eu peguei a faixa marrom, eu parei de fazer isso. Por quê? Porque aí, marrom, você pega da cintura pra baixo, né? Como assim? Até a faixa roxa, o foco é mais a cintura pra cima. Então, é armlock, estrangulamento, americano, homoplata. Quando você pega a faixa marrom, começa a rolar chave de joelho, chave de tornozelo. Aí você começou a machucar a galera. Tipo assim, ou eles me machucaram, né? Eu falei, aí eu falei, não vou arriscar mais. A primeira academia que eu fui com o cara vendo uma americana no meu pé direito. Arregaçou. Quase estralou meu pé. Falei, ô, vou fazer show hoje, velho. Tá doido, mano. Tá até um desespero na hora. Como assim fazer show? Aí eu falei, ô, mano, você não falou pros caras que eu sou músico, não. O cara quase levou meu pé pra casa, velho. Caramba, mano. Aí conversei com o meu sensei, né? Ele falou, ó, eu te aconselho faixa marrom e preta treinar só na sua academia, porque a galera vem... Vem pra quebrar mesmo. Aí na academia a galera dá uma respeitada, porque... Respeito. Você tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Tanto aí campeonato mesmo, preta e marrom, eu não fui, não. Porque aí os caras vêm firme, né? Porque aí os caras pegam, e a maioria, na faixa preta, a maioria dos campeonatos, tá valendo grana também. Ah, o cara vai pro pau mesmo. Campeonato Brasileiro, agora, se eu não me engano, quem ganhou no... Na minha categoria peso médio, acho que foi oito conto quem ganhou no campeonato. O cara vai pro pau mesmo. Mano, os caras, tipo, que vivem disso, os caras falam assim, não, eu vou levar o pé desse aí pra casa. Eu falei, não, deixa ele aqui no pedal. Os caras vêm só na pura quiropraxia. É, agora eu treino assim, treino com amigos, né? Vou começar a treinar agora com o Clebão do Alcubo, que é preta também. Sério, mano? O Clebão do Alcubo é perigosíssimo. Tá brincando. Ele é, velho. Ele deve ter, acho que, oito ou mais, oito anos de preta ou mais já. Ah, de preta? De preta. Nossa! Não é nem de jiu-jitsu, é só de faixa preta. Não dá pra brincar muito, você fala. Não, não dá. Vou começar que ele já é alto, né? Tem quase 1,90, né? Nossa! Tem uma galera aí, o Duca também, né? O Duca também é preta, o Deio acho que é preta também. Caramba, mano! O Deio já era pra ser faixa coral, já, porque ele tá bem mais sempre que todo mundo, né? Só que ele treina dois... Existe faixa coral? Tem uma depois da preta? Nossa! Depois da preta, você pega, acho que, cinco graus na preta. Cada grau é equivalente a três anos. Ou seja, depois de 15 anos de preta, você pega a coral, que ela é preta e vermelha. Aí você fica, não sei mais quantos anos, acho que são 20 ou 25 anos, que você junta tudo de preta. Aí você vai pra amarela, pra branca e vermelha, até você pegar a vermelha. A faixa vermelha são 50 anos de faixa preta. Que isso, gente! É o mestre Miyagi. Esse daí, tipo assim... Nossa, eu ia... É o Miyagi. É tipo o seu Miyagi. Não dá pra brincar com o cara disso. Eu ia começar, nem vou mais. Muito tempo, né? Sem fazer a conta, mano. Não tem... Mano, eu vou morrer, mano. Eu ia pegar só no milênio. Não, mas a preta, você tá com quantos anos agora, Brunão? Jesus voltando e você... Jesus voltando e ele pegando o primordial da branca. É, na Milok aqui, ó. Só um minuto, Jesus. Só um minuto. Peraí. Você tá com quantos anos agora? 36. Ah, você é novo, pô. Ai, mano. Você é novo. Você tá com quantos anos? Eu vou fazer 41. Olha aí. Tá louco. Tá de boa. Jesus volta, Brunão. Peraí, Jesus. Agora que eu peguei o quinto nível da preta aqui, Jesus. Pô, tô indo pra azul, tô indo pra azul. Deixa eu pegar a coral, deixa eu pegar a coral. Mas dá pra você pegar a preta aí, pô. A galera fala que é um xadrez, né? Humano, né? É um xadrez, mano. E te deixa mais controlado, né, mano? Você não fica mais... Mais agressivo? É. Eu tô precisando... Você começa a... Tem as minhas brincadeiras com os caras. A ter um domínio próprio, vai. Vamos pra... Você começa a ter um domínio próprio melhor, assim. Você equaliza primeiro, você dá uma mixada antes de qualquer resposta. Você fala... Não, peraí, tá sobrando um pouco de 80 aqui. Deixa eu tirar esse 80. Deixa eu tirar esses 10 caras. Joga os princípios cristãos aí. Chacra, essas coisas. Não. Mas é quase que, tipo assim, no tatame você tem uma reverência, né? Você antes de entrar no tatame, você cumprimenta o tatame. Você não pode... Você pode nunca começar cumprimentando, tipo, os amigos, assim. Você começa do mais graduado até o menor. Pode ter o seu pai no tatame. Se ele é faixa branca, você vai primeiro no mestre, depois no faixa marrom. Tem toda uma hierarquia. Um amigo meu que tava em casa agora essa semana, ele treina já tem sete anos, todos os dias, né? O Marcos. O Marcos treina? Todos os dias. Nossa, olhando pra ele, eu não falo nunca. Esse é o perigo, né? Ele tá na roxa, eu acho. E nem sei qual que é a classificação depois da branca. Se ele é roxa, ele já é perigosinho, hein? O próximo é maluco. Ele falou que o perigo é os faixas brancas. Ele falou, mano... Por quê? Se você treinar... Ele falou, mano, sei treinar... Ah, ele quer vir pra... É, em São Decido. São Decido, ele quer... Ele quer evoluir, né? Na maioria das vezes, eles se dão uma... É, lógico. Ele falou, cara, ele indo roxa com roxa, roxa com marrom, com os caras ali. É um xadrez mesmo, tá ligado? A galera tá ali pelo... Mano, todo mundo quer evoluir. Não quero te ferrar, você não quer... Ele falou que o faixa branca, não. O cara tá foito, ele quer... E o sonho da vida dele é conseguir falar com os amigos que ele conseguiu finalizar com o roxo. Mas não vai, né? Ele vai com tudo. Esse cara vai sem dó. Não, de faixa roxa pra frente... O roxo, ele tá sempre, pelo menos, dois golpes na sua frente. Marrom e preta, você fala... O cara tá te dando o braço aqui, você fala... Mano, vou pegar o braço. Vou finalizar esse marrom, vou finalizar esse preto. O cara tá te dando o braço, não vai nesse braço, não. Não vai. Ele tá uns cinco golpes na sua frente, vai ficar rindo da sua cara depois. Se você não dormir no peito dele. É loucura. É loucura. É um xadrez, né? Aquilo que você falou. É um xadrez. E a gente fala que o jiu-jitsu é feito pra pessoa indefesa, assim, raquítica indefesa. Você vê um moleque magrelinho... É melhor não mexer. Mexe com ele não, mano. Mexe com ele não. A prova é o Minotauro e o Bob Sapp. Vocês já viram essa luta? Não, já, já. Um negrão grandão aqui, assim. Ele dando um monte de soco aqui e o Minotauro só desviando. Na hora que sobrou o braço, ele engatou um armlock lá. Finalizou. O cara teve que bater, perdeu a luta. É o meu caso, né? O tamanho dessa porta, né, velho? Se ele passar a reta aqui, ele não entra aqui, não. Caramba. Tem que ser de um metro. Foi no Pride ainda, não foi? Foi no Pride. Foi no Pride. Não tinha luva, nada dessas proteções. Quem tá pra vir, trocar uma ideia com a gente aqui é o Charles de Bronx. É mesmo? Tá pra vir aqui, trocar uma ideia. O pessoal fala que ele é humilde, hein, mano? Tamo tentando. Fala que ele é muito humilde. É. Então, Gil, você vê um menino raquítico, magrela, assim, é melhor... Você entrar no tatame. Que é o meu caso, né? Vou pegar aquele franguinho ali. Não vai, não. Se ele tiver uma faixa roxa, então, não vai mesmo. O roxo já é perigo. Primeiro que já são rápidos, né? Sim. Eles são muito rápidos. Então, gente, você viver na rua e olhar assim, raquítico, magrinho... Toma cuidado. Vestido de teletubbies, me deixa quieto, né? Deixa o Tim Kewink de boa, irmão. Ele vai na barriga aqui, ó. É. Só... É o ursinho carinhoso, não mexe, não. Você e teu irmão, mudando de assunto, você e teu irmão são quanto tempo de diferença de idade? Um ano só. Um ano só? Um ano e... 40 dias, 45 dias. Então, o jiu-jitsu começou cedo em casa. É. Não, a gente brincava muito, né? O meu pai, ele é faixa preta de karatê, né? Ah, aí de família mesmo. Meu pai é faixa preta de karatê. E ele treinava a gente desde moleque, a gente só apanhava dele. Ele falou, não, quero saber de karatê, não. A gente nunca treinou karatê. Mas karatê e jiu, qual que é? O jiu, ele é só imobilização, né? O karatê é violência, é soco, é chute. É sério? É mais violento o karatê. É mais violento. O Fabinho, ele vem, ele vem aqui, né? Vem, vem, vem. O Fabinho já era pra ser... Se ele não tivesse parado, eu tenho três anos de preta, o Fabinho era pra ter uns sete anos de preta já. Nossa. Ele começou no Gil primeiro, mas não graduou nem pra Azul, aí parou. Aí foi fazer maitai, aí parou. Ele, ah, vou lutar mais não. Aí foi fazer teologia. Agora tá brigando com todo mundo. Vai ter assunto amanhã, então. Agora começou a treta mesmo. Tá batendo em todo mundo, velho. Faixa preta na teologia. Ele é faixa preta na teologia, né? Então ele vai vir amanhã. É bom. Mas é bom de Bíblia, ele é bom. O Espírito Santo realmente desceu? Ele desce? Desce aonde? É terreiro, por acaso? Ele baixa? Dá um load, por acaso? É USB? O que que é? Mas me fala, e a música na vida de tu e teu irmão, desde cedo? São filhos de pastores? Não, não. Meus pais não são pastores, mas o meu pai é guitarrista e ele tocava na igreja, né? Então a gente, desde moleque, tem um cara que hoje mora aí em Campo Grande, chama Fernando Gomes, ele tocava bateria lá no Brasil Paracristo do Itaim e ele usava uma gope amarela de acrílico, mano. Nossa! Era quatro tons aqui, o tom parecia uma nave espacial, porque eram os tons ficados na vertical, assim, sabe? A parede, né? Então eram os quatro tons aqui, acho que era 12... Não, era 10, 12, 13, 14. Já era um surdo em cima. É bom pra gravar uma pisadinha, né? É. E o surdo de 16, se eu não me engano, ela tinha dois bumbos já, nessa bateria de acrílico. E chamava a atenção da gente, por ser criança, né? Você ficava... Ficava doido, ficava doido. E aí, terminava o culto, a gente ia lá e sentava na bateria. Então, tipo assim, minha vida na bateria mesmo começou aos quatro anos de idade. O Fabinho, quando eu completei cinco, o Fabinho também começou a tocar. O Fabinho era bateria. Até os 15 anos ele tocou bateria. É. Evolução natural do músico. Então vocês eram bateria. É. O Fabinho é do time de vocês que saiu da bateria. A evolução natural do músico é sair da bateria. Ela evoluiu, virou alguém na vida. Pega o meu kimono. E ele... A gente começou na bateria, mano, com quatro anos, tocando na igreja. O sonho... O meu sonho, o sonho do Fabinho, era ser o baterista de domingo, né? É. Todo mundo quer tocar no culto de domingo, né? Só que ninguém deixava, mano. Ninguém deixava. E minha mãe, ela era do grupo das irmãs, se chamava o Febra, que chama até hoje, né? União Feminina do Brasil para Cristo. E aí colocaram a gente para tocar com o Febra aqui. Era recorde de público toda vez, né, mano? Culto das oito da manhã, lotado. Quatorze pessoas. Quatorze? Chegava lá, tinha... Sinta ceia, só era quatorze. Sei lá, seis, oito pessoas. Nossa. Contando eu e meu irmão, meu pai no violão e minha mãe cantando. Tinha umas três irmãzinhas lá na igreja. Era o público que a gente tocava, assim. Mas todo culto de domingo, Bruno... A passagem de sonho era quatro horas da tarde. A gente chegava lá três e meia. Meu pai falava para o meu pai, pai, vamos chegar mais cedo, porque o pessoal chega só às quatro. E a gente pode ficar tocando na batera lá. Dá tempo de ir? É, dá tempo de tocar. E a gente ficava tocando até a galera chegar. O batera nunca chegava no horário. Aí o pessoal... Você conhece Homem de Guerra Jeová? Vamos tocar, Homem de Guerra Jeová. Tome. Vamos tocar pelo Senhor. E ir embora. Ele é o leão da tribo de Judá. Celebrar. E aí a gente ia tocando. Aí dava. O culto era às dezoito. Dava às cinco e meia, cinco e quarenta e cinco. Dez para seis. Eu olhava para o Fabinho. O Fabinho, ele não vem, mano. Hoje a gente. Hoje a gente toca de dúvida. Dava às seis e um. O pastor orando para começar o culto. Ele entrava com um bag nas costas. Foi aí. Mano do céu. Pastor ensandecido, né? Nossa, aí o líder do louvor, que era irmão dele, né? Virava para a gente e falava, sai daí. Agora vocês vão ver como é que toca a bateria de verdade. Aí a gente saiu. A vida inteira assim, velho. Aí hoje você foi tocar para ele ver. Não, aí tipo assim... Pode aprofundar nesse assunto aí? Pode, pode. Mano, aí completei nove anos. Meu irmão com oito, né? Esse baterista, ele jogando bola, caiu e quebrou a mão direita. Por isso que eu falo, futebol é perigoso. É melhor fazer Gil. Gil, você não vai quebrar nada. É só dar três tapinhas lá. Só torcer. Você vai avisando. Vai estender. É só não arrumar briga. Só não arrumar briga. E aí o líder do louvor falou assim, vai ter a Santa Ceia Nacional. Vocês aguentam? Vocês seguram a onda? Claro. A gente está aqui todo domingo. Oito anos. A gente conhece. É. A gente conhece. Eu com nove e o Fabinho com oito. A gente conhece o repertório. Mano, mas é novo. É novo. É novo para assumir um contão, mano. Mas, na minha cabeça, Santa Ceia Nacional era um nome que deram para a Santa Ceia que ia ter na nossa igreja. 120 pessoas. A do Itainha, não é aquela Brasil gigante de São Paulo, não? Não, a gigante é da Pompeia. Ah, tá. Então, a Santa Ceia foi na Pompeia. Quantas pessoas? Nossa, lá cabe muita gente. Os bancão de madeira, tipo assim, sentado, era 5 mil. Nossa! E foi o grupo da tua igreja que foi tocar. Isso. Nossa! E aí? Era a igreja sede lá de São Miguel, né? E aí a hora que você chegou? Maluco, quando eu cheguei lá, velho, que eu olhei assim... Olha, essa xícara aqui era bateria. E o palco era isso aqui. Aí imagina uma criança de 9 anos, que a gente tocava meio que se apoiando no banco, né? A gente nem aguentava sentar no banco e tocar no bumbo, né? Sim. Aí eu olhei assim, eu falei... E olha lá se os caras tivessem colocado o microfone na batela. Não, era ou um 58 no bumbo e um 58 de ouro. Vai que vai, né? Bluegrass. Duro. Não, mas vocês tocavam junto? Vocês ficavam revezando? A gente revezava, é. E era mó briga em casa, tipo assim, culto das irmãs, que a gente tocava de manhã, tinha que ser número par. Se tocasse três louvores e um tocasse dois e o outro um, era mó treta. Era mó treta. Então, tipo assim, se os apolinários, né? Que aposando, não sei se vocês sabem, apô de apolinário e sã de santos. Você tá brincando? Ah, não é aposando? Os nossos filhos são aposando o RG, de verdade. Ah, vocês conseguiram? Agora ele, meu irmão, é uma farsa. Mano, apolinário e santos? Alexandre é apolinário do santos e Fábio é apolinário do santos. Caramba, velho. O meu pai virou pra mim e falou assim, né? O meu mundo acabou agora. Tudo, a minha vida era uma mentira. O meu pai falou assim, meu, eu tô feliz por vocês. Eu não sei se eu tô triste ou se eu tô feliz. Eu falei, por quê, pai? Ele, porque os apolinários estão acabando em vocês. Nossa, que pesado. Caramba, pai, que pesado. Como assim, acabando? A gente é apolinário. Ele falou, mas seus filhos, não. Falei, não, mas o apolinário tá lá. Ele falou, então, eu tô feliz por isso. Vocês estão começando uma nova geração. De vocês pra frente e aposar. Até vocês foram apolinário do santos. Agora vocês pra frente e aposar. Caramba, mano. E ficou composto, né? Tipo assim, Maria Eduarda, Luiz Henrique, Pedro Henrique. Então, Samuel Aposão, os meus. E Sara Aposão. O do meu irmão é Nicole Aposão, Lucas Aposão e Helena Aposão. Vocês conseguiram fundar uma família, mano. Fundar uma família, velho. E teve que, tipo... Não, a mulher falou assim, mas você não é Aposão. Você é apolinário do Santos. Falei, não, mas eu sou músico. Meu pseudônimo é esse. Onde que eu vejo? Deixa eu colocar no Google. Aí, quando ela colocou no Google, que apareceu um monte de coisa lá. Tá bom, então eu vou colocar, mas é nome composto, hein? Sua filha quiser tirar esse nome, ou seu filho quiser tirar esse nome, eles nunca vão tirar. Falei, mas não é pra tirar. Pode, pô. Porque aí só pegou o sobrenome da esposa, né? Tipo, Samuel e Sara Aposão de Oliveira. Oliveira é da minha esposa. Do meu irmão Hidalgo, que é da esposa dele. Ano que vem vai rolar um Bernardo Vona, então. Vona é verdade, ele pode ter sobrenome. Vona é um nome forte, pô. Eu só conheço você de Vona, só. A galera ficou absurdada que não tem no meu RG. No meu Vona. Achava que era sobrenome mesmo. É mesmo? E de onde que vem o Vona? Nossa! Tá com o tempo aí? Tá com o tempo? É os meninos da banda, mano. Começou com o Pavarotti. E aí a gente ficava zoando assim. Falou, mano, é só você puxar um negocinho que o Vona já começa a cantar. Ele não deixa... Terminar a frase. Aí a gente ficava assim no aeroporto, falando, fica vendo. Aí começava. Você tá sentado... Andando ele. No trono. É der. É der. Ó o melismo do Brunão. Duh. E começava. Aí os caras, mano, ele ia rachar o bico nas costas dele. Aí o Moisés, o bachista, ele é terrível nos apelidos. Ele é muito bom. Aí ele começou. Nossa, mano, é o Pavarotti. Tudo canta. O Pavarotti, tudo canta. Não sei o que lá. É o Pavarotti. Aí ficou o Pavarotti uns meses. Aí de Pavarotti foi pra Pavão. Pavonesco. Pavonesco. Pavão. Vonesco. Vonesco. Vonei. Vonei e Vona. Vona. Foi evoluindo. Aí, ó. Parou no Pokémon. Parou no Pokémon. Parou no Vona. É isso aí. Virou sobrenome. E aí, velho... Mas que louco saber que vocês dois eram batera. Eram batera. Aí nessa senha aí... Mas você já era o melhor. Não. Não. Fabinho é gruveiro, mano. Esses dias ele postou... Ele ainda toca. Semana passada. Ele ajuda o pastor na igreja aqui. Então ele faz Guaratinguetá. Acho que no sábado e de domingo ele faz em Cruzeiro, lá perto do Rio de Janeiro. E aí ele postou a foto ele tocando batera. Porque ele tá na igreja pra servir mesmo. Então lá ele não tava tocando baixo. Ele tava tocando batera. Cara, mas esse lance de tocar junto e ter que revezar... Dá uma esticada muito louca, né? Porque você quer melhorar, porque você tem um... Tem uma competitividade. Tem uma competitividade ali que faz você crescer, né, cara? É, mas... Sei lá, velho. Acho que eu e o Fabinho não... É porque eu tive isso com um brother meu, assim. É? Ele era batera, a gente tinha que revezar. Mas vocês não eram irmãos, não? Não, mas assim, vivia junto toda hora. Era o meu melhor amigo. E só tinha nós dois de batera na igreja e não tinha um domingo de um do outro. Todo domingo a gente tocava junto. Então ele fazia uma, eu fazia outra. A gente revezava, assim. Só que aí todo mundo... Tipo, a gente ficava... Aí do nada eles sacavam as da manga, assim. Falava, caraca, velho, eu preciso... Onde ele arrumou isso aí? Onde ele arrumou? É. O que ele tá assistindo que eu não tô assistindo? O que ele tá vendo e tal? Aí eu comecei também a... É, eu e o Fabinho, a gente tinha isso com outro batera. Entre nós dois não rolava isso daí, não. E aí, mano, chegou nessa ceia. Era a maior briga pra ver quem ia tocar primeiro, né? Aí eu falei, vai lá, Fabinho, você toca. Ele, não, não, vai você, vai você. Eu falei, mano, você sempre quer tocar primeiro? Não, vai você. Foi uma briga, uma briga. Aí o líder falou assim, ele falou, e aí, quem que vai tocar? Eu preciso de alguém. Eu falei, tá, eu vou. Aí era o único, né? Falei, ufa, o único. Vai, calminha. Vamos tocar o único, né? É, mano. Coroamos e tal. Quando chegou na vez dele, ele falou, ó, ele é o leão da tribo de Judá. Eu falei, se lascou. Porque a gente tocava aqui, né? Desse jeito. E a baqueta, mano, pesada, o braço dele começava a cansar, velho. Saía toda hora. Ia diminuindo. Ia diminuindo, aí o cara falava pra acelerar e tal. Conclusão, chegou no final, minha mãe vem chorando. Aí eu falei, Fabinho, a gente foi péssimo, mano. Olha a mãe. A mãe tá chorando. Aí minha mãe, eu sabia que Deus ia honrar, porque Deus dá dupla honra. Vocês foram demais e não sei o quê. Ai, que da hora. Falei, vamos ouvir o pai. O pai é músico, né? Falei, e aí, pai? Ele falou, meu, vocês arrebentaram. Não, que orgulho que eu tô de vocês e não sei o quê. Falei, mano, legal, mas eles são pais, né? Eu com nove anos. Falei, eles são pais, beleza. Falei, Fabinho, amanhã a gente toca no domingo, mano. Vai ser nosso primeiro culto de domingo e tal. O negrão chegou no domingo. A gente fez o ensaio normal. Aí tinha o quartinho dos músicos. A galera não tem mais isso hoje, né? Mas agora é camarim, né? A gente tinha o quartinho dos músicos. Com a prateleira lá que tinha as guitarras, o baixo e tal. Aí o líder falou assim, vamos orar. Aí reuniu, coral e banda. Nessa época, orava. É, orava, né? Não só chegava e já ia tocar, né? Eu nunca vi isso, Bruno. É, mano. Tá bom. Aí dava umas 30, 35 pessoas no máximo, assim. Aí o líder do louvor falou assim, Fabinho, Alexandre, vem cá. Aí eu cheguei no ouvido do meu irmão e falei, vai falar que a gente arrebentou, Fabinho. Soberbinha já, né? Já. Já se sentindo, porque... Ah, detalhe. No final, eu falei pro Fabinho assim, eu falei, Fabinho, quantas pessoas você acha que tinha aí? Mano, criança não tem noção, né? Criança não tem noção. Tipo, se tem 300 pessoas, pra criança tem mil. Aí tinha mais ou menos umas 6 ou 7 mil pessoas, porque tinha muita gente pra aí, é muito grande lá. Aí eu falei assim, quantas pessoas você acha que tem, Fabinho? Ele... Ah, 2 milhões. Aí eu exagerado, né? Vocês trabalhavam no Datafolha, hein? É, tipo isso, né, velho? Aí eu falei... É o contrário, o Datafolha ia ser 100 pessoas. É, se fosse em marcha. Se for outra parada, né? É outra coisa. É, exato. Aí, mano, eu exagerado, falei, que 2 milhões, meu? Deveia ter umas 12 milhões de pessoas aqui. Falei, agora já era, Fabinho. Agora, ó, é Japão, é África, Estados Unidos. Olha a cabeça, velho. Mano do céu. Agora a gente... Mano, vamos rodar o mundo. Estourou no norte. Nem existia internet, velho. Ninguém sabia que tinha os dois filhos de Francisco lá tocando, né? Mano, aí chegou no domingo e ele falou, ó, o Fabinho e o Alexandre de Tocar, ontem lá na sede do... Outro sede de oficiais. Não, sede de oficiais da Renascer. Na Santa Sede Nacional e tal. E eu quero apresentar para vocês a vergonha do Brasil para Cristo. Eita! Eu com nove, meu irmão com oito. Como assim? É, as escolinhas de Jeová, mano. A gente olhou assim. Aí ele falou, ó, faz o seguinte. Fala para o pai e a mãe de vocês. Não gastar mais dinheiro com aula, não. Vocês vão nascer para isso. Caramba! Vocês batendo palma, é fora do ritmo. Ontem eu não aguentava mais o meu braço aqui, ó, e vocês tocando tudo fora. Fiquei com vontade de abrir um buraco no chão e me enterrar lá. Caramba! Era o Lúcifer o menino do louvor lá. Tipo isso. Acho que o Lúcifer estava assim do outro lado, ó. Seguro! Menos, menos. O Lúcifer vai namorar. Caramba, velho. Bateu, velho. Bateu. Mano! Negrão, deu uma crise de choro em mim e meu irmão. Mano, oito anos, irmão. Pois é. Você não fala isso para um animal, né, mano? Não fala, mano. Deu uma crise de choro em mim e meu irmão. E aí, acho que até esse choro foi Deus que colocou na gente. Por quê? Primeiro coach do Brasil. Meu pai ganhando, velho, campeonato de karate e tudo. Hoje eu sou pai. Mano! Eu falei do domínio próprio, do autocontrole, mas se mexe com o seu filho, mano. Teu pai estava lá? Meu pai estava na igreja, não estava na sala. Aí meu pai... O que está acontecendo? Porque vocês estão chorando, mano. Chegou o culto de domingo. Ele diz... Igual a Chiquinha. E não falava, mano. E a gente não falava, mano. Aí depois que a gente explicou e tal, ele falou, meu, se tivesse me falado lá, eu falei, eu sei. Acho que foi Deus que não deixou a gente falar, né? Enfim. Isso com nove anos. Passou um tempinho aí. Com doze anos, minha mãe fazia aquele ciclo de oração em casa, né? Aí eu chego da escola, mano. A irmãzinha pretinha, velho. Dessa cor aqui, assim. Cabelo branquinho. Ele falou, menino, vem cá. Irmã, eu não sei o que ele faz. Aí eu falei, pronto, lá vem, mano. Moleque, né? Tinha doze anos. Aí ela falou assim, eu não sei o que ele faz, mas eu vejo ele com o microfone na mão e rodando o mundo. Aí eu, pronto, mano. O cara falou que eu não tenho talento. Gerou outra crise. Agora está falando que eu estou com o microfone na mão. Vou virar pastor agora ou vou virar sei lá o quê, né? Na minha cabeça, né? E eu, com nove anos de idade, comecei a estudar com o Fernando Falvo, que era o batera do Ademar de Campos. A gente ia nas reuniões de segunda-feira lá no Centro Professorado Paulista, que o Ademar fazia. Nove anos comecei a estudar com ele. Falei, pô, estou estudando batera, mano. Ademar vai estar aí com a gente. Ele é um querido, velho. Ele é um querido. Um general, né? E aí eu falei assim, agora com o microfone, o que tem a ver, mano? Negrão, hoje eu vou para todo canto com o microfone na mão, velho. 26 anos depois, eu estava no Japão, velho, com o microfone e foi quando eu me dei conta. Foi a primeira vez que eu preguei assim, eu estava com a oficina no Japão. Aí eu falei, mano, eu estou com o microfone, velho, eu não estou acompanhando ninguém. Você estava pregando? Estava pregando, porque o G3 foi tocar e aí armaram um workshop, porque eu tinha acabado de lançar o som dos tambores. Sim, sim. E rolou um lance interessante lá. A música que o Coral Resgate participou, com o Baru, que fala poder no nome de Jesus, sim. E nesse daí, eu faço um solo usando só tambor. Não sei se vocês acreditam nisso daí, mas é tipo tambor profético mesmo. E aí chegou uma tiazinha lá, pediu para a mulher traduzir para mim, porque ela só falava o Nihongo, o japonês. E aí ela falou, fala para ele que, por mais de 10 anos, eu estava andando assim, toda curvada. Caramba. E aí tem um coral que estava repetindo uma frase que eu não sei o que é. Olha que bagulho louco. Eu não sei o que é, mas ele tocava só nos grandão ali, que era no surdão. E quando ele tocava, eu sentia uns negócios nas minhas costas e agora eu estou ereto aqui. Caramba, mano. Eu falei, meu Deus do céu, mano. E eu pregando, né? Eu falei, mano, tiazinha, me veio a memória lá com 12 anos de idade. Eu falei, tiazinha, eu estou do outro lado do planeta, mano, literalmente. Falando para brasileiros, uma galera interpretando para a galera que só falava o Nihongo. Eu falei, mano, isso aqui que é o microfone, velho. Caramba, mano. E aí quando eu fui ver, foi Estados Unidos, foi Espanha, foi África, foi um monte de lugar. E aí aquilo que eu falei para o meu irmão lá na Santa Ceia, falei, Fabinho, agora a gente vai rodar o mundo. Está acontecendo, mano. Hoje está acontecendo, meu irmão acabou de chegar dos Estados Unidos, pregou em várias igrejas lá, está pregando no Brasil inteiro. E, tipo assim, através da música, a gente vai com o instrumento e depois prega. Foi louco, mano. Que loucura, mano. E, Fabinho, eu vi que, tipo assim, mesmo a história de José, não preciso contar a história de José, porque você já conhece, mas até quando ele estava nu lá no bolso, passando frio, passando fome, fazia parte do projeto de Deus. Esse, o Lúcifer que você falou, ele foi a chave principal da minha história e da história do Fabinho. Eu sempre falo isso, porque se ele tivesse feito igual aos meus pais, hoje ia existir o Alexandre, o Fábio, a Polinário dos Santos, talvez o engenheiro, o médico, sei lá o quê, o cara do marketing, menos músico. Sim. Porque com essa palavra que ele deu, mano, eu me trancava, Bruno, coisa de oito, dez horas por dia. Eu chegava da escola, pegava disco do Banda Rara, Resgate, Oficina G3, Michael Jackson, Earth in the Fire, toda essa galera que meu tio escutava e as coisas da Gospel Records na época, e ficava tocando o dia inteiro. O meu irmão pegou as baquetas e deixou de lado. Ah, foi nesse momento? A gente tinha que empurrar a baqueta para ele. Se existisse a palavra depressão na época, o Fabinho teve depressão. Caramba, mano. Ele não queria saber de baqueta. Ele disse, mano, não quero, velho. Eu falei, Fabinho, vamos lá tocar, mano. Humanidade ali do Banda Rara, vamos tocar. Que era um lance que ele gostava de tocar. Ele disse, não, não, não estou afim, vou jogar bola com os moleques lá na rua. Ele não queria. Aí, com 15 anos, quando ele estava com 14 para 15 anos, o pastor da igreja colocou a minha família em uma congregação, e lá não tinha banda. Aí o meu irmão falou, pai, o que é aquela guitarra de quatro cordas ali? Em algum baixo. Aí um cara ali, vai te contar essa história, pergunto para ele amanhã do Elias, que foi o primeiro professor dele. O Elias colocava uma fita com uma caneta mostrando, qual casa que era. Pegou uma folha de sulfite, desenhou o braço, e aí ele teve que ficar decorando. Só que até isso acontecer, meu pai falou para ele assim, o pai vai tocar tudo com pestana. Pestana é esse dedo aqui. Onde esse dedo estiver segurando a corda de cima, você vem atrás. O Fabinho tocava todas as músicas, só que esses dois dedos aqui. Só na mizona e na lá. Não saia dessas duas cordas. E hoje todo mundo conhece o trabalho dele aí. Mas foi aí que ele entrou para a vida da bacharia. Foi para o baixo e não largou mais, onde é produtor musical e tudo. Mas nossa história é basicamente isso. O Baruch apareceu quando eu tinha 16 anos. Foi aí que você entrou em algum ministério mais relevante. O Baruch é irmão da pastora Raquel, que era a minha pastora na época, com o pastor Isaías. E aí, quando ele me viu tocando, ele me levou para começar a tocar com ele. Dois anos depois, o Fabinho entrou. Mas aí, dos 10 até esse 16, você evoluiu na batéria para caramba também. Sim, eu comecei a estudar com nove anos. Seis anos eu comecei a estudar com Marquinhos, que era uma batéria lá da igreja. E com nove anos, quando eu vi o Adhemar de Campos tocando com o Fernando Falvo, eu falei, eu quero estudar com esse cara. Eu estudei com o Fernando Falvo dos meus nove até os meus vinte e uma. Nossa! E o que era legal? Meu pai me levava, eu pequenininho, e o Adhemar sempre ministrou muito para os músicos dele. Então, tipo assim, o cara ia me passar sincopation, sei lá. Ia passar coisas de colcheia e semínimo. Ele ia explicar aquele fundamento, ele falava, vamos ver aqui, quando rolavam as guerras lá. Olha só! Aí ele abria a Bíblia e começava a falar. Josué, quando deu a volta lá na muralha, não sei o quê, não sei o quê. Aí meu pai olhou e falou, eu gostei desse professor, o cara está falando de Bíblia com ele. ao invés de só falar de rudimentos. Então, o Fernando me ministrou e me deu aula de batera. Até os meus vinte e um anos. Deus foi cuidando da gente. E a gente, tipo assim... E onde que entrou essa abrangência musical? De groove? Mano, meu tio, velho. Muito alecido. Meu tio, ele faleceu agora na pandemia. Meu tio era gerente de banco. Ele chegava... Era um ritual dele, ele chegava em casa. Aí a gente falava, Fabinho, o tio chegou. Porque o meu pai, quando ele se converteu com a minha mãe... Mano, meu pai tinha um monte de quadros do Bruce Lee, que ele era fã do Bruce Lee e tal. Tinha um monte de disco bom, jogou tudo fora. Todo mundo passou por essa época. Todo mundo colocou na cabeça dele que você era do diabo, que não podia ouvir e tal. Jogou tudo fora. Só que o meu tio, uma vez, chegou e falou assim, vocês são músicos, vem aqui escutar um negócio contigo aqui. Aí o meu tio tirava o sapato, pegava o vinilzão dele lá. Quando ele colocou o Barry White, que a gente escutou, o cara com aquela vozona grave e tal. A gente mostrou um outro. Mostrou o Earth in the Fire, depois mostrou James Brown, depois mostrou Michael Jackson. Começou a mostrar as coisas. Só 70 e 80 de disco de música. Esse cara é maluco. A gente falou, mano, esse som não tem na igreja. Minha mãe escutando o Guilherme Vitor, o Zé de Paula, a Vitorino Silva, só essa galera. Aí ele mostrando um som desse, mano, quando eu escutei James Brown, eu fiquei maluco, velho. Fiquei maluco. Falei, não, quero isso aí. Aí, quando meus pais não estavam em casa, eu ia para a casa, que era no mesmo quintal, ia para a casa do meu tio, colocava o James Brown e ficava batucando na perna. Não, quero tocar igual esse bater aí. Aí foi onde entrou o groove, comigo e com o Fabinho. E aí, quando começamos a tocar com o Baruque, foi rolando tudo isso daí. Veio a geração... Ah, então foi vocês dois que já foram tocar com o Baruque direto? Não, eu entrei primeiro. E o Baruque também estava no início ali do rolê, né? Estava no início. Que ano que é isso? Bom Pastor ainda, 96. 96. Era o Quanto Amor ali? Foi antes. Era o Tua Presença. Tua Presença. O Quanto Amor, eu já gravei a música já com ele. Gravei uma música só. As outras baterias que ele fez foi o Albino. O Fabinho começou com o Baruque em 2000, na mesma época que ele já tocava com o Tales, né? Todo mundo pensa que a gente começou a tocar com o Tales na sala do pai, mas o Fabinho teve uma banda chamada Efeito Preto. Então, eles tocavam na noite paulistana e o Tales enfiando o cachaça, a droga no meu irmão e o meu irmão só recusando. O Tales era loucácio. O Tales era loucácio, 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 mano. Loucácio. Mas o mais interessante de toda essa história, mano, é o quê? A Bíblia fala para a gente dar honra quem merece honra, né? E eu tive uma pessoa, além dos meus pais, uma pessoa-chave para a minha vida, a vida do Fabinho, foi o pastor Isaías. Não sei se esse vídeo vai chegar nele, cadê a câmera aqui, né? Pastor Isaías Soares, mano, que é o pastor lá da Vila Jacuí, que é o cunhado do Baruque. O que ele fazia com a gente? A gente, com 12, 13 anos de idade, ele falava assim, que hora que vocês chegam da escola? O pastor, a gente vai chegar às 11h30, meio-dia, e almoça. Almoça e desce para a igreja. Mas o que tem aqui? Desce para cá. A gente chegava lá, ele estava fazendo teologia, a gente sentava, mano, ele pregava para a gente. Eu, Fabinho, Eliseu e Moacir, que era a banda. E pregavam para a gente, mano. Depois eu pergunto para o Fabinho, ele vai falar para vocês. Pregavam para a gente, terminava de pregar, e agora vocês têm alguma coisa para fazer agora? Porque tem culto hoje, hein? Não, a gente tem nada para fazer. Então vamos fazer o seguinte. Mano, ele falava para a gente pegar aqueles bancão de madeira que tinha na igreja, lembra aqueles antigão? A gente levava tudo para o estacionamento, um sal de 30 e lá vai pedrado. Ô, pastor, mas a gente vai ter que ficar à noite. Não, vocês tomam banho lá em casa. Fiquem em paz. Aí levava tudo para lá, dava uma faca para cada um e a gente tirando chiclete debaixo do banco. Tirando chiclete debaixo do banco. Eu já fiz isso muito, mano. Aquela ministrada, né? E ele, por que Josué? Por que Paulo? Por que não sei o quê? E a gente tirando e ele pregando para a gente o dia inteiro, velho. Aí terminava de tirar o chiclete, colocava o banco para dentro. Aí eu olhava, ainda tem duas horas para o negócio. Vamos levantar fundos para comprar instrumento para a igreja? Vamos lá para o fundo da casa. E chegava lá, mano, uns sacos de latinha da cantina. Aí a gente ia amassar latinha. Pegava o tempo, ficava pisando nas latinhas, amassando latinha até a hora do culto. Então, o que eu falo que ele foi um ponto vital? A estrutura que a gente tem de Bíblia, de música, de fidelidade com Deus, veio dessa época. A Bíblia fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus. A gente estava lá direto, aprendendo com o pastor Isaías, cuidando do templo. E, por outro lado, Deus estava cuidando da gente. Mano, a gente não tinha internet. Hoje os caras compram até robôzinho para falar que tem milhões de seguidores. É tudo robô. Quem impulsionou a gente para fazer o que a gente faz hoje foi Deus, mano. Não foi Facebook, não foi Insta, não foi ninguém. Sacou? Então, eu vejo que a molecada hoje não tem pastor, mano. Qual é o seu pastor? Ah, meu pastor é o fulano de tal. Você toma café com ele? Você almoça com ele? E muitos pastores hoje também não têm mais esse tempo. Os caras, tipo assim, você tem que marcar com o secretário, mais um tempo, principalmente com a banda, não tem. Aí qual é a cultura da galera hoje? Pô, eu vou tocar lá, mas quanto eles estão pagando lá? Pagando para tocar na igreja, mano. Eu recebo hoje para tocar na Renancer. Só que eu estava sentado e o pastor, o apóstolo Estevam, me chamou para participar. Ele falou que a gente vai te pagar é um merecimento por toda a sua história. A gente conhece a sua história. Só que assim, eu comecei a receber com 39 anos, mano. Eu comecei a tocar com quatro. Eu tinha tirado muito chiclete do banco já. Já. Entendeu? Então, assim, se eu comecei a tocar com quatro, vamos falar de 35 anos tocando batera, que eu fui ganhar o primeiro salário tocando na igreja. Tocava de graça na igreja, tirava chiclete debaixo do banco, amassava a latinha. E do outro lado, Deus pegou um cara lá da cidade de Americana, interior de São Paulo, falou, vai lá buscar um menino lá em São Miguel, que ele vai começar a tocar com você. Que, no caso, foi o Baruque. Ah, ele é de Americana? Ele é de Americana. O Baruque é de Americana. Não sabia, não. Quando veio aquela fase que a gente estava falando lá embaixo dos antigos, né? Você lembra do God Can? Do Alvin Slaughter, aquele gordão do Usana Music? Sim. Quando lançou aquele VHS... Cabelinho enrolado? Esse? Não, não. Um gordão do Terno Azul. Não, isso eu não... Cantava o Holy Holy lá. Não. Você lembra dessa música? Quando lançaram esse VHS, a gente assistia, chegava no final, rebuminava a fita, assistia de novo. E o dia inteiro assim. Aí, um dia, minha mãe falou, já pensou um dia vocês tocando com ele? Eu falei, mãe, me ajuda aí. Vamos devagar, mãe. Baixista do cara é o Baixista da Madonna, você está doido? O cara vai vir aqui e vai achar dois neguinhos na Zona Leste de São Paulo, São Miguel. O cara é americano. Aí ela olhou, apontou o dedo para a cara da gente. Falou assim, nunca duvide do meu Deus. Vocês vão para a igreja, vocês aprendem da Bíblia, vocês estudam o instrumento de vocês, nunca duvide do que Deus pode fazer com vocês. Legal? Chegou 2001, quem vem no Brasil? E quem está montando a banda? O Baruch. Quem é chamado para tocar com o cara? Eu e meu irmão. Na hora que ele... Tem a música aqui, que tem o solo do Carl Albert e do Laboriel, né? Chegou na hora do solo, de tanta gente assistir, a gente fez nota por nota. O negão olhava para trás assim, só ria, mano. Só ria. Ele falou, mas vocês estão fazendo igual, está muito parecido e tal. Falou, mas a gente escuta você desde 94, quando você lançou o VHS e tal. E a gente olhando lá para baixo, minha mãe apontando o dedo aqui, assim, limpando a lágrima. Eu falei, olha que essa velha... Eu profetizou, velho. Eu profetizou. Então, a nossa história tem muita coisa. Aposzão, como é que foi a questão de... Você já tocou algumas vezes e tocou fora também do secular, né? Sim, sim. A primeira vez que você foi tocar fora, como é que foi essa questão? Não era... O tabu, o zelo, o perigo e tudo mais. Como é que foi essa questão? Ainda não é muito bem visto, né? Imagina na época, né, Bruno? Na época, eu fui para o banco. Na hora, banco? Fiquei de banco. Caraca. Na verdade, eu toquei a primeira vez, o Fabinho estava junto comigo. Até se o cara estiver assistindo, hoje o nome dele é Lucaf, né? Na época, ele tinha uma banda chamada Swing Original. Era uma banda de pagode. Pagodeiro. E a gente foi tocar e foi um baque para a gente, né, mano? Terminar o show, os caras pegando um monte de mulher. Aí eu olhei assim para o Fabinho e falei... Uma realidade totalmente paralela, né? Os caras estão levando as minas para dentro do ônibus, velho. Tipo, para os caras era normal. Mas para mim e para o Fabinho, não, mano. Ninguém conversou com vocês antes? Não, porque a gente foi tocar sem avisar o pastor. Ah, tá. Entendeu? Quando eu toquei nesse show, tinha um produtor musical lá chamado Edu Neto, que é tecladista. Ele produziu, tocou com o Prateado muitos anos, que é o cara do pagode mesmo, o baixista lá. Passou o tempo, na verdade, o Ronaldo Marques, que era o baixista, tinha me indicado para esse Edu Neto. E esse Edu Neto estava no mesmo show e me viu tocando. Aí eu comecei a tocar, gravar algumas coisas com esse produtor, até que o Rodriguinho foi fazer carreira solo. E aí a banda que estava com os travessos foi com o Rodriguinho e os travessos montaram outra banda. E aí foi o Edu Neto, o Valmir Borges, que é um dos maiores guitarristas que tem no Brasil, desse ramo do samba. E aí meu telefone tocou, mano. Aí eu cheguei no pastor e falei... Pastor, sabe aqueles caras que estão no Gugu todo domingo, os caras de branco, cantando Sorria, que estou te filmando? Adivinha e tal? Ele... Ah, banda do mundo, sei. Como é que você conhece? Já dei firme. Os caras me chamaram para tocar. E você? Falei... Pastor, eu não tenho emprego, estou só com a escolinha lá, acho que eu vou, para ver como é que é. Se você for, você sabe o que vai acontecer. Eu falei... Então eu vou. Aquela fase rebelde, né? Quantos anos tinha? Eu fui. Eu tinha 20 anos, 21 anos. Nossa, novace. Aí eu fui, mano. Fui tocar com os travessos, ele me deixou de banco. Seis meses me deixou de banco. E... Nos travessos, eu nunca falei que eu era da igreja, mano. Nunca. Eu falei, mano, eu aprendi o que com o pastor Isaías? O Billy Graham falava o quê? Pregue o tempo todo. Se necessário for, aí você usa a palavra. Mas só prega. É o dia a dia. Se não, eu posso chegar, dar um sermão da montanha, os caras falam... Pousa, mas você falou aquilo e agora você está fazendo isso? Então eu ficava na minha, ficava na moral. Quanto tempo você tocou com eles? Toquei quase cinco anos, mano. E aí, como é que era conviver com você? Negrão, eu cheguei lá para tocar e o mesmo, a mesma coisa. Terminava o show, cada um pegava as fãs lá, os caras bebiam e tal. E eu pegava minhas coisas, pegava as peças da batera, juntava com o pessoal da graxa, que o pessoal fala, os holds. Guardava, quando guardava tudo, ia para o hotel. Direito. Às vezes, chegava no hotel, se estavam usando o meu quarto lá, eu ia para a recepção do hotel. E ficava? E ficava, até os caras terminarem lá. Falava, agora vocês arrumam a cama para mim, porque eu vou deitar nessa cama aí. Arrumam a cama para mim. Mano, depois de três anos, Brunão, um deles falou assim... Ale, você é irmão, velho? Três anos. Eu falei, sou, irmão do Fábio lá, baixista, toca na igreja. Não, mano, você é irmão, velho? Você é da igreja? Eu falei, sou. Por quê? Ele está vendo? O cara não é... Falou aquele animalzinho que pula, né? Entendi. Só, óbvio, tricolor, Paulo, então. Aí eu falei... É, porque você correu para o hotel, os caras já falaram automaticamente. Aí eu falei, por que vocês estão pensando que eu sou isso aí, mano? Mano, você não pega ninguém, velho. Você não toma um goró. Você não fuma. Mas você joga uma bola, você usa regata. Aí eu falei... Usa regata. Mano, a gente estava na África. Um sol de, sei lá, quase 50 graus. Você queria que eu ficasse de terno e gravata, né, mano? E futebol eu gosto. Só uma opção normal. Eu gostava de futebol na época. Só que para eles, o irmão era a cara do terno. Para eles, o irmão é terno e gravata. Essas paradas. 20 e poucos anos atrás, era isso. Mano, eu sei que assim... Eu falei para eles assim, vocês querem conhecer? Entrou um corredor na TV do nada aqui. Não, como é que eu mudo isso aqui? Falou do sol. Ah, mas é... Eles estão mexendo lá. Sai do baile, sai do baile. Aí eu falei assim... Mas eu sou um cara chato, mano. Não, velho. Você conta umas piadas, você joga um truco. Mas a gente vê que você não fala palavrão, que você é isso. Eu falei, opa, deu certo. Três anos pregando com a vida. Tranquilo. Falei, querem ir lá na minha igreja para conhecer? Aí um deles falou assim, eu quero. O cara que falou, eu quero, hoje ele tem o Lúcifer tatuado no peito aqui, quase a zona aberta. Nossa! Fez cabeça na macumba. Não sei se vocês sabem, o cara fica trancado no quarto. E o que colocam para ele comer e beber, ele tem que comer. É umas loucuras lá. É umas loucuras lá. Aí eu falei... Ele falou, mas tem um coralzão lá? Falei, tem, mano. Pegada Kirk Franklin. Eu falei, pô, você conhece? Conheço, quero ir lá. Mano, o dia que eu armei de ir com ele, não vou falar o nome dele, não, mas eu cheguei no ponto de encontro, ele sentado e sangue no chão. Ele tinha cortado o pulso esquerdo, mas ele não cortou tão fundo ao ponto de pegar a artéria. Olha como o diabo é sujo, mano. Só porque eu armei de levar o cara... Caramba, mano. Cavalo do Zogan deles lá, de levar para a igreja. Ele já tinha cortado ele e falou, mano, eu não tive força, eu fui muito... Falou os palavrões dele lá. Eu não tive coragem, mano. Falei, mas porque não é para acontecer, velho. Vamos para o hospital. Mas e o culto? Eu falei, vamos lá para o hospital, vamos fazer o curativo e vamos para o culto. Chegou no culto, o cara aceitou Jesus, mano. Olha aí, cara. Sacou? Então, assim, três anos que... Quase cinco anos que eu passei lá, depois de três anos, eles descobriram que eu era da igreja. E esse cara que fez cabeça e tudo, que tem o diabo no peso, eu falei, mano, onde você tem tecnologia para tirar a tatuagem? Ele falou, não, isso aqui é meu testemunho, mano. Está fazendo teologia. Você entra no Instagram dele, todo dia ele deixa um devocional. Caramba, mano. Sacou? Então, o que eu falo para os pastores hoje? Até o pastor que me deixou de banco, ele me deu base. Sim. Entendeu? Então, mesmo eu indo tocar na noite, acho que, no fundo, ele sabia, não, o tanto que eu ensinei para esse moleque, ele não vai se envolver em coisa errada. E eu passei lá. Esses quase cinco anos, tinha o baixista, que era desviado. Hoje está na igreja, casado com filho. O cara que era da Macumba se converteu, está fazendo teologia. Tipo assim, 70% da banda hoje, hoje, ao invés dos caras viajarem e pegarem as fãs, os caras viajam com as esposas no busão. Que da hora. Então, assim, você vai ficar trancado na igreja? Você era novão, né, mano? Eu era novo. E passou por tentação, é normal. O quê? Você conhece também dela. É normal, pô. É, isso aí era... Um monte, mano. Não deve ter sido fácil. Um monte. E aí entra o quê? A base. Sim. Eu tive base. Sim, com certeza. Entendeu? Eu tive base. Eu tinha um medo, mano. Tipo assim, se eu me envolver com alguma mulher, a mulher vai se engravidar ou eu vou pegar alguma doença. Então, não pegava ninguém. Tinha um temor, de qualquer forma. Tinha um temor. Hoje, a galera, mano... Não tem. Teve um pastor uma vez que me falou assim, num workshop, né? É, mas você falando isso daí, você está incentivando meus músicos a tocar no meio secular. E se eles começarem a trair, se eles começarem a beber, a fumar, eu falei, pastor, isso aí tem a ver com caráter. Não tem a ver com o meio. Exato. Quer que eu te passe uma lista de grandes nomes que fazem isso dentro da igreja? De músico a pastora, eu te passo. Tem. O quê? Olha, tem. Acha? Até cresceu o chifre, né? Fala aí pra nós. Acha? Isso aí é o mais alto nível de sarcasmo. Não, não. Eu estou vendo, estou vendo. Então, assim, isso tem a ver, mano... Silêncio, Brunão. Isso aí tem a ver com o caráter do cara. Não tem a ver com o meio, mano. A Bíblia fala o quê? Você vai deixar a luz embaixo da cama ou você vai colocar no alto? Tem alguma pergunta aí dos membros? Tem, então. Nesse tema até, antes de fazer a pergunta, seja membro desse canal, meu bebê. Por quê? Porque você manda aqui a perguntinha, você ajuda esse canal. Olha o jabá. Tem que fazer o jabá antes. Tem que fazer o jabá. Você fica sabendo das novidades, você entra no nosso grupo Telegram pra trocar ideia e automaticamente você vira muito mais bonito. Se você quiser... Ah, vou dar uma renovada. Vira membro, mano. Na hora, é uma harmonização facial o negócio. Então, seja membro desse canal. E, só pra citar aqui, o Luiz Fernando falou assim, mano, sou muito fã desse cara. Entrava em brigas pra defender a ideia de que músico pode tocar na noite. E o testemunho dele era sempre referência. Tipo, ele brigava com os caras usando você, né? Olha só. E o Toretto... Caramba, o Toretto. Toretto do... Será que é ele? Do Velozes? Será que é ele, mano? Dominique Tolete. Caramba, será... Será que é o Tolete? Puxando forte. Não, o Toretto que é... Toretto. 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 Mandou assim, ó... Aposando como era tocar com o João Mineiro e Marciano. Essa aqui me pegou. Essa pegou nós mesmo. Gravei um DVD, gravei um DVD com ele. Um dia imaginaria tocar tal ritmo. Como que foi essa... Mano, o Baeta... Não sei se vocês conhecem o estúdio do Claudio Baeta lá em São Paulo. O Baeta é baterista do Leonardo, né? E acho que... Nossa, muita gente do gospel gravou lá. O Leonardo... O Leonardo do Leandro e Leonardo lá em Trapas e Beijos. Esse alguém sou eu. É. Ele gravou um DVD no Estância Alto da Serra e aí tinham 18 duplas sertanejas. E uma das duplas era o João Mineiro e Marciano. O João Mineiro ainda era vivo, né? O Marciano já era o filho, já. Do Marciano, o pai. E gravei, mano. Ainda ontem, chorei de saudade, velho. Caramba! Gravei com eles. Um dos classicassos. E na passagem, né? O Baeta assim... Aposão, pelo amor de Deus, velho. Eu tocando já com a oficina, já, mano. Mano, pelo amor de Deus, Aposão. Eu te chamei porque eu sei que você é um cara versátil. Eu sei que você está tocando metal, mas nesses caras é bumbo e chimbal. Aí eu... Ele, não, 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 não faz isso. Não faz isso porque o tiozinho vai... Ah, eu falei... Só o bumbo e chimbal mesmo? Ele, só o bumbo e chimbal, mano. Foram os três minutos mais longos da minha vida. Eu não podia fazer nada. Mata esse amor ou me mata Eu falei, nossa, acabou, velho. Parecia oito horas tocando, mano. Oito horas tocando. Caramba, velho. E tem... Deve ter vídeo na internet. O que o pessoal mais acha fácil é... André Inando, eu acho. Pingaiada é o nome da música. Nossa! Eu não sabia as letras, né? Antes de gravar com os caras. Mas estou lá, tocando o Vaneirão lá. Vaneirão. Tocando o Vaneirão, velho. E o Baeta falou assim, né? Ele falou, mano... Estou com tradição, então. Eu queria ter uma empresa para te patrocinar. Eu falei, por quê? Você é muito fiel à marca, mano. O Baeta, ele tem uma DW 25 anos, né? Toda banhada a ouro e tal, toda bonitona. E ele tem essa batera aqui. Eu falei, pô, Baeta, mas eu sou endorse da RMV, mano. Mano, você vai trocar a DW por RMV? Eu falei, é que eu sou patrocinado pelos caras, né, velho? Não, então usa os pratos. Você ainda é? Não, hoje eu sou Pearl. Passei 12 anos na Grat, e agora eu sou da Pearl. E aí ele... Então usa os pratos da Zilde. Você não vai usar essas latas aí, não. Porque não existe mais a marca, né? Mas era octagon. Aí eu falei, não, mas a octagon que me dá... Não existe mais a marca? A octagon. Então vamos falar, rapaz, era duro, hein? Meu irmão falava que era octagongo. Mano, aí gravei pro octagongo e RMV, legal. Usei. Lembra da linha Groove? Eu tinha um lá que era desafinado. Nunca vi um prato desafinado. Mas não era deles, não. Não era dessa... Eu nunca vi, mano. Ele tava no sustenido de todas as nossas. Só nas pretas, né? É, é. É o prato torce-fígado. Bamba, a música. O chimbal, mano, ele ficava cantando. Ele soava em outra frequência, mano. Você querendo fazer um groove com o chimbal fechadinho aqui. É uma ressonância. Eu falei, mano, chimbal mudo, velho. Era zoado, era zoado. Mas eu falei pra esse... Volta do assunto do secular lá. Eu falei pro pastor, eu falei... Esses pastores que não deixam o músico tocar no secular, tem medo do cara se envolver com o coisado, é porque ele não tá dando base pro músico, mano. Dá uma... Gasta tempo com a sua banda. Ou será porque ele tem... Tipo, já sabe onde vai dar. Então. É que o caminho... De repente o cara sabe porque... Você liga? O cara não tem preparo. Você liga? Tem gente que tá dentro da igreja tocando no culto de domingo e o cara fala que no Salmo 23 tá lá que se cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mano. Os caras não conhecem Bíblia. E não é isso? Os caras não conhecem... Os caras não têm base, mano. Não tem alguém... Não tem o mentor que a gente fala. O pastor Isaías, mano. Ele gastou tempo. Não tem discipulado, velho. Na minha época... Acho que é a época de vocês. Também que vocês não são tão novinhos assim. Eu tenho trintinho. Eu sou um menino. Vinte e quatro. Vinte e quatro anos. Você é o mais próximo dos trintinhos aí. Vinte e quatro. Nossa. De surf. De surf, né, velho? Olha o ladinho. Vinte e quatro de carteira. Olha ele. Motorista. Mano, a gente tinha todo domingo de manhã escola bíblica. É verdade. Não. Eu sou dessa época aí também. Escola bíblica. Terça-feira... E se faltasse, não tocava à noite. Exato. Tocava. E assim, em terça-feira, era um culto que a gente tocava um louvor e meio. Um louvor e meio. Não chegava nem a dois. E cinquenta minutos de joelho no chão, mano. Era culto de oração. É verdade. Eu não vejo a galera entrando na igreja hoje dobrando o joelho para falar com Deus, mano. A gente, na minha época, a gente chegava na igreja. Antes de pegar na mão de qualquer um, a gente dobrava o joelho, agradecia que estava dentro da igreja e tal. Ah, aposenta sendo religioso. Será que é religiosidade, mano? Porque nessa época aí não tinha esse monte de coisa que está acontecendo hoje, mano. Entendeu? Então, a gente tinha culto de oração, a gente tinha culto regional para ter comunhão com as outras congregações. A gente tinha, domingo de manhã, escola bíblica dominical e o culto da família à noite. Mano, e a questão... Beleza, você é um cara de... Teve uma forja, princípio, discipulado, mentoria. Isso te preparou, você teve uma base familiar, você teve uma base pastoral. Então, muito sem isso. Quando vão a escala fora, se perderam para caraca. Se perde, se perde. Porém, você teve algum filtro já de para quem eu vou tocar, sobre o que está cantando ou não, se fere demais o que eu acredito e tal e tal? Sim, os trabalhos que eu fiz até hoje, faço. A galera, principalmente do rock, me chamam para tocar na noite. E posso até falar um que aconteceu agora. A gente toca a cover do Wing Malmst, né? Guitarrista. Nossa, o cabelo de nota. Os caras fizeram questão de selecionar sem eu pedir. Os caras selecionaram músicas que a letra não tem coisa assim que vai contra o que eu professo. Eles entendem que eu sou... Por te conhecer já. É, entende que eu sou da igreja e tipo assim, mano, essa música aqui é pesada. Essa música aqui vai ficar mal aposando, tocando e a galera vê. Sacou? Sim. E aí o que aconteceu? Teve um show, mano, que eu mandei o Rodrigo Silveira, que é o cara que fazia PA para o G3. Ele foi Batera do André Matos, que cantava no Angra. É. Ele é mais conhecido como técnico do que Batera, mas ele é Batera. Provavelmente foi o cara que fez o PA. Ele foi Batera do André Matos? Batera do André Matos, mano. Bom, André Matos não é Batera? Não. Não é André Matos do Angra. Do Angra, que canta. Do Angra. Mas eu estou ligado também. Vocalista, não, não. O do Angra. Tipo, mano, o Dream Theater vem para o Brasil e ele faz monitor para os caras. Ele é faixa pretíssima. Provavelmente foi o PA que você viu, Medina. O melhor PA que você já viu lá naquela festona lá. Foi, é. Do que com o G3? É, mas já era o Mike que tocava. É um show que teve no interior de São Paulo? E é. Já era o Mike? Eu não sei se era o Rodrigo que fazia ainda. Era o Mike que tocava já. Não, o Rodrigo fazia na minha época. Quando era o Mike, acho que era um alemãozinho. É que é um festival que teve Jesus Culture, teve um monte de banda. O melhor PA foi o do G3. Mano do céu, estava... Então pode ser que tenha sido ele. Estava assim, um absurdo. O que comprometia com o Bando Internacional, os caras pegavam ele. Já vinha ele. Porque não é um cachetão barato dele. É, som do Gabi Sol, tipo assim, coisa fina, coisa fina. Então acho que era ele, provavelmente era ele. E aí ele foi no meu lugar tocar com esse lance do Malmissi, mano. Num lugar ali na Vila Madalena. Vila Madalena não, Pinheiros. Chamado La Iglesia. E nesse dia, domingo, eu falo, mano, domingo, se vocês marcaram o show de domingo, vocês sabem que eu estou na igreja. Você não abre mão? Eu não vou, não abro mão. Domingo é dia de você receber, ser pastoreado e estar sentado, entendeu? Então eu não vou. Aí eles marcaram esse show e o Rodrigo foi. Aí eu saí da igreja e fui para o La Iglesia. Negrão, quando eu cheguei lá, a casa, ela parecia uma igreja de worship, assim, tudo com parede preta, tá ligado? As paredes de tudo pretas. Só que quando eu entrei, quando eu fui entrar, mano, na frente tinha uma cruz de cabeça para baixo. Eu falei, mano... Aí eu olhei assim... Anticristo era o pastor. Falei, vou voltar. Vou para casa, né, mano? Os caras sabem que eu estava na igreja. Falei, vou voltar. Aí um bagulho dentro de mim falou assim, não, você vai entrar. Falei, vou entrar. Quando eu entrei, tinha uma cruz vazia, normal. Bem em cima da batera, mano. Foi a primeira coisa que eu vi, assim. Aí eu cheguei no cara da casa, né? O cara, opa, você veio e tal. O dono da casa é batera. Falei, mano, essa cruz aí virada de cabeça para baixo, na frente aí. Mano, isso aí é a maior breguice que tem dos anos 80. A gente não acredita nisso aí, não. Tanto é que olha a cruz vazia ali, mano. Eu sou católico. É só para ter um equilíbrio, tá? A cruz de cabeça para baixo. Olha as conversas. Não é que é, mano. Só para ter um equilíbrio e tal. Aí eu falei, mano, eu quase não entrei por causa dessa cruz. Aí ele falou, não, Puzão, pelo amor de Deus, velho. O que vale é o que está aqui dentro. Eu falei, tá. Aí quando os caras me viram, o vocalista é o Bruno Suter, que era do Hermes e Renato. Não sei se vocês conhecem. Não liga para esse bafomé aí, não. É, não liga para o bafomé, não. Esse chifre de bode, quem quer bode? E aí ele falou assim, falou, galera, chegou o batera do trampo aqui mesmo, do projeto, que é o Alexandre Aposan. Deixa eu falar um negócio para vocês. Mano, eu não abri a boca. Falar um negócio para vocês, galera do metal aí. Ele está chegando agora porque ele estava na igreja adorando a Deus, viu? Eu falei, vamos olhar. Aposan é da igreja. Aposan é um cara casado. Aposan é um cara sério. E toca metal para... E mandou até o glória a Deus ele lá. O glória a Deus ele lá. Glorificou lá que ele é pentecostal fervorosíssimo. Nas línguas. Aí eu falei, mano, por isso que Deus mandou eu entrar, velho. Eu não peguei o microfone, não falei nada. Toquei duas músicas. E, tipo assim, a pedra clamou, negão. Ele falou que eu estava vindo da igreja. Falou que eu sou um cara casado. Falou que eu sou um cara sério. E ainda falou que eu toco bem metal. Pronto. Chegou no final, que veio de cabeludo falar comigo, mano. Pô, velho, sai da igreja e você toca aqui, mano. Que da hora, velho. Pô, por que os crentes têm a mente tão fechada e tal? Quando eu vi, mano, eu estava numa roda com quase dez caras. E eu falando de Deus para os caras, mano. Que louco. Eu falei, mano, luz. Aqui, olha o tanto de luz que tem aqui para ficar legal na fotografia ali. Se eu fizer isso aqui, não mudou nada. Agora, se isso aqui estivesse no breu, isso aqui faz diferença, mano. Toda diferença. A gente tem que ir lá para fora para ser referência. E a galera que não tem base, já deixo bem claro. E registrado olhando para a câmera. Você vai se perder. Porque lá você tem bebida, você tem droga, você tem mulher, você tem tudo aqui. O diabo deixa tudo para você. Agora, se você tem base, a Bíblia não fala ir de por toda a igreja e pregar o evangelho a todos os evangélicos. É ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mano. A gente estava falando sobre a parada dos mais antigos lá embaixo. Cadê, mano, aquelas bandas que iam para a rua fazer o evangelismo na rua e voltava para o culto de domingo todo suado? Os irmãos até com o desodorante vencido já, mano. Hoje a galera chega na igreja, mano, é um perfume mais importado que o outro, velho. E ninguém sai para a rua, mano. Sabe quando tem evangelismo na rua? Quando tem uma prefeitura dando um cachê de 70 pau. Aí você vai pregar na rua. É isso que a gente vê hoje. A galera não sai mais para evangelizar, mano. Então, sobre o lance do meio secular, o filtro que você falou, já aconteceu. Você pode perguntar para o meu irmão que ele passou pela mesma situação, da gente tocar e os caras meterem um... Não vou falar o nome dos artistas, não, mas uma galera lá da Bahia... É, pode falar. Não é o que eu estou falando. Não temos muitos estupros. Galera lá da Bahia, velho, tipo umas letras pesadíssimas. E eu falei, mano, isso aqui eu não toco. E a banda de crente. Ah, pronto, mano, você é da igreja? Vamos fazer o som aí, mano. O bagulho é mó swing e tal. Isso daí eu não toco, mano. Pode chamar outro batera, mano, mas é carnaval, velho. Você vai perder essa grana? Vou. Isso daí eu não toco. Porque a gente teve base, teve filtro. O que eu falo para a galera hoje? E nunca faltou grana? Nunca faltou, mano. O que eu falo para a galera? Se você abriu o Spotify, até indico para vocês aí, tem uma playlist chamada Interpretações. Kirk Franklin é gospel, certo? Earth, Wind, Fire é gospel? Não. Não. September. Kirk Franklin está cantando September. Quando você vai analisar a letra, está indo contra o que a gente prega na igreja? Não. Se eu mostrar para vocês aqui, não sei se pode colocar por causa de direito autoral. O robô pega na hora. O robô pega na hora. Mas assim, os meus filhos... O que é o nome da playlist? Interpretações. É tua, a playlist? Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Interpretações. September. Kirk Franklin. Está aqui. Olha aí. Do you remember? E está lá, velho. E o coral cantando. Depois vocês escutam lá para o robôzinho não pegar o podcast aí. Inclusive, o Kirk Franklin agora está lançando várias músicas junto com o pessoal do Maverick. Ah, é? Sim, eu vi, mano. Ele arrebentando. Você está maluco. Saiu uma ontem. Monstro. Eles já lançaram duas. Acho que lançou a terceira agora, mano. Animal. Ele regena? Não. Ele está no piano com os caras. O Chandler Moore. Mano, agora com aquele outro cara, o cabeludão lá, que é meio do Calthrin, que faz com a Elevation. O do Lion lá. Sei. Cara, os caras estão todos juntos, um fervo, assim. E a hora que... E o Kirk é ali, mano. Os caras ministrando, e tem sempre um momento que é mais dele. Mano, a hora que chega o momento dele no set. A música que eles lançaram ontem tem 18 minutos, mano. Nossa. Olha. Cara, mas assim, muda a vibe, cara. É muito louco. Ele ministrando para caramba, assim. Cara, está muito louco o trampo. Então, tipo assim, qual que é o meu filtro, mano? Meus filhos estudam na School of Rock, lá em São Paulo, né? E aí minha filha vai tocar duas músicas na bateria e duas músicas no teclado. Uma das músicas é um amor materno, mano. A mãe falando para o filho. Promete não crescer distante, vou cuidar dos seus cachinhos, enquanto você, tipo assim, me ter como prioridade, vou ser o seu porto seguro, alguma coisa assim a letra fala. Falei, mano, olha essa letra, velho. Essa letra não vai contra o que eu falo. Pelo contrário. Pelo contrário. Você pegar Milton Nascimento, amigo, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Está falando de comunhão. A gente pegar umas letras que tem aí, inclusive umas que eu já gravei aí. Foge, né? É uma vingança atrás da outra, mano. Vocês estão ligados no que eu estou falando? Não precisa falar o nome, não. Não precisa. Deixa o sabor para lá, depois a gente fala. A Lourdes e o Puff. Mas assim, velho, aí eu falo, qual que é gospel e qual que é secular? Qual que é o filtro do aposão? O filtro do aposão é o quê? Música boa e música ruim. Deixa eu ouvir essa letra. Deixa eu ouvir a levada que está sendo tocada aqui. Eu estudei a origem das batidas. E a galera está fazendo uma par de coisa aqui em cima do público que não é para fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos? O silêncio da morte. É, eu estou... Curiosidade veio. Sacou? Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de Afro-Cuba e música brasileira, e ritmos brasileiros. E depois... Caramba, você estudou para caramba também, mano. Estudei, mano. Estudei. Eu sou coordenador da EMT em São Paulo. A EMT é uma das maiores escolas que tem no Brasil hoje. E ela está junto com a School of Rock. Eu sou coordenador lá, escrevi a metodologia da escola. Deu 10 livros com 200 páginas cada livro. Nossa! Entendeu? Então, assim... Tudo o que eu aprendi, mano, quando eu fui para a África, essa última vez agora, em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o Batera e falei para ele, eu falei, mano, eu queria falar sobre ritmos, sobre células e tal. Ele... Pô, Sam, mas estamos aqui em uma aldeia. Eu falei, mas só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Ele, pelo amor de Deus, para! Ele fala um português de Portugal lá. Para! Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto para você. Isso aqui é ruim. Ele falou, após nós estamos em uma aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo... Aí ele veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado... Quando ele fala sincado, é tipo no grid a parada. Você vai invocar o demônio do sexo. Está brincando. Essas mulheres aqui vão ficar tudo loucas. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Está brincando. Negão, e na África? Não é macumbinha, não. Na África é magia negra, velho. É pesado. Sacou? Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo o que eu aprendi, velho. Claudinho e Buchecha. Como que era a dança do Claudinho e Buchecha? Você lembra? Não era só aqui, assim? Tinha pornografia na música dele? Não. Só love, só love. Era só isso? Olha, eu te amo. E te quero. Um funkzinho de boi. Tinha a banda. O robozinho aí. Quando ele falou isso, o que eu aprendi aqui? E conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batem os tamborzões lá mesmo. E eles falaram, mano, tem vezes que a gente fica... A casa da minha esposa, por exemplo, do pai da minha esposa, a casa dele está aqui. Aí na rua de trás tem um centro de Umbanda. O vizinho da frente é um centro de Umbanda. O da direita é outro centro. Nossa! E da esquerda, ele é o centro do centro. É que eu andasse pelo Vale da Sombra. E a minha esposa, quando ela escuta barulho de atabaque, mano, ela fica perturbada. Por quê? Foram anos dormindo e tambor de todo lado. Caraca. E aí eu falei para ela, eu falei, quanto tempo durava isso aí, preta? Ela, meu, ficava coisa de cinco, seis horas, os caras batendo sem parar. E batia de um jeito que estava dentro do meu quarto. Parecia que estava dentro do meu quarto. E aí eu perguntei para o cara, por que eles ficavam tanto tempo? Porque na igreja a gente faz culto de uma hora e meia, os irmãos já estão tudo abrindo a boca. Os caras ficam quatro, cinco horas. Aí ele falou, após, às vezes a gente fica duas horas, às vezes até três horas fazendo a mesma levada. Memória muscular. De tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica sincado. Ele falou, é a hora que o bichão vem. Eu falei, opa, essa célula rítmica do funk aqui no Brasil é conhecida como a célula rítmica que invoca a pomba gira dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. A mesma levada. Caramba, eu não sabia disso, não. Isso colocado no funk. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as quiáutras, né? Sim. Quando você escuta, esse que tem esse... É só os proibidão. Não, é tipo letra, uma relação sexual mesmo. Quando você escuta isso com fone, junto com esse buster que eles colocam no programado lá, tem os atabaques tocando junto, mano. Sacou? É a mesma levada. Faz essa pesquisa. Eu tive que ouvir isso para pesquisar. Depois vocês pegam uns MC da vida e escutam, entendeu? E aí eu falei para o cara assim, eu falei, mano, então faz sentido. Ele falou o quê? Eu falei, no Brasil está muito forte esse lance do funk. A Anitta colocou no Grammy agora. Funk como uma categoria. Vocês viram isso daí? Não. O funk virou uma categoria agora no Grammy. Entendeu? E eu falei para ele assim, faz muito sentido, porque eu conversei com um amigo meu e ele falou que eles têm que ficar tocando durante horas até sincar. Quando sinca, o bichão vem. Que é o bagulho perfeito. Aí eu pergunto para vocês, Claudinho Buchecha tinha banda. Me mostra um MC que tem banda, com baterista ali tocando. É só picape, mano. Sim. Ninguém aguenta escutar uma música duas horas. Que já é assim, cara, desde o início. Já está no grid, já. Já está, já. Desde o início. Aí você entende ou porque as letras são tão baixas, ou porque a dança e as meninas rebolando têm uma relação, basicamente. Porque é um bagulho que invoca isso. E é o que eu falo para a galera. Fizeram o tal do funk gospel aí em 2009. Chuta que é laço. Chuta, chuta, chuta que é laço. MC Dentinho é o nome do cara. O MC Dentinho eu conheci quando ele abriu o show dos Travessos no mês secular. Aí, do nada, eu vi o cara dentro do gospel fazendo funk gospel. De repente, na cabeça dele, não vou falar que ele é culpado, a Bíblia fala que a gente padece por falta de conhecimento. Certo? Não é isso que a Bíblia fala? E se ele pensou que com o funk ele ia resgatar a galera do morro, é a mesma coisa eu querer trocar a roda do meu carro, o meu pneu furou, vou trocar o step, aí vou com uma chave de fenda, vou conseguir trocar? Chave de fenda não foi feita para trocar a roda. Tem que ser a chave de roda para trocar. Você acha que não cabe, então, o funk dentro da igreja? Aquela célula rítmica foi dedicada para isso. Se você fala que vai fazer isso para pegar a galera do morro, quando o cara escutar essa batida, ele vai prestar atenção na letra ou ele vai lembrar do que ele fazia no fluxo? Você entende? A música é um bagulho muito louco. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês lembram como a gente começou esse podcast? Talvez eu falasse que a gente falou do Teletubbies, falou do Tiro House e tal, mas a gente vai ficar buscando informações. Mas se eu começar a sofejar aqui, vocês vão começar a fazer. isso foi gravado em 1981. Como que a gente lembra de coisas que foram gravadas lá na década de 80, 70 e não lembram do que a gente está falando há uma hora e meia, duas horas atrás? Então, a música tem esse poder para pegar o cara, vocês sabem disso melhor do que eu, e leva o cara para outra atmosfera. Música tem cheiro, música tem memória afetiva. Então, partindo desse princípio, se eu passar a minha vida inteira no fluxo, tendo relação com um monte de gente, e o bagulho... Eu posso estar falando qualquer coisa de Deus, eu não vou prestar atenção. A minha memória vai vir em toda aquela bagunça. Então, musicamente, você crê que é inevitável não ligar uma coisa com a outra? Não tem como. Então, mas a gente, tentando defender aqui, vamos dizer, a gente hoje tem muita batida de funk. Ela não é basicamente só nessa aí. O que invoca é isso. só que você vai pegar algumas outras... A gente está fazendo o Gospel Singer lá na Renascer. E o ganhador vai para a final, que é a semana que vem agora. Vai ter a final semana que vem, e o ganhador, além de um clipe e um EP produzido pela Renascer, o cara vai tocar no palco principal da marcha. E foi um MC lá, com o DJ. O DJ era o cara que era do Furacão 2000. E ele veio com essas batidas tudo. Aí os caras já me conhecendo, os apresentadores falaram, pô, Zan, o que você tem para falar? E você soltou? Eu quero até mandar um abraço aqui para o Godoy, MC Godoy é o nome dele. E aí eu falei, mano, com cuidado. Falei, mano, estou falando com todo amor para você, porque a letra do cara era muito boa, mano. Boa, boa, evangelística mesmo. Falei, mano, sua letra é muito boa, só que essa batida, quem escutar vai estar surdo para essa letra. Por causa das coisas que vêm junto com essa batida. Entendeu? Aí dei o exemplo da chave de fenda para trocar a roda de carro que não vai rolar. Mas existe alguma batida no meio do funk que há possibilidade de entrar? Aí eu falei para ele, tem até aqui no Insta. Falei, ao invés de você fazer esse... Deixa o bumbo direto, mano. Vai para um raga, vai para um ragamuffo, alguma coisa assim. Essa mudança de nota, de tempo, já muda tudo. Pô, se o Demonão quer o bagulho cincado... Caramba, mano, eu nunca tinha ouvido falar disso. Vou te dar um exemplo. Netflix, eu não sei se ainda tem no Netflix, mas depois você pesquisa o documentário que o Brian McNight, conhece o Brian McNight? Sim. Ele fez um documentário aqui no Brasil. Falou doc, o Brunão já vai... Ele fez um documentário aqui no Brasil. Eles estavam no Maranhão e aí os caras estavam tocando uns tambores lá. Como que é o nome do doc? Pô, disso eu não vou lembrar, mas se você colocar documentário o Brian McNight no Brasil, vai aparecer aí. E aí o produtor falou para ele assim, ó, mano, os caras estão tocando uma música regional, vamos lá. Aí o Brian McNight faz assim, com todo respeito, eu estudei a origem das batidas e o que eles estão fazendo lá não é algo muito legal. Caramba. Falei, mano, o Brian McNight, cantor. Mas o cara pesquisa, música, mano, é um bagulho muito louco. A gente fala, a gente brinca falando do worship, né? Que, pô, o worship significa adoração, não é gênero musical, mano, é vida. Ou você tem uma vida de adoração, você não tem. Né? Esse estilo que o pessoal busca no britânico lá, mano, as caixonas graves, os tambores, os timers, essas paradas, tudo. Quem é que faz isso daí? Se fosse gênero musical, as melhores bandas de worship do mundo, velho, seria Coldplay, Radiohead, Muse, quem mais? U2. U2 inventou a roda. Você entendeu? Esses caras seriam os worshiperos do planeta, velho. Mas aí, Aposão, eu quero vir no assunto delicado dentro desse assunto. Eita. Porque, cara, beleza, você pegou ali a questão do funk, mas tem muitas outras coisas. Tem um monte. Jancheia ali, a parada toda. E jexá. Jancheia, que usa dentro do samba e tal. O que é isso? Explica. Porque... Mas olha a diferença de você fazer e fazer o que o Adhemar de Campos fez, por exemplo, no Eu Sou Grato. Eu Sou Grato, ele mudou a célula. Porque o meu professor me ensinou isso, o Fernando Falvo foi o que gravou na época. Eu Sou Grato, que tum, tum, que tum, tum, que tum, tum. Ele não fez o... Tchá, que tchá, com cá, cá, com cá, cá, com cá. Ele fez... Tchum, tum, tchum, 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 agora eu quero partir para o... Venha, Bruno, vem. Eu quero partir já que você puxou esse assunto. Porque, cara, eu estou travado aqui enquanto você está falando tudo isso. Porque se a gente for estudar... Tinha silêncio demais na hora que você estava falando. Tinha silêncio demais na minha parede. Vamos lá. Eu quero partir para um lado. Vamos pensar a respeito disso. Vamos pensar, cara, cruz, que era um objeto maldito, cadeira elétrica para pessoas da pior estirpe. E, de repente, Jesus passou por esse lugar. E hoje é um sinal de redenção. Vamos falar sobre essa redenção de pessoas, cores, sabores e objetos a partir da pessoa de Cristo. Então, a gente pega um objeto, cara, de vergonha, de algo maldito, mas que, uma vez, Jesus passou por esse lugar, praticamente, vamos falar que santificou, não que esse objeto seja um objeto santo, mas hoje a gente canta e a Bíblia fala, que é pela cruz. Ela tem uma representação de algo absurdo, de que aquele lugar era nosso, mas ele passou... Ou seja, houve uma... Foi redimido. Eu acredito em muitos ambientes, em muitas coisas que realmente... Muitas coisas foram criadas ali, para que as células foram criadas, para isso, para aquilo outro, mas eu acredito que realmente, assim, o diabo é o pai da mentira. Eu acredito que tudo foi criado para a glorificação do nome de Deus. E algumas coisas ele tentou pegar a patente antes. Então, talvez, há 50 anos atrás, essa nossa conversa... Estou discutindo mesmo. Essa conversa nossa seria para a primeira galera que trouxe a bateria para dentro da igreja. Ezequiel 28,13. Foi, cara... Quando fala que a obra dos tambores estava em Lúcifer, muita igreja falava, mano, bateria aqui não, porque os tambores estavam em Lúcifer, bateria do diabo. por causa disso. Vocês conhecem esse versículo? Sim, sim. Vocês conhecem esse versículo? Cara, e aí tem toda essa questão, tem toda essa questão de que muita coisa foi criada, e alguém algum dia precisou falar, não, cara, beleza, está sendo usado para desonra, para discórdia, para proscrição, para isso, para aquilo outro, mas foi criado para adorar o Senhor. Então, alguém precisou ir contra um sistema e, cara, precisou resgatar ritmos que antes só eram usados fora para outras coisas e hoje a gente encontra pessoas fazendo rock, sim, glorificando o Senhor e por aí vai, salsa, hip hop, hip hop e tudo mais. Até que ponto para você isso filtra? Até que ponto você fala, cara, eu acredito que a gente consegue santificar uma coisa, eu acredito que a gente, a partir do momento que as pessoas estão fazendo isso para glorificar, mas que tem o conhecimento disso e consegue ressignificar isso, como é que é esse ponto para você? Então, o filtro para mim aí, mano, é uma parada tipo assim, a cruz, por exemplo, quem passou pela cruz era santo, a pessoa, a cruz, até hoje, quando a gente olha para a cruz e vê a cruz vazia, a gente não fala assim, pô, era para eu estar ali, a gente lembra do quê? Ele ressuscitou, ele foi o cordeiro e ele ressuscitou. Quando eu escuto um funk com os atabaques sabendo que está rolando um ritual naquele estilo ali e tanta... Vou dar um outro exemplo, mostrar uma outra visão para você. Vocês já assistiram Exorcista, Atividade Paranormal, esses filmes assim? O Exorcismo de Emily Rose, que é um filme real, tem até o áudio original no final do filme, do exorcismo lá. O filme está zero grau, está tranquilo. Até a galera desenhar a estrela lá, colocar um copo. Quem está aí? Aí o copo começa a se mexer. Mano, abriu a brecha, o diabo vem, o todo o resto vocês já sabem. O mundo espiritual, ele trabalha com o quê? O diabo precisa de uma brechinha só. O mundo espiritual é isso. Abriram a brecha do quê? Pô, vamos invocar aí. Os caras que fazem isso daí sabem o que estão fazendo, porque a maioria que veio do fluxo sabe o que rola com essa batida. Falando especificamente do funk, em 2009 abriram essa brecha. Dá um Google aí, Bruno. De 2009 para cá, não vou nem falar de pessoas que não são conhecidas, vou falar de grandes líderes que caíram em adultério, que é o tal da pornografia, que a pomba gira. Mas o que aconteceu em 2009? Em 2009 o funk entrou na igreja. Ah, tá. Com chuta que elaça. Ah, tá, tá, tá. Eu falo 2009 porque foi quando a gente estava tocando depois da guerra e ele começou a abrir o show. Eu acho que foi isso daí, entre 2009 e 2010. Ah, você viu o pastor? Caiu. Ô, mas e o outro missionário? Pô, descobriram que ele estava fazendo um FaceTime com a Diaconisa. Todo mundo foi exposto, velho. Antes disso, não tinha. Ah, mas espera aí, não tinha internet, não tinha fuxico gospel, não tinha essas paradas aí. Negão, mas tinha gente. Quantas notícias a gente ficava sabendo das coisas que rolavam, independente de internet? Sacou? Então, assim, acho que tem alguém falando aí atrás da porta. de 2009 para cá, vários casos de traição. É triste falar o lance do... Não sei nem se posso falar isso para não tomar processo, mas é tipo assim... Hoje, a gente tem uma igreja, mano, dos malucos lá que curte a mesma coisa. E se a gente for a 1 Coríntios... Não pode falar isso aqui? Será que eu tomo processo? Acho que não, porque está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Posso falar? Pode. Então, eu vou ler. Está aqui, 1 Coríntios 6. Vamos ver, atualiza. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9. Pô, minha Bíblia não está atualizando, mano. Deixa eu fechar aqui, peraí. Vou abrir de novo. Aí, abriu. 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Mano, está com todas as letras aqui. Ah, mas espera aí, isso é da época da Leposa. Não, é 1 Coríntios, mano. Jesus já passou, já ressuscitou. Está aqui. Sacou? E tudo isso, mano, tipo, aconteceu quando? De 2009 para cá. Lembra da brincadeira do copo? Quer fazer a parada? Quer fazer um funk? Descaracteriza, mano. Deixa o bumbo direto. Muda a célula. Tem um amigo meu, vou falar o nome dele aqui, mas ele trabalhou na Condizila, que é o maior selo de funk. Ficou por quase dois anos lá. Ele, sabendo disso, ele começou a descaracterizar. Sabe o que aconteceu? Aí você me fala, se é espiritual ou não é. Ele descaracterizou a célula desse batidão aí que invoca a parada. Até o que tem... Ele fazia... Descaracterizou até as key-outers. Sabe o que aconteceu? As músicas dele não tinham visualização. Foi mandado embora. Sério? É. Ele falou, mano, fui mandado embora. O cara top. Um dos maiores produtores do Brasil, na minha opinião. Foi mandado embora. Porque descaracterizou a parada. Falou, mano, a galera não está chacoalhando o corpo do jeito que tem que chacoalhar na hora do show porque a levada não está batendo. O que faz a galera ficar chacoalhando o corpo? Mas ele tinha noção disso. Você entendeu? Ele tinha noção. Eu tive essa conversa com ele. Aí ele descaracterizou. E aí eu falei, quando eu falo isso, por isso que eu estou falando nos podcasts, quando eu falo nos workshops, o povo padece por falta de conhecimento. A bomba está na sua mão agora. E a galera vem te criticando muito? Espiritualiza tudo? Não. Pior que não. A maioria fala assim, mano, eu não sabia disso. E quando vão pesquisar, encontram esse monte de coisa que eu estou falando. Na África, o bagulho é pesado. Faz muito sentido. Só para você ter uma noção. Depois você pergunta para o Fabinho quando ele vir aqui. Estávamos eu, Fabinho, Cacau, Doninha e o contratante. Lá na Angola, negão. Para tocar com? Com Tales. A gente trocando ideia aqui. Do nada, mano. Passou um vulto. O Cacau fez aqui assim. Eita. Falei, mano, o que foi isso aí? Ó, caramba, né? É bruxo. Nossa, de boa. Falou de boa. De boa, Zinho. Todo mundo viu? É o quê, velho? Não, isso é bruxo, mano. Eles estão numa convenção aí para esse evento não acontecer. A gente estava no estádio. Lembra das vovuzelas lá? A gente estava no estádio, mano. Sabe o que aconteceu, negão? O gerador estourou. E a gente não tocou. Só que está na África, né? Aí a galera toda se reuniu e começou a fazer os cantos dele lá. Sem depender de PA, não teve o show, mano. Caraca, velho. Os bruxão voando. Mano, trabalhinho de encruzilhada que a gente vê aí com farofa, galinha, velho. Lá é sacrifício, negão. Cabeça de bode, feto, criança. O bagulho lá é louco. Nossa. Entendeu? Então, assim, onde que está o meu filtro? Foi o que eu falei para o... Vou mostrar para vocês aqui. Acho que não tem problema em falar dele, não. Falei para ele, para o Godoy, o cara que foi lá no Gospel Singer. Deixa eu digitar Godoy aqui. E ele, mano, ele falou assim, aposão, eu te escutei, mano. E eu descaracterizei tudo. A letra dele é até boa. Olha o que ele mandou aqui para mim. Ele, mano, mudei toda a letra aí. Olha como é que ficou. Cadê o fã? Antigamente, tu. Cadê o fã? 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 Ele vai subir. Ah, então não... Ele vai subir. Ele só mandou. Mano, dá uma escutada aí, vê se deu uma descaracterizada. Sabe de onde é esse cara aí? Esse cara é do Morro, lá do Rio de Janeiro, não é de São Paulo. Eu pensei que, tipo assim, falei, mano, putz, o cara é do Rio, deixa eu tomar muito cuidado, senão eu nunca mais vou voltar no Rio. O cara escutou, ele falou, aposão, posso te falar um negócio? Eu digeri tudo o que você falou, pesquisei, conversei com o meu DJ, que era do Furacão 2000. A gente vivia no meio do fluxo e, velho, é isso mesmo. A maioria dos caras que estão nesse fluxo de funk aí, os caras vão... Primeiro os caras vão no centro, tem uma turnê, sei lá, vai pegar 15 dias direto. Os caras vão pegar a bênção do pai de santo lá, mano, primeiro. Vão receber uns guias lá e aí vão para a estrada. A gente vai para a estrada, não vai falar com o pastor primeiro? Pastor, ora pela banda aí, vamos ungir os meninos e tal. Os caras também fazem isso, só que é lá com o Ogando, sei do que lá. Só que a gente tem o intuito do quê? De salvar vidas, não é isso? Como que para a gente funciona o salvar vidas e para os caras não funcionam invocar o demônio e ter um monte de aborto aí? Porque é o que acontece no funk. Tem fluxo, mano, que as minas vão sem roupa íntima por baixo e está rolando o funk e está acontecendo de verdade, bicho. É uma podridão. Quando ele mandou isso daqui, mano, me deu uma leveza, velho. Falei, mano, o cara me ouviu e mudou a música dele. Ele falou, a gente já estava para subir a música no Spotify, a gente levou para o estúdio, mudou a batida, remasterizou. E, velho, você foi bênção no meu ministério. Olha a letra. Até fica na cabeça, fica tranquilo que já a gente sobe. A outra letra dele era de evangelismo mesmo. Eu falei, mano, você é uma bazuca na mão de Deus, velho. Você vai fazer um estrago no inferno porque suas letras são boas. Só que com essa batida aí você está tentando trocar o estepe com a chave de fenda, mano, lembra disso. Depois fiquei, durante alguns minutos, conversando com ele quando acabou o festival. Sacou? Então, assim, a gente precisa se ligar nisso, mano. Eu quis levantar essa questão exatamente porque pode ser uma coisa que realmente vai passar pela cabeça de todo mundo. Vai. Mano, então, por que eu não... Mas a mesma coisa que a gente falar, cara, eu leio na Bíblia que o sacrifício vivo e, de repente, você chega em uma igreja lá em outro lugar que não tem muito acesso a muita coisa e vê os caras lá matando porco, galinha, não sei o que lá, a gente está adorando Jesus. Você fala, não, mano, espera aí. Essa parada é outra fita. É outra fita. E aquilo que a gente falou não é assim. Então, da mesma forma que está acontecendo com elementos, também tem com vestimenta, também... Cara, o Kaique do Giovanni C. Sim, sim. Eu estava uma vez com o Kaique no aeroporto lá. Ele estava indo para um lugar, eu para outro, a gente se encontrou, ficamos horas conversando. Aí ele falou que, cara, ele estudou muito sobre a arte, né, cara? Muito. Todas, muitas coisas dos livros, as escolas principais de artes cênicas do mundo todo. e as escolas de... Não sei se você já fez algum workshop com um grupo de teatro, essas paradas. Eu fiz lá no centro, sei lá. É muita loucura, porque... Aula de circo, as paradas loucuras. Aí está todo mundo... Agora todo mundo tem que... Cara, você tem que realmente abrir mão da sua vergonha e fazer uns exercícios muito loucos. Você vai falar a carinha do para fora. Abre mão da dignidade. É uma loucura. É muito engraçado. E aí ele falou que tinha um momento lá do workshop deles que era para a galera se expressar mais e eles passavam alguns... Alguns... Como é que fala? Gestos, né? Falou, agora você vai... E ele falou que tinha, cara, dois movimentos específicos com o corpo que, de repente, toda vez, a atmosfera mudava e as pessoas começavam a chorar. Ó, caramba. E ele falou... Movimento, hein? Movimento. Movimento, né? Nem uma célula batendo ali, ó, três minutos na sua cabeça. Movimento. Cara, inclusive, quando ele vier aqui, eu quero muito conversar com ele sobre isso. Eu não tenho profundidade no assunto. Sim. Só que aí ele falou, falou, Bruno, não. E, cara, eu fiquei encanado com isso e eu fui atrás, mano. Comecei a estudar tudo a respeito. E aí, quanto mais fundo eu fui nos estudos, eu fui descobrindo que existiam movimentos que destravavam ambientes espirituais. Linguagem corporal, mano. Caramba, mano. É loucura. Pesado. Aí ele também vai falando com você na Bíblia. Cara, lembra? Quando está batalhando lá, mano, tem que erguer a mão de Josué, mantenha a mão erguida. Sim, sim. Se não manter a mão erguida, não sei. Cara, foi também. Então, desde a palavra, desde o outro lado da força, desde o outro lado da força. É isso aí mesmo. Mas é do Darth Vader que a gente está falando. Várias paradas, cara. É isso mesmo. Você quer ver um... A gente não fala muito sobre a questão dos satanistas, os caras fazendo uns movimentos ali. Então, a gente vê a molecada brincando de jutsu, não sei o que lá, falar o brother. Mano, vou chamar o Daniel Mastral para vir aqui. Negão, a parada é muito além do que a gente tem noção, assim. Tem uns que nem tem noção. É tudo um grande espelho do mundo espiritual. Vamos falar um negócio? Por que o meu primeiro CD chama O Som dos Tambores, por exemplo? Depois que eu fiz esse estudo, se você pegar os filmes épicos aí, Coração Valente, 300... O que rolava antes das guerras? É. Vinha a linha de frente, mano. Tamborzada. Os caras tocando tambor. Chamava. Falei de Ezequiel 28, 13, que fala que a gente fazia as obras dos tambores e dos pífaros. Entendeu? Eu vou tentar resumir isso aqui para vocês, porque é uma mensagem que eu levo nas igrejas aí. Eu imagino que, tipo assim, mano, quando a Bíblia fala que vai rolar santo, 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 senhor de exército, não é um continuous pad, mano. Não é, bicho. Se os tambores estavam nele, mano, tinha pulsação, tinha ritmo. Entendeu? Eu imagino um bagulho tribal rolando e santo, santo, sacou? Eu penso num negócio sem guerra, mano. Só que ele bate leve, né? Eu penso... Fazer um shot na mesa. Eu penso em algo assim, sacou? Agora eu vou levar vocês para uma viagem aí. Vai dar um de... Como é que é o cara lá? Pablo Marçal? Mastralta, né? Mastralta. Vou levar vocês para uma viagem, mano. A piada vem pronta. A piada vem pronta aqui já. Vamos lá. Imagina o cara, ele... Ele, uma terça parte, é expulso, mano. Vaza. Você quis ser mais? Então, aqui não é seu lugar. O silêncio que ficou lá. Não tem mais tambor, mano. Acabou. Ficou o silêncio. Eu imagino ele aqui embaixo e, algum tempo depois, o espetáculo do Aja. Aja Luz! Aja o filmamento! Eu imagino ele chamando a terça parte lá e falar Ô, a terça parte, vem cá, olha lá. Está carente, velho. Não tem mais tambor, mano. Não tem mais música. Está carente. Eu imagino, velho, resumindo para vocês assim, imagino pegando uma massa informe aqui, fazendo a gente e falando O que é isso aí que você está fazendo? Ô, Majestade! O que é isso aí que você está montando? Esse boneco aí? Isso aqui? Espírito não habita em espírito, certo, Bruno? Espírito habita em algo concreto. Deus não podia habitar em Lúcifer. São espíritos. Certo? Então, Deus vai lá e faz o homem. Eu imagino Deus falando assim, isso aqui eu vou chamar de templo do Espírito Santo, eu vou habitar dentro dele. Isso aqui vai errar, isso aqui vai tocar funk, isso aqui vai tocar pagode, isso aqui vai tocar trash metal com as letras falando do... De você. Entendeu? E no final da vida ele vai falar assim, eu quero me batizar, eu quero uma nova vida. E eu vou olhar para ele, vou falar, isso aqui tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Ele vai ter uma nova vida aqui para frente, eu vou habitar dentro dele, você não. Tá, mas ele não tem o que eu tenho. Imagina o Lúcifer falando assim, o que você tem? Imagina o Lúcifer abrindo para ti, ele não tem os tambores. Ah, tambor. E Deus vai lá e sopra, mano, no nariz da gente. Você pegou? Vocês pegaram? Quem está assistindo aí e não pegou, vai na farmácia, pede um negocinho chamado estetoscópio. O nosso corpo é 70% líquido, mano. E o nosso coração tem som de tambor. Deus colocou o tambor na gente. E o tambor está 24 horas batendo. A gente está fazendo o quê? Você está usando esse tambor que está batendo 24 horas para adorar ele ou para, na hora de pegar o cálice da ceia, maior peso aqui, eu não consigo nem tomar de tanto pecado. Consciente. Tem o pecado consciente, tem o pecado por falta de informação, né? A gente é pecador, pô. Ninguém é santo. Eu não estava nem aqui. Mas está todo mundo no pecado consciente. Então, por que eu entrei nesse lance do tambor, mano? Nosso tambor está batendo 24 horas e o tambor está anunciando a guerra o tempo inteiro. A Bíblia fala que nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Isso é mundo espiritual. E a música está no mundo espiritual, mano. Se algum, sei lá, o cara que não acredita em nada e estiver assistindo, você acreditando ou não, a música é espiritual, mano. E aí você vê esse lance do Ezequiel 28, 13, que os tambores estavam nele, você vai na África. É guitarra ou teclado? Ou é tambor? É tambor. Batuque, negão. Você vai no Japão, as grandes festas que tem lá. Tem o ritual dos caras usando um kimono, os caras sem camisa, pega os bambuzão e vai lá nos taiko, mano. Aqueles tambores de 60 polegadas. Em pé, assim. Os dragão lá, né? Os dragão. E é o quê? Tambor. Você vai no carnaval. É, no máximo, um cavaco de armona. E tome tambor. E tome tambor. Tudo é tambor, mano. Você vai em Cuba, é tambor, mano. De vez em quando, até na Jamaica, aquela bacia que os caras tocam lá que tem a nota. Não deixa de ser um tambor com algumas notas ali. Cara, tomei tambor. Tudo tem tambor, mano. Então, o que me despertou a curiosidade, e o nome do CD veio ao som dos tambores, foi por causa disso. Falei, mano, se a guerra é contra principados e potestades e eu toco o tambor, eu vou anunciar a guerra. O tempo inteiro. Os instrumentos de corda, a maioria deles são corda e percussivo, né? Porque você precisa... Você precisa da rígula. Você precisa bater nele. Você precisa tocar ele para poder sair o som, né? E aí, você falando de corda, você me lembrou de uma outra coisa. Quando o rei ficava endemoniado lá, o que Davi tocava? Davi vinha atanger a harpa, mano. O que expulsava o demônio? A música. O que invoca o demônio? Se ele expulsa o demônio, ele também invoca. Inclusive, um dos textos mais incríveis é quando o profeta é chamado pelo rei e fala assim, a gente precisa que Deus fale para a gente algo aqui. E aí, o profeta vai lá e, antes dele poder trazer uma palavra de Deus, ele fala, traga-me um tangedor. Você entende? Então, aí o tangedor traz a presença, a atmosfera da presença e o profeta consegue entregar a mensagem. Em Crônicas 25, fala-se que os filhos de Azaf e Mãe Gedutum foram escolhidos para profetizarem com seus instrumentos. Olha aí. Azaf e Mãe Gedutum, a tradução do nome deles vira uma frase, que é Filho dos ajuntadores fiéis para o louvor. Olha aí. E eles são escolhidos para profetizar com seus instrumentos. É a hora que você fala, cara, mas se tem uma galera que tinha filhos de outros também ali, mas por que os filhos deles foram escolhidos para profetizar e os outros simplesmente tocavam? Então, o que é o profetizar com os instrumentos e o que é simplesmente tocar? E a hora que você vai na tradução original de profetizar com os instrumentos, fala de tocar sobre influência do Espírito de Deus. É você saber o que você está fazendo. E a hora que você fala assim, mas, beleza, como que eu vou saber se eu fui escolhido para profetizar ou só tocar? Aí, a hora que a gente vai para a nova aliança e a gente começa a ver a relação principal de ser escolhido, o texto mais base para a gente vai dizer que muitos são chamados e poucos escolhidos, vai dizer que a gente entende, cara, poucos são escolhidos para alguma coisa. Mas o texto original vai dizer que muitos são chamados, mas poucos participam. Ou seja, o que te faz escolhido é a sua opção de querer participar daquilo que o senhor está querendo fazer. Então, de você realmente estar querendo participar daquilo. A coração está fervendo ali para isso. Para aquilo. Foi bom você falar isso aí, Bruno, porque você concorda comigo que seria muito egoísta da nossa parte a gente acreditar que o tangedor muda a atmosfera, o tangedor profetiza através do instrumento, o tangedor expulsa o demônio das pessoas, mas não invoca ninguém. Você entende? Seria de um lado só, você fala. Seria unilateral a parada. Entendeu? Mano, o diabo nunca vai ter o mesmo poder que Deus, mas sabe qual foi o maior hadouken que o diabo já deu? Foi fazer os crentes acreditarem, mano, que tipo, o lance da música é besteira. que a origem dos tambores... Ah, isso aí é... Está falando demais. Não dá a definição importante. Eu acho que a partir do momento que eu colocar uma letra aí falando de Deus, eu vou banir tudo isso. O maior trunfo dele foi isso daí. O mundo espiritual existe e a Bíblia nos dá todas essas referências que você acabou de falar. Você expulsa o demônio, você muda a atmosfera da adoração, você profetiza, você cura, você liberta. Você liberta. Eu estou tocando tambor lá no Japão, amanhã não ficou ereta lá, setenta e poucos anos. Mais de dez anos andando com... olhando para o dedão do pé dela. Mulher falando comigo e a lágrima descendo, velho. Ela estava há mais de dez anos andando curvada. Hoje eu estou aqui, olha. Mais um pouquinho era igual a mulher do fluxo de sangue. Você entende? E foi porque quando eu faço o solo do Apoder no Nome de Jesus nos tambores, eu sei o que estou tocando, mano. não é single ratamacui, não é paradido, não é girar baqueta, igual o meu irmão fala dos bateres de girar baqueta. Eu sei o que eu estou tocando ali. E eu sei que através daquilo que eu estou tocando e para quem eu estou tocando, eu sei o canal de bênção que eu posso ser para as pessoas. Do mesmo jeito que o cara que está do outro lado sabe o que ele pode fazer com as batidas dele, mano. então o povo padece por falta de conhecimento, mano. O lance que você falou de poucos escolhidos, a gente tem esse exemplo dentro das igrejas. Às vezes você está numa igreja de, sei lá, cinco mil membros. Vamos pegar onde São José dos Campos aqui? A igreja da cidade. Tem dez mil cadeiras ali, não é? Gigante. Gigante. Aí você fala, vixe, lá tem grupo de louvor para caramba, tem quinze bandas. Quinze bandas? Vamos falar do meu instrumento. São quinze bateras para uma igreja de dez mil? Na verdade, é mais membros ainda. Membros acho que é mais ainda. Deve ser mais, porque tem vários cultos, né? Acho que é treze, dezessete, não lembro. Então, vamos colocar... A cidade. Dezoito ou vinte, o negócio assim. Então, vamos arredondar para dezoito, vai. Vamos supor que tenham dezoito bandas. A cada mil, você tem um músico para montar a banda. E, às vezes, esse músico que está lá não está dando valor para a posição que Deus confiou para ele, mano. O cara está levando uma vida promíscua. O cara não faz um devocional, o cara não busca a Deus. O que ele quer? Subir de domingo no palco, tocar, ter os holofotes, ganhar uns aluninhos. E, quando os caras ficam zoando no Instagram, e, quando vê a varoa, fazer um gospel chops ali, mano. Não é? E o nosso principal propósito, mano? Onde que ficou? Por que eu topei vir fazer o podcast com vocês, mano? Do mesmo jeito que eu falei desse lance do funk, quando você vai para o rótulo que o pessoal colocou aí do Worship, eu nunca vi tanta música com lá menor, velho. Nunca vi, mano. Toda a minha vida. Uma horada bem quente. Sabe? E, assim, por que eu estou falando isso? O Morada, por exemplo, eu falo que vocês não são uma banda de Worship. Tem muita nuance de rock ali no meio, tem muito clima. E, agora, esse projeto novo que vocês vão trazer aí é diferente do que uma galera que eu estou vendo tocando aí que, de Bíblia, a letra não tem nada, velho. Não tem nada de Bíblia. E sempre naquele mantra. Aí você tem um amigo... Antigamente, você levava o cara para a igreja, mano? O cara de cara ia ver um corauzão com 40 pessoas, uns grooves, tudo para cima. Lá em BH tem uma igreja que se chama Caverna de Adulão. Vocês já foram nesse lugar aí? Nunca fui, mas eu estou ligado. Eu já toquei lá, mano. Lá é roca pesada. Não, lá os caras batem cabeça. Da igreja. Então, você consegue trazer um cara que veio desse nicho e apresentar o evangelho para ele na linguagem dele, mudando algumas coisas de afinação, certo? Se vocês tocam, tem algumas bandas de trash metal que os caras dão uma desafinadinha no bordão. Vocês sabem por quê essa desafinadinha? Lança da frequência, né? Lança da frequência. Aquilo ali irrita, é uma frequência que irrita o ouvido do ser humano de um jeito que traz essa violência que os caras saem batendo cabeça, dando cotovelo em todo mundo. É proposital. Tudo é proposital, mano. Não é à toa. Você fala, mano, está duas cominhas desafinadas. Não, não, isso aqui tem que ficar assim. Igual tem provas da frequência que cura. Sim, da frequência que cura. Os caras fizeram no Discovery um teste assim, colocaram um cristal para se formar numa câmara de gás lá. E aí, rolando o Bach, Beethoven, o violino e tal, fez o formato de uma gota que é o perfeito. E, do outro lado, estava rolando o Hitler falando aquele mundo de coisa lá. Fez uma bola cheia de espinho. Aí, os caras falaram, no mundo físico, é o que acontece. Imagina no mundo espiritual. Quando me apresentaram isso, eu falei, mano, você está surpreso com isso? Sendo que a Bíblia fala que a nossa língua tem o poder da vida e da morte, mano. É igual a batida de rave, né, Medina? Te deixa ali, ó. Te deixa loucão, é. Mano, e os caras ainda metem uma balinha para dentro, velho. Os caras ficam 24 horas, mano, no outro mundo. Rodando. Quando você vê a galera, não é que a galera está só louca de droga, não. Tem gente que está careta ali no meio e está, tipo, alucinado. Alucinado. Tanto é que hoje tem as drogas... Auditivas. 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 Os caras acham a mesma frequência que vai bater com droga específica. Aí, dozer, né, mano? A galera vendendo no pendrive ali. Aí, tipo assim, olha quanto assunto a gente desenvolveu em cima de frequência e de batida. E a galera brincando de fazer música na igreja, mano. Tanto é que Hitler, na guerra, quando o pessoal ia sair para a guerra, ele colocava tambores numa frequência que deixa o cara pronto para a morte. Só que os caras voltavam, ele colocava frequência uterina, assim. Os caras... Acalmar. Acalmar no nível do útero, para os caras conseguir dormir. Então, o maior estudo de frequências da humanidade, infelizmente, foi na época do nazismo. Olha aí. Você vê que loucura, mano? E, assim, o lance do... Ah, eu fui numa médica, perdão. Eu fui numa médica que é orto-biomolecular e aí ela veio com uma haste lá e tal e tal. Não sei se você já viu essa parada. Não, não. E aí você pega uns potes, uns vidrinhos assim, que é relacionado aos órgãos, as coisas, você pega e aí a haste vem para o teu lado, fala que está bom, se for para o outro lado. Parece um negócio sinistro. Você fala, mãe, que bagulho louco. Ah, não, você vai ter que tomar isso. Eu falei, cara, mas como é que você sabe? Ela falou assim, cada órgão seu tem uma frequência. Olha isso. Olha que bagulho louco, é muito esquisito isso aí. É uma frequência. Nossa, eu queria receber a Bruna aqui um dia para falar sobre isso, cara, lá de Brasília. Legal aí, né? Porque, mano, aí ela começou a falar da frequência. Cara, a frequência... É números mesmo, a frequência. Cara, a frequência... E número é exato, né? A frequência de tal coisa, tal frequência, foi o maior estudo de frequências já feito. Ela falou assim, inclusive dela fala de uma frequência lá que é... Fala assim, provavelmente essa é a frequência da alma, porque ela é a única frequência no corpo que dá tal coisa e ela sinaliza muito forte em ambientes de leitura bíblica, de adoração, de oração, tal, tal, tal. Quando eu falei, cara, que loucura. Que loucura. Como o corpo reflete mesmo, como as frequências, cada coisa. Eu falei, você vai tomar isso aqui, isso aqui, aquilo outro. Eu falei, o que é isso? Não, eu esqueci o nome das paradas. Até eu não estou tomando. Tanto que foi ver a frequência do fígado do Brunão, estava em dó. Não, anota, não. É anota, não. Que dó do seu fígado. Que dó do seu fígado. Mas esse lance da frequência, você já viu... O Brunão está desafinado e tudo. Você já viu que os caras que ficam no banco de trás, vamos falar da van. A banda entra na van e pega a estrada. Quem é que fica acordado do começo até o final da viagem, mano, se a viagem for de duas ou três horas? O Brunão. Você fica acordado? Mas a maioria faz o quê? Dorme. E você provavelmente fica acordado porque ou você está no celular ou você está jogando videogame, mas se você ficar parado olhando para a estrada, você vai dormir, mano. É, no carro, no carro dá um... Eu entro, acabou. Tem muito mais facilidade de dormir no carro do que no... O banco de trás da van, do carro, o banco de trás, ele está um pouco mais distante do motor. Ou seja, a frequência de grave precisa de pelo menos um metro. Por causa de frequência que eu estava falando. Quanto mais distante do motor você está, mais grave vai chegando para o fundo do carro. Aí fica ali. Chega geralmente, na maioria, por causa do padrão de tamanho de carro, chega a frequência de 40 Hz. Essa frequência de 40 Hz, ela internamente nos seus órgãos, ela relaxa o seu corpo. Por isso que a maioria dorme. Aquele... Do carro? Do carro, acaba relaxando os seus órgãos e você acaba dormindo. No navio, a maioria de pessoas que vão para navio, para cruzeiro e tal, acabam enjoando e acabam vomitando o tempo inteiro. Porque é a frequência dos 20 Hz. Você nem escuta essa frequência, mas ele dá uma bagunçada no seu corpo, que dá esse enjoo, que são os 20 Hz. Então, tudo, mano, tudo está ligado à frequência, à música, muito espiritual e mundo físico. Sacou? O lance... Foi até bom você falar desse lance de frequência, porque a gente está num país tropical, mano. O Brasil é conhecido pelo samba e pelo futebol. Cuba é conhecido pela salsa, pelo merengue. México é conhecido pelos mariates. Os caras tocam lá com um sombreiro desse tamanho porque o sol está no quengo aqui o tempo inteiro, mano. Então, o cara tem que tocar de sombreiro. E é tudo música para cima, você já percebeu? Sim. Eu peguei Covid em 2019. 2019 não, 2020. Teve o lockdown e, sei lá, coisa de dois ou três meses depois do lockdown, eu acabei pegando Covid. O médico falou para mim assim, estava no verão, ele falou, mano, aproveita que está no verão, você pegou Covid na melhor época. Eu falei, pô, como assim na melhor época? Não tem época boa para você pegar Covid, né? Ele coloca a cueca e vai para o quintal. Vitamina D, mano. Você está num país tropical. Eu falei, mas o que tem a vitamina D? Vai te dar disposição, vai tirar tudo quanto é doença do seu corpo e é uma vitamina natural que Deus deu para a gente aqui no Brasil. Eu falei, mano, por isso que a música da gente é alegre, por isso que o flutebol é essa alegria toda, por isso que Cuba tem música alegre, por isso que México tem música alegre. agora vamos para o tal do worship que o pessoal fala. Você vai Londres, Noruega, Suécia, Irlanda, o teto, é isso que a gente está vendo hoje aqui fora. Você abriu a janela, mano, teto cinza. Tudo dá um frack, mano. Não tem sol. Os caras não têm vitamina D, mano. Os caras são tudo branco Juninha Fran, mano. Aquele branco escritório, tá ligado? Branco escritório. Não tem sol, mano. Não é nem um off-white ali, né? Não. Então eu falo do Juninho porque o Juninho deixou falar assim dele nos podcasts. Velho, não tem vitamina D, não tem sol, não tem alegria. Eu não sei se é na Noruega ou se é outro país que são seis meses dia e seis meses noite. Deus o livre. Sacou? Nesse país, o maior índice de suicídio do planeta está nesse país, porque a galera pira. Imagina você olhar aqui agora, mano, está vendo esse clarão na janela aí? Uma e meia da manhã. Aí você olha, está esse clarão aí. Uma e meia da manhã, você perde a noção do tempo, mano. Sacou? Então, assim, vocês devem conhecer Radiohead, U2, essa galera toda. Se você parar para analisar a letra dos caras, tem algumas letras. U2 não, que eu gosto para caramba do U2. Coldplay também, mas Radiohead, por exemplo, se você analisa algumas letras ali, você termina, mano, o bagulho com a gilete na mão. isso na outra. Pensando bem, se vai ou não vai. Você entendeu? E é essa música, mano, que a galera está trazendo para dentro da igreja. Antigamente, vamos voltar em 94? Deus transformou o meu pranto em festa da minhas dores. Nessa eu estou contigo, velho. Sem três? Eu tenho... Faz falta. O corpo tem falta disso aí. O corpo tem falta. Videira, videira, videira. A galera não conhece isso, mano. Era tudo para cima. Nossa, era bom demais. Eu falo nos workshops assim, né? Acho que eu não falei isso aqui ainda, falei com você lá embaixo, né? Eu falo para a galera assim, quem aqui nasceu na década de 80 e 90? A galera levanta a mão. Quem é de 2000 para cá? A maioria levanta a mão. Falei, vamos começar, a galera de 80. Teve um último agora em Minas. Cara guitarrista. Falei para ele assim, você é da igreja, mano? Você não é? Porque tem muita gente que vai nos meus eventos que não são da igreja, né? Não, não sou da igreja, não. Falei, você toca o quê? Sou guitarrista. Falei, pô, obrigado por estar aqui, porque é um evento de bateria e tal. Não, gosto do seu trabalho e tal. Pronto. Falei para ele assim, você conhece Jimi Hendrix? Claro. Falei, e Chuck Berry? Claro. Tiozão, década de 50. Olha isso. Falei, quem aqui é da década de 90? Aí uma galera levantou a mão. Vocês são da igreja? Somos. Conhece o Ron Kenoli? Ron Kenoli, mano. Marco W. Smith. Marco W. Smith. Trazem na arca. Trazem na arca, não. Toque no altar. Ah, eu conheço o Davi Sasser. Eu falei, não, mano, Davi Sasser é outro rolê. Teve o toque no altar, depois esteve trazendo a arca, e depois esteve o Davi Sasser. Estou falando toque no altar. Não, não, o toque no altar, não. Quem é de 2000 para cá? Vocês conhecem algum desses nomes que estou falando aqui? Ninguém levantou a mão. Eu falei, olha o que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem Google. E, mano, se você perguntar do Oscar Peterson, pianista lá de trás, 1900 bolinhas, vai mostrar a Wikipedia todinha do cara. Chuck Berry, década de 50, vai mostrar tudo. Vocês têm o Google, vocês têm o YouTube, vocês têm o Facebook, vocês têm o Insta, vocês têm o TikTok. Tem tudo aí para vocês pesquisarem. E vocês não conhecem uma galera que estou falando da década de 90. E aí o cara da década de 80, que não tinha nem internet, ele conhece o Chuck Berry lá da década de 50. Exatamente. Sabe o que é isso? Ele não foi pesquisar em livro sozinho. Ele tinha um professor, mano, ele tinha um mentor. A gente ficava quatro horas dentro de ônibus, metrô, trem, para chegar no professor. E, às vezes, o professor falava para a gente fazer a lição, para ver se tinha aprendido e tal. E a gente executava errado, e o cara falava, volta para casa que você não estudou. E a aula não durava nem 15 minutos. E aí você pega mais quatro horas voltando. Hoje a galera está no cursinho online. Eu tenho curso online. Mas sabe para quem quer curso online? Para quem já é nível avançado. Porque o cara tem um senso crítico que ele vai se autopoliciar. Agora, iniciante, mano, você precisa ter o cara na sua frente. Porque você está com a postura errada do polegar atrás do braço aqui. Fala, mano, isso aí você vai ter tendinite. Segura direito. O cara está segurando a baqueta tenso. Mano, você vai ter tendinite, você vai ter bursite. O banco está errado, você vai ter um desvio na coluna. Precisa colocar a altura do banco correto. A galera não quer mais fazer aula, só tem professor, mano. A galera não pesquisa. Exato. Você entende? E esse lance do que a gente estava falando do worship, por exemplo. Você está com um amigo, o cara está com um casamento zoado. O cara está abandonado pelos pais. O cara fala, mano, vou para a igreja. Aí ele chega na igreja, ao invés de ter um encontro com Cristo, ver pessoas felizes, alegres, parece que ele está numa rave, mano. Os caras tocando, aquela frequência menor, você quer emocionar alguém, você mete um menor lá que vai dar certo. Quer fazer um sambão, quer deixar o pessoal alegre? Mete um sal maior, mano. O sorriso vem na cara só no acorde. O sorriso já vem na hora da cara. O cara vê todo mundo chorando, cantando a mesma palavra, mano, 800 mil vezes. O cara fala, mano, vou ter que sair daqui, velho. Vim para a igreja e fiquei triste. Ele não vai ver o videira, ele não vai ver o pranto em festa. Olha a música, a tradução do português do Ron Kenori, Pranto em Festa. Ele pegou o meu pranto e transformou em festa. Isso é bíblico. Então, se você pegar de 2016 para cá... Eu falo isso porque eu já fiz essa pesquisa. Pega de 2016 para cá, quando começaram com o movimento worship mesmo. Não estou falando que a culpa é do worship. A culpa é a referência que estão pegando errado. Porque vocês fazem um tipo de worship, só que o bagulho é rock, mano. O cara vai para o show de vocês, vai para uma administração, ele vai ser tocado aquele lance que eu falei lá embaixo, sobre o lance do fogo, que você deu as referências e tal. Mano, o cara fica assim e fala, mano, olha quanto conhecimento que esse cara está falando. E a banda dando farol alto aqui, empurrando quem está na frente. O cara sai transformado de um lugar desse. Agora, quando você vê uma galerinha entrando no mantra, cantando desafinado, guitarra toda desafinada, de tanto ficar no blen-blen aqui, metendo a palheta com força, desafinando o bordão, desafinando tudo. Quase um slipknot no show. Você entende? Mano, acaba zoando tudo. De 2016 para cá, faz uma pesquisa de quantos pastores. Não estou falando ser humano normalzinho ali, não. Estou falando líderes. Praticaram suicídio, mano. Não sei se vocês conhecem um recente agora, um saxofonista André Paganelli. Não sei se vocês conheceram. Não. Sim, eu vi. O André Paganelli era um dos maiores saxofonistas que a gente tinha no Brasil. Chegou a tocar com o pessoal do Osana Music. Era amigo do Laboriel e tudo. Pastor. Se suicidou. Se suicidou, mano. Vamos falar um exemplo aqui, já que entrou no assunto que ele toca sax. Cadê os metais hoje na igreja? Não tenho. Cadê a percussão? Cadê os backing? Eu estava meditando nisso no domingo, mano. Eu estou produzindo o programa lá do Gerando Talentos. A maioria das músicas que a galera pede para a gente, que é a música que eles estão seguros para cantar, para a gente rearranjar a música, eu falo, mano, cadê os backing, velho? É só uma pessoa cantando. Não tem backing vocal, mano. Aí você vê, nessa época do Videira, tinha backing vocal, tinha coral. O Osana Music. Tem um coralzão lá de, sei lá, 800 pessoas, 500 pessoas lá atrás. E o backing aqui, mais oito ou nove backs lá. O Phil Perry e todo mundo. Olha o chapa que briga para ter back até hoje aí. Eu gosto. Eu gosto. Sabe por quê? Não, mano, não fica legal aqui. Se a banda, por exemplo, fizesse o back oficina G3, o Duca e o Juninho faziam back e o Mauro cantavam. Fazia. Você entende? E fora o back que vinha no VS também. Deixa o cara livre para ministrar. Ah, mas a gente não usa VS porque tem o lance do espontâneo e tal. Mas a galera está cantando. A galera está cantando. E isso não tem mais nas igrejas, mano. Não tem backing, não tem metais, não tem percussão, não tem alegria. Só tem os mesmos timbres, mano. Você coloca dez músicas. Por que você coloca dez artistas e as referências são muito parecidas umas das outras? Porque a galera não pesquisa. Cara, eu acredito num ciclo natural da humanidade, o nosso mesmo também, pessoal, de que tudo que a gente aprende ali, a gente gruda com duas mãos. E, de repente, a gente descobre uma nova coisa e aí você pega e você acaba soltando aquilo que você fazia e vai com tudo naquilo. E vai com tudo naquilo. Até que chega um momento de equilíbrio onde você olha e fala, cara, espera aí. Não é só isso. É. Aquilo também. E aí, cara, eu não vejo a hora desse ciclo chegar com muita intensidade de volta na igreja, sabe? Porque eu vejo a minha história musical mesmo ali. Então, eu cresci tocando uma variedade absurda na igreja, uns bandagés. Nossa! Lembra do Na Ladeira? É, Na Ladeira! Acho que foi meu irmão que gravou esse Na Ladeira aí. Meu irmão que fez o baixo. Depois eu pergunto para ele. Cara, e eu lembro, tipo assim, era tão legal, cara. Tinha um... Pronto e festa! Não, tinha também aquela... Aquela salsa. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Essa aí mesmo. A alegria do Senhor é nossa força. Pra, 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 pra. Tata! Gozijagem. Tipo assim, era tão divertido, alegre, fazer muita coisa. De repente, veio uma parada ali a partir da Hillsong. E aí a Bethel e tudo mais. E começou uma parada que, cara, é bom. É da hora. Sonoramente é animal, velho. Tem letras boas e tudo mais. Só que aí foi e ficou aquilo. E pegou e todo mundo, cara... Isso realmente também me tocou, também me abençoou. Mas aí ficou aquilo. E eu falei, cara, não, peraí, velho. Tem muito... Tem outras coisas, né, velho? Tem muitas outras coisas de volta. Trazer muitas coisas de volta, assim. Só que hoje as pessoas que, às vezes, tentam, nem tudo funciona ou dá certo ou por aí vai. E eu não vejo a hora, cara, de novamente, assim, a gente poder... Mas eu tenho saudade de celebração na igreja. Deixa eu trazer uma coisa. Será que isso não é uma questão também da evolução do mundo? Por que, tipo assim? Não porque está tendo uma involução, velho. A galera está tocando tudo a mesma coisa. Olha o que ele acabou de falar. Desculpa te interromper. Mas olha o que o Bruno acabou de falar. Ele cresceu na igreja tocando uma variedade de ritmos. Fora as irmãzinhas que falavam assim, vamos dar a oportunidade para a irmã Raimunda. E a irmã metia um Dreamfeeder, mano. Começava em 5x8, que daqui a pouco estava em 21x16, que depois era 3x4 e você tinha que seguir. Eu lembro do meu desespero da primeira vez que eu ia ter que tocar essa salsa aí. Várias modulações. Os caras, sábado que vem, a gente vai tocar a salsa lá, regozijar. Eu tenho uma semana para pegar a salsa. Eu entrei no Uber ontem para ir para a igreja. Olha que delícia. Eu fui para a igreja ouvindo os Amigos, que era o Zezé. Eu entrei no Uber e estava tocando isso aí. Mano, é uma... Não vai criticar não, irmão. Calma. Caramba, a... Amigos. É, mas a mais famosa na música, eu estou tentando lembrar. Ah, o Ingo. Porque era um country pra cima pra caramba. Oh, meu Deus. Fugiu a música. Eu queria dar o exemplo e fugiu. Mas era a música do Chitãozinho? Em Festa de Rodei. É, em Festa de Rodei. Que banjo aqui. Lá em cima. Banjo, Steel, mais um monte de coisa. É, cheio de coisa. Era essa mesmo. Que loucura. Hora que... Se a gente pegar o Sertanejo hoje, que é a número um do Brasil, não tem mais isso aí também, acabou. Não. É só sofrimento. Então, tipo assim, será que não tem a ver com a evolução do mundo também, que parou de... Porque o que é de animado hoje no mundo é funk e pisadinha, sei lá, que é o top aí do Brasil hoje, de música alegre. Mas não dá para tocar no culto também. Eu entendo o que você está falando. Se você falar para mim que a evolução é isso aqui, olha. A internet. Porque está todo mundo vendo a mesma coisa. Sim, sim. Ah, o... Vai, a Mayari Maraíza lá estourou fazendo esse tipo. Vamos fazer isso aí que vai dar certo. A galera se moldou ao mercado. Não, na igreja, não. Então vamos colocar um continuous pad. Coloca o... Qual que é o andamento da música? Tipo carruagem de fogo lá, né? Coloca o continuous pad, entra com o tambor, faz alguma levadinha de aro aí, o surdão. Porque os caras lá fizeram isso. Está todo mundo copiando, todo mundo. Exato. Cadê os compositores, velho? Por que tinha tanta variedade? Tinha um Ademar musicalizando a Bíblia, porque o Ademar vai vir aqui. E ele fala isso para a gente. Eu gravei o Igreja na Rua. Sim. E que experiência top. Só abrindo um parênteses rapidinho aqui. Eu ia perguntar para você sobre a oficina e sobre o Ademar. Então já entra no Ademar aí. A gente... Eu estava vindo... Desculpa, Alexandre. Vai dar uma estendidinha, Bruno? Ah, vamos... Ah, vamos aqui. O podcast que eu fiz para a Sorzão deu cinco horas, hein? Não, é... Nossa, velho. É que o canhone vai chegar lá na tua casa. Não, vamos embora, vamos embora aqui. Vamos, Ademar e a oficina. O Ademar, mano, eu estava vindo de... Eu não lembro se era da Colômbia. Era de Guatemala. Estava vindo da Guatemala com o Tales. Aí deixei meu instrumento com o Rold lá. Eu falei, mano, vai lá, porque eu vou chegar em Guarulhos e vou direto. Não vou nem para casa. Com os fuso horário tudo trocado lá. Eu vou direto. Quando eu cheguei no lugar, mano, eu cheguei no Ademar e falei, ô, pastor, eu vim direto do aeroporto. Se você fosse que tinha passado em casa, mano. Ele... Por quê, filho? Calmo, velho, calmo. Por quê, filho? Falei, pô, cadê o palco? Ainda vai montar o palco na frente do teatro aqui, da Praça Ramos e tal? Ele... Você não entendeu o projeto. Qual o nome do projeto que você está participando? Porque ele fez três bandas, Igreja em Casa, Igreja Templo e Igreja na Rua. Falei, o que eu estou é o Igreja na Rua. Ele, então. Deixa eu te falar. Você nasceu em 81, não é? Falei, é, 81. Essa camisa aqui dentro de idade. Ele falou, nessa época, eu vinha para esse lugar que a gente está com um violãozinho. Tinha microfone, tinha nada. Hoje a gente tem câmeras aí, Ninguém está sabendo que a gente vai gravar aqui. Está vendo aquele tapete ali, ó? Monta a batera ali, para você não colocar direto no... Falei, no tapete, ele é. A gente vai montar, a gente vai começar a tocar as músicas que a gente ensaiou e o restante Deus faz. Grande, que é a música que está com mais de um milhão de views aí, não estava no repertório. E aí ele começou a cantar grande, negão. Quando a gente viu, tinha um mendigo lá com uma garrafa de cachaça aqui, cantando. Entendeu? No refrão de grande, o cara jogou a garrafa, estourou a garrafa no chão lá. Você reconciliou. Ele falou, igreja na rua é isso. Não é palco, não é máquina de fumaça, não é movie. É a gente fazer a roda. O Juninho Camilo, não sei se ele vai assistir isso aí, o Juninho Camilo, que é o teclado de saudade, ele falou, mano, essa roda de capoeira aí, os caras fizeram a roda, começou a juntar a gente em volta para a gente estar evangelizando. O que era para ser um DVD, foi uma tarde de evangelismo. Ele falou, isso é igreja na rua. O que a gente não faz mais hoje. Sim. Entendeu? É muito integridade. Por que a gente tinha essa variedade, mano? Não tinha YouTube, velho. O Ademar estava, igual ele fala, que tipo assim, você não tem o que falar, vai musicalizar a Bíblia, eu vou te apresentar um livro cheio de composições, pega do Salmo 1 até o Salmo 150. Tem capítulo lá que dá para você fazer umas três músicas dentro do mesmo contexto. Vai musicalizar a Bíblia, pega os versículos e vai musicalizar. Entendeu? O Ademar estava compondo um do lado, o Claudio Claro estava compondo do outro, Trazendo a Arca estava compondo do outro, Oficina G3 estava compondo do outro lado, Banda Rara estava compondo do outro, Ron Quenoli estava compondo do outro, e um não sabia do outro, mano. Por isso, quando chegava na igreja, quando lançava os discos, a gente via que tinha essa diversidade. Hoje, a gente tem o YouTube, todo mundo quer fazer o som parecido com a Bethel, todo mundo quer fazer o som parecido com o Israel Hilton, graças a Deus, o Israel Hilton é um cara que, tipo, conseguiu trazer o bom gosto que músico gosta de ouvir a música do cara. Sim. E o povo também. Muito bom. Vocês conhecem o Tom Rewells? Sim. Nossa. Acabou de lançar um CD essa semana. É. Quando eu vi, eu fiquei doido. Você ouviu já o CD que ele lançou agora essa semana? Não, não estou sabendo. Nossa, ele é bom demais. Quando eu vi o que ele lançou lá na Lakewood lá que ele meteu o Michael Jackson lá no meu corpo, você está maluco, velho. Só que aí, quando você vai conversar com os caras, vamos falar do Thales, por exemplo. Por que o Thales foi uma febre em 2011 quando lançou aquele do palco redondo lá? Primeiro, que ali a gente estava totalmente dependente de Deus, mano. A gente estava ensaiando num estúdio do lado do hospital onde a mãe dele estava internada e a gente tinha o Ard outra vez que gravou na sala do pai. Força, só que ele queria mudar o arranjo então a gente só tinha um pedaço dela e Deus da minha vida que quando a gente estava indo embora da sala do pai no primeiro DVD que foi em 2009 a gente já chegando em São Paulo e ele... Fabinho, onde vocês estão, mano? Você gravou o primeiro também na sala do pai? Foi você? Foi, gravei. Ele falou assim... Deus acabou de me dar uma música aqui, mano. Não dá para vocês voltar, não? Vixe, Thales, a gente está quatro horas na estrada já. Deus da minha vida. Não, então eu me viro. Eu me viro aqui. A primeira versão de Deus da minha vida, o Thales está tocando tudo, mano. Está brincando. Batera, baixa, guitarra, Rodou pouco isso aí. E cantando, que todo mundo conhece. É. Sacou? Então, assim, a gente tinha essas músicas. Aí o telefone do Thales toca, o Thales fala, mano, minha mãezinha se foi no meio do ensaio, velho. Aí o Fabinho, mano, vamos lá para o hospital? Ele falou, não, ela não está mais lá. Deus vai me dar uma música aqui. Ele fez o que querem de mim. Aquela aqui, ele trocando ideia com Deus. Nossa, essa música. Deus fala no Miami Mais Que Tudo. A melhor do CD para mim. Então, ele fez assim que ele soube que a mãe dele morreu. Com a gente ali no estúdio. Aí depois que terminou a música, a gente foi para o hospital. Ele solado, porque, mano, ele deu a mãe, velho. E aí ele virou para o Fabinho e falou assim, Fabinho, a gente se vê no palco. Thales, vai lá, tem seu momento de luto, depois a gente vê. Porque o DVD tem 22 músicas, a gente só tem 3,5. Nossa. Que é Ar de Outra Vez. Essa que a gente acabou de fazer. As antigas, não é verdade? Deus da Minha Vida e um pedacinho de Força. Tinha 3,5. E um pedacinho de Força. Ele fala, Binho, você toca comigo desde quando? Ele fala meio salvador, né? Não, Thales, o que isso tem a ver? Você toca comigo desde quando todo mundo aqui escuta o mesmo som. A gente vai se encontrar no palco. Ah, peraí. Só tinha ensaiado essas três músicas? Só, negão. Ensaiado e produzido? É. Como assim? O DVD lá de 22 músicas, vocês tocaram no... No flow, no feeling, no freestyle? É. Aí o que aconteceu, você viu que o palco, o palco é redondo, é um olhando para o outro para ter a comunicação, mano. A gente não sabia o que ia acontecer, velho. É mentira isso aí. Falando para você, aí o que aconteceu? Ele, no dia, ele chegou e falou, Cacau, tem uma música, mano. Me faz, vai ser o nome dela. Eu pensei algo assim, pegou o violão, aí o Cacau veio com aquela munheca dele e fez. Ele faz o seguinte, faz isso na intro, eu vou entrar meio, meu senhor, meu Deus, eu nunca me engano. Ah, você está brincando, não é possível. Depois vocês vêm atrás, eu falei, mano, mas e o refrão? Ele, mano, faz o refrão aí, eu quero alguma coisa pulsante. Me faz, tudo de boca. Eu falei, e depois? Tudo de boca. Depois vocês criam aí. Ah, não é possível. Mano, não é possível. Mano, o Tales é mais louco do que eu imaginava. Vocês vão assistir esse DVD a partir de... Vocês vão assistir esse DVD de uma outra ótica, velho. Como que começa o DVD, mano? Ele com a guitarra, ele entrando na passagem. ô Tales, vai ter uma abertura no DVD, como vai ser? Ah, eu vou entrar falando que Jesus pode escrever a minha história de novo. Não é possível, mano. Olha o que ele fez comigo e vocês vêm atrás. Vocês não conheciam o... Não. Não é possível. Não, velho. Você viu que ele começa o DVD com a guitarra, ele entra? Jesus pode escrever... Ali, ele estava apresentando a música para a gente. Apresentou a música, Negão. A gente foi embora. No Força, ele tem os solos lá do Cacau e do Roger. Você achava que tocava, Bruno? Não, eu achava que só tu é santo, meus votos, é que ela tinha sido loucura. Negão, eu compus dois dias antes da gravação. Fizemos a música em cinco dias, meu Deus. Aí tem o Cacau e o Roger fazendo meio que aquele pergunta e resposta no Força, né? Que já foi para uma outra parada. A gente desdobrou a levada e tal, virou John, né, mano? A parada. Aí ele começa, Alexandre! Eu falei, mano, ele está falando Alexandre. Cacau solou. Vou solar também. Mano, não tinha programação. Nada. Nada. Alexandre! Aí ele fala, Alexandre! Alexandre aposado! Alexandre aposado! E eu fiquei solando, velho. Tanto é que você viu que quando ele viu que a gente não sabia como terminar, ele ficou, ei, ei, ei! Para a galera bater no palma, aí a gente falou, mano, ele está insistindo isso aí, vamos grudar nisso daí, senão essa música não vai acabar, porque a música, acho que é a música mais longa do CD. Mano, mano. Os únicos que estavam ensaiados é a segunda banda que ele tinha lá em BH, que aí os meninos fizeram a lição de casa e tudo foi bem antes dele ensaiar com a gente e tal. Mas o quarteto, Fabinho, Alexandre, Cacau e Juninho, Camilo, foi isso, negão. Ou seja, a gente estava totalmente, mano, dependente de Deus. É o que todo mundo lembra até hoje. Ninguém lembra do ID que a gente gravou com uma iluminação que veio da Itália. Ninguém lembra disso. Até o pai, esse Quero Diluir, você fica ali quase no arinho e eu falo assim, mano, por que ele só fica nesse arinho? Porque você estava com ele a primeira vez na mão. Esse Pai, Quero Diluir? Não, porque eu falo, mano, cara, toca muito, consegue fazer um bagulho simples. Esse daí, a gente chegou a pré-produzir no ensaio, que foi a música que ele fez quando soube da morte da mãe. Então a gente tinha mais ou menos uma ideia, mas foi isso daí. Falou, mano, não me ame mais que tudo, aí vem todo mundo. Aí a gente falou, então vamos para uma onda mais rock e tal. E é isso. Mano do céu. A guitarra é um lance meio seal, você viu o que o Cacau faz? Essa música aí, Little Crazy, acho que é Seal que canta isso aí. Ah, quem canta não é? Mas é a música crazy. É daquela ideia que a gente tirou. Então todo mundo escutando a mesma coisa. O DVD do Tales, mano, que mais fez sucesso. É isso. É esse daí. Meu Deus. Depois disso, teve o Sejam Cheios, depois teve o Weed, que foi gravado no Bola de Neve lá em São Paulo. Teve a Essência, teve o DVD Luz agora, mas o que a galera pede até hoje são as músicas do 2011. Sacou? E foi isso. Quando o Tales deu aquela pós sete anos atrás, que deu aquela parada toda, era você na batera com ele ou já não era? Já era eu. Eu já tinha saído da oficina e estava no Tales de volta, eu e o Fabinho. E ele falou para a gente. Ele falou no camarim para a gente. Ele falou, mano, eu estou muito famoso, isso está mexendo comigo e Deus mandou eu sacrificar o meu sucesso. Eu vou sacrificar hoje. No camarim, negão. Aí o Fabinho falou, Tales, não é assim. Depois conversa com o Fabinho. Se quiser até conversar antes de entrar ao vivo, ele vai te falar. E Tales, tem outros meios, mano. Ele falou, não, eu vou sacrificar hoje. Estou cansado. Eu ajudo o ONG, eu ajudo o hospital, sem ajuda de governo, sem ajuda de ninguém. E todo mundo falando mal de mim. Hoje eles vão falar mal, com certeza, e ainda vão ter provas. E ele falou, mano, a gente estava... Eu não lembro se a primeira vez foi em Brasília ou se foi na Bahia. Gente, é o seguinte, quero falar um negócio hoje aqui. Vocês estão com o celular aí? Brasília foi a segunda vez. Ele falou mais de uma vez? Oxi, ele falou umas dez vezes, até começar a cair todas as agendas. Chegou uma hora que... A gente tinha agenda, isso foi em julho, a gente tinha agenda até maio do ano seguinte. Uma média de 15 a 20 shows. Até maio. Depois que ele falou isso, teve acho que mais dez agendas, foi cancelando, cancelando, cancelando. Aí cancelaram o cara. Entendeu? Depois disso, apareceu gente se envolvendo com droga, do Thales e tudo, e os caras já estão na ativa. Mas o Thales tem dificuldade de voltar até hoje só porque ele falou. Não era ele que tinha que falar, porque ele é bom, mas não era ele que tinha que falar. Eu trombei ele nos Estados Unidos num churrasco, a gente ficou o maior tempão trocando ideia. Aí ele abriu bastante detalhes, algumas coisas. Inclusive, ele falou de uma palavra que ele tinha sobre sete anos e tal. E para você, como banda, como foi receber isso aí também? Porque sobrou para todo mundo. Sobrou para todo mundo. Quando ele falou que ia sacrificar, eu não tinha noção que ele ia fazer o que ele fez. Quem está com o celular aí? Ah, ele fazia isso? Pega o celular aí e filma, que eu vou falar um negócio. Hoje vocês vão poder falar mal de mim. Filma aí. Eu sou bom. Eu sou acima da média. E vocês? Quando ele fez isso aí, pega o celular para filmar. Falei, Fabinho, desce. Eu saí da batera. Me procura em algum vídeo, você não vai me achar. Está brincando. Você já ganhou a cena na hora. Falei, desce, Fabinho. Ele vai fazer o bagulho agora. Desce. A gente desceu, mano. Eu falei, eu não vou ficar nesse vídeo. Tanto é que, depois disso, eu nunca fiz tanto workshop na minha vida. Eu andava com técnico, mano. Andava com técnico, para cima e para baixo. Eu fazia a média de 10 a 15 works por mês. Nossa. E todo mundo só perguntava por que eu saí da oficina. Nunca ninguém perguntou do Thales nos meus workshops. Pô, Zan, e aí? Aquela parada do Thales lá. O que você acha? Qual a sua opinião? Nunca ninguém perguntou, mano. Está brincando. A galera só perguntava do G3. Eu falei, olha, galera, a minha passagem pelo G3 marcou mais do que o que o Thales fez por ele mesmo. Ou talvez porque a galera não me viu em cima do palco. Mas na hora que eu vi que ele ia falar, eu falei, Fabinho, desce, mano. A Bíblia fala, e daquele para quem vê o escândalo. Eu não vou estar no palco, não. Desce. E você deixou isso claro para ele? Deixei, claro. E o Fabinho falou, ele falou, mano, tem outros meios, velho. Você não precisa fazer isso. Ele falou, vou sacrificar. Vão ser sete anos. Mas você acha que essa maneira que ele fez foi um staff dele? Realmente poderia ser de outro jeito? Mano, eu não sei como falar isso para você. Porque, tipo assim, Deus trata diferente com cada um, né, mano? Olha a história que a gente falou um pouquinho atrás aí. A irmãzinha lá, eu com 12 anos, eu vejo esse menino com o microfone na mão. Eu lá com 20 e poucos anos que foi acontecer a parada. Se realmente alguém chegou nele e falou, você tem que sacrificar. Mano, o Tales ministrou esses dias, esse tempo atrás, na Lagoinha Orlando, né? E aí eu estava indo para lá, tipo assim, foi dois dias antes de eu voltar para lá. Sim. Para fazer algumas coisas. E aí, meu pastor estava no culto, ele está morando lá agora, o Leandro. Aí ele mandou para mim uma foto assim, do Tales ministrando. Aí ele falou assim, mano, eu nunca vi alguém voltar. Aí ele falou assim, Bruno, eu nunca vi alguém voltar. Você também nunca viu. Alguém que... E voltar. Ele falou assim, mano, eu acho que eu estou olhando para a primeira pessoa que vai voltar. Ele falou assim, mano, esse cara está carregando uma parada aqui. Está absurda a atmosfera. Deus tem um bagulho que é com ele. Está uma parada... Aí numa mesa conversando com ele, ele falou assim, Bruno, quando Deus me deu essa palavra, ele me deu uma palavra que dura sete anos na minha humilhação. E em junho agora... Tipo assim... Esse junho hoje? Agora? Caramba. E agora ele está voltando. A agenda dele está bombando. Será que ele fez duas bandas agora, mano? Por quê? Eu e o Cacau, a gente tem os compromissos fixos lá na Renascer. Ele não pode ficar refém da banda. Então, ele gravou esse projeto Pentecostes, que é com uma outra banda. E aí, quando não dá para a gente, ele está com a outra banda. Acho que é... O mês passado, agora, ele teve dez ou doze shows. Pentecostes também, são só músicas antigas? É, só Pentecostal. Coisas da Cassiane e do monte de gente aí. Olha o tempo voltando. O Tales é... Olha o tempo voltando, mano. Olha, lembre-se. O Tales, ele... Há dez anos atrás, eu, tipo assim... Ah, sim. Eu já trombei com você um monte de vezes porque eu fiz muitas aberturas de show do Tales. Estava na região lá de Rio Preto, eu que fazia abertura. Sim. O Tales, já fiz de, sei lá, todos os artistas dos tops. O Tales era o cara mais legal com todo mundo. Eu era ninguém. Tipo assim... Continua. É, não que eu seja alguém ou não. Mas, tipo assim, eu era só o Didi que estava abrindo. O Tales vinha abrir, abraçava. E aí, cara, tipo assim, parece que ele se importava comigo. E a galera acha que é o contrário, né, Medina? Ele era muito da hora. E a galera pensa que é o contrário, né? É a galera que não tem contato. Um monte de gente chega e fala, tá vendo aí, ó? Falou que era acima da média, agora deve estar passando fome, né? Eu falei, mano, será que essa galera sabe que ele foi consagrado a pastor lá na Lakewood? É verdade. Né? Será que a galera sabe que o culto hispano... E é a igreja lá, hein? Ele é o pastor principal. Lá é a igreja, hein? É ele, o Danilo Monteiro, mano. Sacou? Passado. E ele meio que entrou, meio que... Teve até uma certa resistência ali de uma galera, porque ele meio que... Chegou meio que... Ele chegou pra cima. Ele estava substituindo também a figura do Israel Hilton, né? Que estava lá. Sim. É, e é uma bela de uma figura. Que é o cara que chega chegando. Tem uma solidariedade diferente da galera e tal. Ele foi a primeira vez voz e violão, mano. Não falava espanhol ainda. Aí meteu uma música do cantor cristão. Depois ele tocou Sejam Cheios. O samba, do jeito dele de tocar lá. Mas o gringo viu que é samba? Você está maluco? A galera falou, não, a gente tem que trazer esse cara para cá. Quando foi conhecer o projeto dele, aí ele dominou o espanhol. Está lá, mano. Está morando lá. Está morando em Texas. E fica nessa ponte aérea, Brasil e Texas, né? Fora os outros estados. Eu aprendi a falar espanhol de tanto viajar com ele pelos países hispanos aí. Eu não falava espanhol. Meu irmão já era fluente. Todos os projetos do Tales você gravou? Menos o Sejam Cheios. O Sejam Cheios, eu já estava como o artista do G3. E aí o Tarcísio que tocou com ele. Na turnê, o Tarcísio que gravou o Sejam Cheios. Mas o restante foi tudo eu. Sala do Pai, História Escrito pelo Dedo de Deus, Id, Essência, Luz, tudo isso aí foi... Mano, e a galera ainda clama muito esse aposando G3? Nossa! Não, espera aí. Não fez sentido nenhum para mim quando eu te vi no G3. Porque eu te conhecia do Black. É verdade. Do Black, né, velho? Eu te conhecia do Black aqui, daqui a pouco. Tocando o Pregador Lu. Eu aposando a batera do G3. Eu conheci no G3 e depois eu fui puxar a capivada do nosso. Eu fiquei assim, mano, ele toca muito, mas... Rock! É você sair do futebol e pôr fôlei. É verdade. É você sair, mano, de um esporte para o outro. Eu falei, cara, será que vai rolar? Aí você me chega no DDG lá... Mano, teve o Electra Acústica antes ainda, né? Ah, você gravou o Electra Acústica? O Electra Acústica foi o primeiro CD que eu gravei do G3, mano. Cara, mas... Você tocou rock antes ou como é ali? Não. Não, mano, foi um negócio louco, Bruno. Foi assim. Mano, e o cara... Lembra que eu falei do... Do... Dos caras perguntarem se eu era irmão? Sim. Nos Travês? Uhum. Falei, meu Deus, agora o cerco vai fechar. Minha identidade foi revelada. Os caras tinham uma desconfiança, mas não sabiam o que era da igreja. Uhum. Agora os caras sabem. Se os caras me veem... E aí você começou a arrastar os caras para a igreja. Falei, o diabo vai armar alguma cilada aí, tipo, se os caras me virem conversando com uma mina no chão, e olha lá, irmãozinho, vai pegar, vai pegar. Falei, me tira daqui. E eu estava numa ignorância tão... ignorante... Eu falei para Deus assim... Falei, eu te dou três meses para você me tirar daqui. Você realmente é Deus na minha vida. Até hoje eu estou sendo fiel. Levei os caras para a igreja. O cara lá não se matou. A galera está... Tipo assim, a galera está curtindo. Falei, só que se eu ficar aqui, eu vou cair. Falei, me tira daqui. Já tinha dado o teu limite, já. Já deu o meu limite. Só que eu quero voltar para o gospel, eu não quero voltar com o cantor. Porque eu vim de uma fase, mano, que os cantores colocavam o CD, playback. Não, era CD, olha isso. Estou velho, hein, mano? Os caras não eram nem MP3, era CD, escrito playback. Os caras colocam o playback na bolsa, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e a banda fica esperando. E eu tenho conta para pagar. Eu falei, eu quero banda, que se eu não estiver no palco, não tem show. Se não for, vai dar três meses, eu vou zoar, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou pegar todo mundo, vou terminar o meu namoro, que já era ali, minha esposa hoje. Estou com ela há 20 anos e eu te dou três meses. Mano, no último sábado. Foi de uma data, ameaçou Deus, velho. Olha. A Bíblia fala que assim, pede e não recebe, porque pede diz mal. Não é isso que a Bíblia fala? Eu falei, então vou colocar a data, mano. Para Deus falar, onde estava tu quando o firmamento foi? Negão, eu sei que assim, no último sábado que eu toquei no show da Transcontinental, que é uma rádio de pagode muito famosa lá em São Paulo, eu cheguei em casa, era, sei lá, seis e pouco da manhã. Falei, amanhã, domingo, é o dia que começa o novo Alexandre. Os três meses acabaram hoje. Mano, eu deitei na cama, deu sete horas da manhã meu telefone tocando. Quem que liga para alguém num domingo, sete horas da manhã? Só o Juninho e a Fran. Entendi. E durou três horas a ligação. Mano, 20 minutos só de piada de tiozão. O Juninho? É. O Juninho é isso. Um atrás da outra. Muito bom, mano. O cara ligou, alô, esse telefone da Puzan? Falei, quem que está falando, mano, uma hora dessa? Ô, velho, você estava dormindo? Falei, não, um domingo, sete horas da manhã, estou jogando tênis. Estou batendo na casa dos outros. Eu sou músico e estou jogando tênis. Eu virei ter esse mandio de ová, Bater na porta. Ô, mano, quer que eu liga uma outra hora? Falei, Mano, ignorante. Porque eu estava indignado. Eu falei, caramba, eu estou sendo fiel a Deus e Deus me deixou falando, negão. Aí o cara falou, mano, é o Gera que está falando, não sei se você vai lembrar de mim. Você veio gravar um coral de black aqui no meu estúdio. Aí eu fui buscando no HD, né? Em 2000, o produtor era o Júlio de Castro. Falei, ô, mano, eu lembro de... Você não é um que produz uns caras de rock aí e tal? É, mano, sou eu. Você deixou um cartãozinho, lembra? Você estava numa batera pive e tal. Uma batera laranja. Falei, ô, velho, desculpa, mano, é que eu estou meio estressado com os bagulhos aí. Mano, está pintando uma vaga de batera numa banda aí. Você topa fazer uma reunião? Uma banda de garagem. Ele falou desse jeito. Desse jeito. Falei, que banda que é? Não, não posso falar, mano. Vamos marcar uma reunião se você tiver afim. Se você tiver namorada, esposa, noiva, leva, porque a banda é séria. Eu falei, mano, o bagulho é comigo ou com a minha mina? Pagode, né, velho? Gente boa. Você quer o que com a minha mina, mano? Que vai tocar não sou eu. Os caras são sérios, mano. Leva lá, os caras prezam pela família e tal. Falei, beleza. Aí marcamos no dia seguinte, numa segunda-feira, numa pizzaria lá em Moema. Aí eu cheguei, mano, eu estava tipo assim... Achei aquela família Lima. Né? Eu estava tão out assim... A família Lima, certeza. Certeza. Tipo, eu estava tão out do gospel, assim, mano, do mercado gospel em si, que eu olhei, o Gera era alemãozão, né, velho? E um outro alemão entrando junto. Aí minha esposa olhou e ganhou na hora. Ela, Preto, aquele cara ali, ele não é aquele cara da Expo Music, que ela sempre estava nas Expo comigo, né? Falei, Preto, esse maluco, aí onde ele vai? Tem um monte de gente atrás dele. Mano, eu não lembrava, porque o Juninho, na minha época, era o cara do cabelo castelo. O cara do castanho, né? É. Cabeludão, com aquele visual dos espelhos mágicos lá. Parecia um mosqueteiro, mano. Exato, o dardanho. Exato. Bigodinho aqui. Cara, me aparece loiro, negão. Parecendo angélica. Obrigado pelo corte. Faz o corte aí, Obrigado. Aí eu olhei assim, eu falei, ah, é o maluco lá da Expo, né? Aí o Gera chegou e falou, esse aqui é o Juninho, da oficina G3. Juninho, esse aqui é o Aposan, conheci gravando lá no meu estúdio e tal. Falei, caraca, mano, você é da oficina G3, ele, você conhece, velho? Falei, conheço tudo. Tocando o pagode há quase cinco anos. Mentiroso. Tinha parado lá no Espelhos Mágicos. Mano, essa pergunta é muito perigosa, né, velho? Qual o último trabalho que você ouviu? Falei, pô, indiferença, mano. Espelhos Mágicos, tem aquele seu solo do Glória lá, pô, que legal estar aqui com você. Já tinha mais quatro CD. Você não ouviu depois que o Valtão saiu? Eu falei, o Valtão não está saindo agora, por isso que vocês estão me ligando. Mano do céu. Aí o Juninho fechou a cara, mano. Juninho fechou a cara e mandou assim, você tem algum trabalho... Você também? É, Cupim. Mano, aí eu falei pra ele, o Juninho falou pra mim assim, você tem algum trabalho de rock gravado? Ele já falou meio sério. Ah, ele mudou a afeição. Falei, mano, eu gravei um cara que se chama Paulo César Baru, que é um pop rock, assim. Nossa! Usou... Não, rock, rock mesmo. Usou o overdrive. no nome dela. Não, rock, rock mesmo, você não tem? Falei, não. Você toca com quem? Falei, mano, você conhece os travessos? Os caras que se vestem de branco e tal, estão no Gugu direto. Nossa! Que reunião, o que é isso aí? É pagode? Eu falei, pagode. Mas eu também toco com o Rinaldo Liriel, lá do Raul Gil, que é ópera. Aí o Gera foi ficando vermelho aqui assim, velho. Falei, nossa, mano. Mano, Rinaldo Liriel você tocou? Rinaldo Liriel, o Robson Andinho. O Gera sabia. Dessa geração do Raul Gil aí, eu toquei tudo, pô. O Gera sabia do potencial, mas não sabia que o Gera... Foi fora também do seu mercado. Ele foi visionário, Falei, mas vamos fazer o seguinte, mano. Já que eu tô vendo que teve muita mudança aí, eu falei pra ele assim, se vocês toparem, eu faço um teste, mano. Aí tudo mudou. Falei, porque assim, mano, eu deixei o cartão em 2000. Celular era BCP, não existia, é claro. era BCP, mano. Depois virou claro, né? Antes era Nextel. É. Não, Nextel veio depois, veio depois. Os caras me ligaram em 2006. Eu falei, mano, passaram seis anos, velho. Ainda bem que você não trocou o número, né? Não troquei. Falei, passaram seis anos, meu número poderia ter mudado. E aí o cara tá me ligando, eu no pagode, oficina G3. Vamos fazer esse teste, vamos ver qual é que é, né? Aí o Juninho falou assim, mostra aí o além do que os olhos podem ver pra ele. Mano, quando eu ouvi... O Luffy moe na bateria. A minha sorte, velho, a minha sorte não, foi Deus que direcionou tudo a parada, né? Que não tinha muito pedal duplo, mano. Não tem pedal duplo ali. A única parte que tem pedal duplo é nos olhos fechados. Sei. Tem as convenções lá e tal. Aí eu falei assim, ele falou assim, olha essas músicas aqui, mais alto, meu legado e olhos fechados, as mais difíceis. Tira essas daí, vamos fazer o teste com essas daí. Cachorrada latino lá e tal. Mano do céu. Aí eu ouvi assim, eu falei, mano, pagode é dois por quatro, né, mano? Falei, os caras estão fazendo uma frase, mano, aí tipo, corta no meio, velho. Tem umas irmãzinhas do ciclo de oração cantando aí no meio, né? De nada, tem quatro por quatro, que vira seis por oito, que vira onze por dezesseis. Falei, o que que tá acontecendo, mano? Né? E eu não conheci o rock progressivo, não sabia que era dream, não sabia nada que era isso daí, mano. Falei, eu tiro. Falei, pô, eu toco o David Weckle, mano. O David Weckle tem umas paradas quebradas, né? Acho que dá pra tocar isso aí. Olha a referência pro rock, David Weckle. Falei, acho que vai dar. Aí o que que eu fiz? Tem uma parada que eu falo, que é você matar cinco coelhos numa paulada só. Cinco coelhos? É. Eu escuto, tô treinando minha percepção, transcrevo o que eu tô escutando, tô treinando minha escrita, leio o que eu escrevi, o que eu escutei, tô treinando minha leitura, pratico o que eu tô lendo, o que eu escrevi, o que eu escutei, e ainda tô sendo influenciado. Falei, vou usar os cinco coelhos com... Oh! Fala mais baixo aí. Falei, vou usar os cinco coelhos com essas três músicas aí. Isso foi na segunda noite que ele me passou. Terça-feira, mano, eu passei o dia inteiro com papel e caneta. Escrevi tudo, mano. Quarta-feira de manhã, tipo, dez e meia, onze horas da manhã, assim. O Juninho, Juninho, tudo bem? Falei, ô, Juninho, tudo bem, mano? Tô aqui tirando as músicas aqui. Ele, então, dá pra você estar duas horas lá no Nimbus? Eu falei, mano, você me deu... Ah, você tava tirando ainda, você não tinha ainda... Eu tinha escrito, só não fui tocar, eu só escrevi, né? Aí, eu falei, mano, vocês me deram a música na segunda noite. Eu falei, não, eu tirei. Falei, mano, se foi Deus, né? Falei, eu tirei, mano. Mas assim, eu só vou pedir paciência pra vocês, porque vocês me deram pouco tempo. Ele passou a música na segunda, segunda noite. E eles te ligaram que dia? Quarta de manhã. Nossa. Eu tive terça-feira, mano. Pra só ouvir e escrever. Pra canetar tudo. Na quarta, você ia estudar. Cheguei no teste, negão. Aí, tava o Celsinho, o Celsinho, o Celso Machado. Ele ganhou o apelido... Celsinho de pinda, pô. Por quê? Ele chegou com a pedaleira dele, só que ele abriu o bag, negão, e sacou uma passadeira, sabe? Aqueles tapetinhos de porte. De cozinha. Colocou uma passadeira aqui. Os caras falaram, ele vai virar em direção à Meca e vai... Vai ajoelhar e vai. Quem indicou ele foi o Manga, né? Os caras olharam assim e falaram, mano, o cara sacou um tapetinho, velho, pra colocar a pedaleira. Olha o que a oficina de E3 tá virando, né? Aí era teste de vocês dois. Nós dois. A guitarra no sacão de 100 litros. Mano. É, sacão de 100 litros. Só tirou a capa, né? Sacão de lixo. Aí, mano, eu falei pros caras assim, eu falei, velho, vocês têm estande de partitura aí? Será que o estúdio tem? Aí o Duca tava ligando, o Baixo Duca fez assim, ó. Estante? Fleco e... Mano, foi pouco tempo, eu tive que escrever as músicas. Você vai tocar... Que música que eles te passaram? Falei, Mais alto, Meu Legado e Olhos Fechados. E você vai tocar lendo? Legal, hein? Mó pressão, mano. Mano, o Rock and Roll, você tem que ter atitude, né, velho? É, eu falei, vou tocar aqui, ó. Carlos Bala, né, mano? Olhando pro lado aqui e gravando. A baqueta aqui, assim, ó. Terminou o teste, mano, o Juninho, e aí? Aí o Duca falou, mano, o cara toca bem. O Jean falou, o que mais chama atenção é que ele toca no clique, porque os outros caras parecem que não estavam tocando no clique, né? Aí o Jean falou assim, falou, mano, você fez até... O Juninho não foi no teste? O Juninho tava, o Juninho, o Duca e o Jean, o Juninho que perguntou pra eles. Quem mais fez o teste? Outro batera, você lembra? Não sei, eles não abriram pra gente. Não abriram. Ele falou assim, mano, você fez todas as viradas igual o Luffy, velho. Eu falei, é porque eu escrevi, mano. Eu não... Eu tô aprendendo a tocar essa onda. Aí o Juninho falou assim, tem uma música, como é que era a música, meu Deus do sério, do CD do Manos. Onde está? E o Luffy inverte a batera ali e faz um monte de coisa, né? Ele toca aí em cima dessa base aqui, essa música é uma música nossa, olhos fechados, caramba, acabei de falar. Como é que é o nome da música, mano? Acabei de falar. Onde está? Essa aqui é uma música nossa, Onde Está? Faz uma base em cima dessa base aqui, né? Faz uma bateria em cima dessa base. Aí ele começou... Aí ele falou assim, não, 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 faz assim, faz assim, mano. Ele parou. Ele ouve lá, você tirou essa daí, escreveu, dá uma escutada lá e tal, qualquer coisa a gente te liga. E eu vim traumatizado, mano. Tipo assim, quando o cara fala... O cara puxou o tempo. O tempo, puxou tudo. Puxou o tempo. Quando o cara fala para você no teste, vou te ligar, ele não vai te ligar, mano. Aí eu falei, velho, eles estavam indo para os Estados Unidos com o Luffy, né? Fazer mais uma turnê. Além do que os olhos podem ver, foi indicado para o Grammy e aí eles foram para lá. Aí, mano, ele me passou 22 músicas. Falei, mano, vou canetar tudo isso daqui, vou tirar. Quando os caras voltaram, sei lá, 15 dias depois. Pô, Zan, tudo bem? O Ivan te ligou aí para pegar os dados? Falei, quem é o Ivan, mano? O Ivan é o nosso empresário e tal. Ele vai te ligar e vai pegar os dados, tá? Falei, tá bom. Isso era uma... segunda ou terça, não lembro. Tá, mas e nesses 15 dias você não estava tocando mais nos travessos? Estava nos travessos, não larguei os travessos. Não largou? Não larguei. Eu falei, vamos ver como é que vai ser aqui primeiro, né? Aí fiquei, tinha uma passagem aérea para cumprir com os travessos e tudo, mas avisei para eles que tinha feito o teste. Falei, só que os caras falaram que ia me ligar. Aí os caras, ih, mano, os caras vão te ligar, não. Não sei o quê, mas ligou. O Ivan vai te ligar, isso foi numa segunda, mano. Aí o Ivan ligou, pegou meus dados e tal, ele falou, mano, seguinte, eu substituí a passagem aqui quarta-feira, meio-dia, lá em Guarulhos, tá? Nossa, já era para o show. Aí eu, mano, como assim? E o ensaio? Ele, ó, vou te falar, o Ivan era direto. Vou te falar um negócio, aposão, os caras não gostam de ensaiar, os caras estão tocando todo dia essas músicas na estrada. Você tirou a música? Morada. Da Deep Web, né? É, a gente, no caso. É, no caso, né? Falei, tirei, tirei as músicas, então vai lá, você tem bateria, né? Tem que levar a bateria para os shows e tal, leva prato, leva tudo. Falei, tá bom, então eu vou, mano. Sem ensaio? É, sem ensaio. É só fazer o que está no CD. Falei, tá bom, mano. E o G3 explodido? Vixe, fazendo um show direto. E aí eu cheguei lá, mano, foi em Montes Claros e o show era com G3, PG e Pregador Lu. Aí você já... Falei, opa, já rolou um Bandeira 2, né? Porque eu tocava com o Pregador Lu, falei, já vou ganhar dois cachês com o G3 e com o Pregador Lu, né? Já vai rolar Bandeira 2. Mano, quando eu cheguei lá, velho, os caras sempre foram estilosão, assim, rock and roll, né, mano? Com umas roupas rasgadas. Você já chegou com colarzinho. Eu cheguei, mano. Colar de coquinha. cheguei com aquelas corrente prata de pagodeiro. Corrente prata, camisa coladinha, tá ligado? Uma camisa de um jeans, uma calça jeans, aquele jeans lavado, né, ligado? E um puma branco, negão. Aí os caras, mano, o roqueiro não usa sapato branco, né? Aí os caras olharam assim, pô, legal esse visual rock aí, Juninho. Falei, mano, para com o bullying aí, mano, eu tô vindo dos travais, só tenho roupa assim, não, então vamos renovar o guarda-roupa aí e tal. Vamos tingir tudo de preto. Eu sei que assim, no começo, mano, eu falei pro Juninho assim, eu falei, Juninho, os caras tão me batendo muito no Orkut, velho. Tinha um comentário numa galera lá, os caras criaram um fórum, lembra do fórum que tinha? Lembra? Criaram um fórum. Uma comunidade, eu odeio aposando os G3. Os caras falaram assim, o que aconteceu com o G3? O Manga saiu, aí entrou o PG, fizeram o acústico, explodiram, o PG saiu, agora saiu o Luffy, colocaram um pagodeiro, velho. Agora o G3 já era, porque o PG parou de cantar, aí o Juninho tá cantando e um pagodeiro na batera, acabou o G3. Aí o Juninho falou assim, falou, Zan, sabe por que você passou no teste? Porque a gente viu que você toca. A linguagem, com o tempo, você vai pegar, mano. Falei, mas aí, o que eu faço? Ele falou, exclui essa conta, não tá te fazendo mal? Exclui essa conta. Se o seu olho tá fazendo CPK, arranca o olho. Se esse bagulho tá te fazendo mal, arranca ele da sua vida, mano. Entendeu? Mano, eu excluí minha conta do Orkut, velho. Ele falou, a hora que você subir no palco e a galera te ver tocando, aí o bagulho vai mudar. Eu tocava com 5A, eu já toco com 2B, né, mano? Uma mão cheia de calo. Num ação, cabo de vassoura. Na verdade, 2B não, a minha baqueta é 747B, ela é mais pesada que o 2B, 2 centímetro maior. Segura assim, baqueta. O baeta, que é o estúdio lá. Você pode tocar e colocar a piaçava também. Quando eu fui gravar na DW dele, ele falou, mano, deixa eu ver sua baqueta aí, eu abri o bag assim. Ele, não, mano, a caixa de ferramenta, deixa ela ali no canto, eu quero saber que baqueta você tá fazendo. Dois martelos. Dois martelos. E aí, mano, tipo assim, fui pegando a linguagem, aí ele gravou uma eletroacústica e tal, era uma coisa mais de regravações, né? E aí ele falou assim, a gente vai gravar um CD agora de metal, mano, quem vai produzir a gente é a galera do Corsos. Falei, tá, deixa eu ver aqui, C, O, é... É, escreveu até errado o Corsos. O Corsos é com K, né? Falei, Junior, eu tô achando no YouTube, mano, como é que você tá colocando? Falei, o C, O, ele falou, mano, é com K. Quando eu vi os caras tocando... Corsos é trash puro, mano. Falei, Junior, o que é isso aqui, mano? Falei, mano, vai ser isso aí, tá? Dá nem pra entender. Negrão, cheguei no estúdio, aí imagina um cara que nunca ouviu o rock, e o cara fala assim pra mim, ó, vamos fazer uma onda meio No More Tears. Isso é Ozzy, né? Aí eu, No More Tears, mano, o que é isso aí, os caras? Ó, Juninho, que bateria é isso aí, velho? Mano... Vocês trouxeram um cara que não conhece Ozzy, velho? Aí eu falei, velho, vocês conhecem September, mano? Não, o que é isso aí? Falei, Earth in the Fire, mano, conhece? Disco, James Brown, com o The Gang, você conhece esses caras? Não, não sei o que é isso aí. Eu falei, então, a gente foi criado separado, velho. Eu vim do disco e sol, pagode, hip hop, e vocês foram do rock. Mas me passa aí, mano, o Pompeu e o Eros, eles passavam a referência, aí eu chegava em casa, escutava, e no outro dia eu tentava fazer. Depois da guerra, eu tive três meses pra aprender a tocar o pedal e gravar aquilo que eu gravei, mano. Caraca, pedal duplo não tinha? Não tinha, o teste pro G3, eu peguei um pedal duplo emprestado, na verdade. pra fazer o teste pro G3. Eu sei que tem uma história que chegou com a chimbaletinha, tudo pra tocar pagode, é outro rolê, né? É outro rolê, mano. É outro rolê. Então, mas aí... Você gostou? Pra caramba. Mano, eu gostei muito, velho. Mano, você pode sarrafar mesmo, né? É, a gente fala que o rock é libertador, né, mano? Parecia que você tava correndo uma maratona, mano. Eu entrei pro Gil por causa do rock. Mano, eu era gordinho, pesava 99 quilos, Entra pra onde? Pro Jiu-Jitsu. Ah, tá. Eu já falei, mano, Gilberto Gil também. Não, não, Eu entrei pro Gil, né? Não. Você é o Gil? Mais alguém ou sou eu? Não, o Jiu-Jitsu. Eu toquei com a banda Black Hill, né? Não sei se vocês conhecem a banda Black Hill. Sim, conheço. Eu entrei dois anos lá. Mas eu entrei pro Jiu-Jitsu. Os caras das antigas. Das antigas. Maria Fumaça lá de 70, entendeu? E eu entrei pro Jiu-Jitsu, por quê? Eu com 99 quilos, mano, comendo misto quente pra caramba lá. Chegava na hora de tocar depois da guerra, eu morria no gás, morria no gás. É loucura. 2009, 2010, né? Aí o Duca falou assim, falou, mano, vai pro Gil, velho. Você vai gostar do Jiu-Jitsu? Eu falei, não, Duca, eu vou ficar agarrando o homem, homem suado, orelha com orelha pra estrangular. Não, o cara é saindo aí. Mano, vai lá, velho. Mano, quando eu entrei, vi a qualidade de vida que veio trazendo, porque o kimono já é uma lona. Imagina um cara tentando colocar o joelho no seu diafragma pra você não respirar, o cara tentando pegar o seu pescoço. Você aprende a controlar isso daí. Aí foi onde eu entrei, né, ganhou até eu não sair mais, né? A orelha é estourada. Então, olha aí, ó. O Vona vai querer fazer, mas pela primeira impressão sua lá mesmo. não. O dia, vou falar o bagulho, o dia que você estrangular o cara, orelha com orelha aqui, e o cara dormir, você vai falar, vou fazer isso aqui. Não, deixa essa zoeira pra encerrar. Rapaz, mas vem piada, uma em cima da outra. Nossa, velho. É que eu já faço isso com os meninos da banda, né? Já, né? É um em cima da outra. O Moisés, então, apanha de mim, mano. Ó, mas vem cá, aí, aquela batera toda é criação tua. Tudo criação minha. Tanto é que a música de joelhos tem lá, que tem essa parte aí que eu faço. Aí o Pompeu falou assim, parou, né? Pô, Zan, vamos refazer essa frase aí. Eu falei, ficou muito fora, mano. Entra no cego, no cesto. Isso. Aí ele falou assim, não, não, não ficou fora não, mas é que dá pra fazer mais cravadinho e essa virada aí, mano. Pô, isso aí é muito do metal. E eu, eu sou mais relax, né, velho? Mas na época, eu queria provar que eu tava certo. Aí eu falei, não, mano, isso é do Tower of Power. O bater era chamado David Garibaldi. Nossa. Música Soul Vest Nation. Ainda falei o nome da música, né? Soul Vest Nation. Ele faz... É essa a frase. Eu coloquei um bumba a mais. Coloquei na colcheia, né? Aí ele falou assim, você quer discutir metal comigo? Aí eu, não, mano, mas posso ir aí? Aí eu fui na técnica, eu falei, manda entrar no YouTube aí, querendo provar pro cara. Aí mostrei, ele olhou assim, é, mas você tá fazendo o bumbo depois. Falei, é, eu faço o bumbo depois e vou até a hora do ataque, né? Aí ele, então a partir de hoje essa virada é do metal, vamos colocar essa. Metal! Então, essa frase, mano, é do David Garibaldi, aquela que eu faço em muros, que faz... Isso daí é David Weckle, só que eu faço dobrado pra ser mais rápido, né? Porque eram as referências que eu tinha. Então, eu filtrei isso daí, coloquei num liquidificador lá, falei, vai sair um aposando aqui, e coloquei no depois da guerra e rolou. Mano, eu tava falando com o Medina, mano, na moral, é a melhor formação que tinha, era muito bom. Era muito bom. Celsinho, Mauro, nossa! A gente foi pro Japão, foi pra Europa, Estados Unidos, numa par de estado, negão. O Histórias e Bicicletas foi você, né, Boteiro? Histórias e Bicicletas na questão de captação foi o Gonçalves, o Leonardo Gonçalves. Ah, tá. Leonardo Gonçalves? É, ele que foi com a gente. Não, não é que fez a captação, ele é o cara que tinha o inglês mais afiado, que ele é fluentasso, né? Ah, ele é. Então, ele conhecia o Rock Studios, chegou lá, tipo, na hora da passagem da batera. Foi a indicação dele? O cara não deixou ninguém ver. Que estúdio vocês gravaram? É mesmo? No Rock. Você entrou, tava pronta. R-A-K. Você entrou, tava pronta. Tava pronta. Eu falei, mano, por que o cara não deixou a gente ver? Ele falou, não, o jeito que eu colho a batera aqui é só eu e minha assistente, que era uma mina. Caramba! Aí a gente entrou, aí o Léo, ele fazia a gente gravar a mesma música, sei lá, 10, 15 vezes. Nossa! Até chegar num take legal. Ah, porque vocês gravaram todo mundo junto. Todo mundo junto. Pra ficar orgânico mesmo, a parada. O Stories foi valendo? Foi valendo. Cara, o Stories foi um CD que dividiu muito a opinião, galera, né? Pra mim, foi um dos meus favoritos, cara. É. A galera esperava algo mais sangrado do que o Depois da Guerra. É o EDG história. A textura do som era absurda e diferente. Quando eu ouvi... Ali eu fiz batera o worship, um tom e um surdo. Foi um tom e um surdo. Você começou com isso. Eu comecei. Só que não parece, né? Não, só que era 12, não, eram dois surdos. Era 12, 14 no lado esquerdo e 16 aqui, né? Os caras usam 13 e 18, né? Mas, mano, é muito poético o Stories, mano. É muito legal. Sabe por que eu nome Stories e Bicicletas? A gente estava hospedado num Airbnb na rua da frente. O fundo da casa, a gente abria a janela, via a casa da Amy Winehouse, negão. Caraca! É, a gente estava nesse bairro. Então, da casa para o estúdio, era próximo. E lá tem uma parada igual tem hoje das bicicletas do Itaú. Você passava o cartão de crédito lá, se não passasse de meia hora, você pagava uma libra só. Então... Que dava 60 reais. Tipo isso, mas na época era cinco, eram cinco contos. Aí a gente pegava e ia para o estúdio de bike, mano. Todos os dias a gente ia para o estúdio de bike e várias histórias, né? Pô, quando eu era moleque, a gente dava um rolê, não sei o quê. Aí o nome virou Histórias Bicicletas. Foram muitas histórias, muito rolê de bike. Naquela música... Essa música tem todo um contexto, negão. Nossa! Cara, vocês gravaram um Car Park North, foi nesse disco? Foi. Eu ouvia pra caramba os caras. Save For Myself. Essa música é muito boa, velho. E o Histórias Bicicletas, acho que foi o último trabalho que eu fiz com eles, né? Nossa, foi demais. Foi o último trabalho que eu fiz com eles. A galera deve pedir para você voltar direto. Mano, até nos workshops, velho, ou nas ministrações que eu vou nas igrejas. Hashtag volta posando. Se eu não tocar, mano, foi um bagulho louco. Mas por que você saiu? A verdade, não que você fala por aí. A verdade é essa. A verdade é essa. A briga mesmo com o Juninho. Pode falar. Não, a verdade é essa daí. Eu não queria sair de jeito nenhum, velho. Não queria. Só que... Vocês já ouviram a história já? Não. Eu já. Você já ouviu? Você não ouviu ainda? Não. Eu fui tocar em Teresina. Eu era seu fã, cara. É mesmo? Agora eu sou famoso. Agora eu sou bailão. Você saiu do G3. Não, você saiu do G3 e perdeu o brilho. Ele arrancou todos os posters que ele tinha teu no quarto. Tinha um com kimono. Ele até apagou a tatu que ele tinha. Tinha uns problemas que foi até o que eu falei no começo, quando eu tinha acabado de sair, de lance de contrato, de gravadora, de exclusividade, mais um monte de coisa. Só que o foco não era só esse. O foco não era só esse. Eu fui tocar em Teresina. Quando eu cheguei lá, entrou um cara no camarim. Cara alto, velho. Grande. Eu conversei com um cara aqui, olhando para cima. Deus tem um negócio para falar com você, mano. Falei, pode falar, velho. O que Deus tem para falar? E eu, cético, mano. Falei, ah, mano, na época da minha mãe eu acreditava. Hoje, esses caras vêm com um monte de profetada, né, mano? Falei, mas fala aí. O que ele falou? Não, tem que ser lá fora, é no particular. Falei, mano, o que você falar para mim, os caras vão ficar sabendo. Aí é você com Deus. O que Deus quer falar com você é no privado, é no particular. Você pode ir lá fora? Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí o Duca, vai lá, mano. Vai lá, vai lá, vai lá que Deus quer falar. Aí eu fui. Negrão, cheguei lá fora, o cara falou assim, ó. Deus está mandando você fazer suas malas e sair, seu tempo aqui acabou. Eu tinha acabado de ser efetivado como Histórias Biscretas, eu saí como artista, né? Não era músico contratado. Então, tipo assim, eu saí de um cachê de músico, mano, para um cachê onde no aniversário da minha esposa eu dei um carro zero para ela de presente. Sacou? Não sei bem como é isso, cara. Pô, eu tenho saudade disso aqui. Eu tenho saudade disso. E aí, né? Foi espontâneo, né, velho? Foi espontâneo. Mas é que vem da banda. Que saudade que você nunca viveu. O Brunão dá um carro para cada um no aniversário. É, né? Hot Wheels. Mano, aí, velho, ele falou, eu falei, caramba, acabei de ser efetivado, mano. Ganhando um dinheiro bom. Na hora, o coração fechou? Fez. O meu coração cresceu uma parte de pelo na hora. Falei, deixa ele falar. Não vou interromper. Falei, aí, o que mais que ele falou? Mas já aquele tom ríspido, né? O que mais que ele falou? Ele falou o seguinte, que ele vai fazer grandes coisas com você, só que se você continuar aqui, não vai acontecer. Falei, mano, isso é Bíblia. Vou fazer grandes coisas, coisas grandes e firmes que você ainda nem sabe, né? Falei, isso é Bíblia. Esse cara está profetando, né, velho? Não está profetizando, está me dando profetada aqui. Falei, o que mais, mano? Ele falou, ele está falando o seguinte, agora, no começo, ninguém vai entender. Lá na frente, você vai entender. E todo mundo vai entender. Se você não estiver botando uma fé, faz o teste que você quiser. Lembra de Gideon? Faz o mesmo que ele. Pediu o campo úmido, e a lã seca, depois a lã úmida e o campo seco. Faz o que você quiser. Eu falei, posso fazer? Pode fazer. Então, está bom. Tem mais alguma coisa? Tipo assim, o cara viu que eu não levei a série. Sim, sim. Mano, esse bagulho ficou na minha cabeça, Bruno. Falei, mano, eu não acredito, velho. E se for, mano? Mas você falou para os caras? Não, não falei. Não falou. Na hora, o cara... E aí, o que foi? Eu falei, mano, profetada, velho. Eu não vou nem gastar tempo com isso. Desconversei, não falei. Falei, porque se eu falar, sacou? Pode ser que vai mudar alguma coisa. Eu falei, não vou falar. Mano, na semana, eu tinha show no México com o Thales. Falei, ele não falou do teste? Falei, está aí. Falei, vou chegar no México. Eu não quero ninguém. Você estava conciliando a agenda? Conciliando a agenda já. Thales e G3. Falei, eu quero chegar lá e eu não quero um cara falando em português comigo. Falei, eu quero um cara falando em castellano, que é a linguagem que eles usam lá, ou espanhol. Falando para o maluco e o maluco traduzindo para mim com as mesmas palavras, senão não sai. Falei, pô, estava no mundão, pedi para vir para uma banda. Agora, você quer me tirar da banda? Falei, senão não vou. Mano, chegamos no México e eu gelado, né? Eu falei, a qualquer hora é a hora. Pode ser no aeroporto, pode ser que Deus pegue você onde você menos espera, mano. Chegou na passagem de som, eu falei para o Fabinho assim, eu falei, Fabinho, eu comi uma pimenta aí, mano, eu estou zoado, velho. Ó, eu estou indo no banheiro. Não tinha nada. Eu não queria ir. Eu estava com medo de ir para a igreja, mano. Porque a gente foi tocar em uma igreja lá. Quando o Fabinho foi passar o som, eu falei, você é batera, mano? Meus bagulhos já estão lá. A gente andava com equipe grande. Falei, você passa o som lá. Você não queria estar disponível para profeta nenhum. Não. Vai estar fechado para balanço. Vamos subir direto para o palco e tocar e ir embora. Pedir o teste com medo do teste, né, velho? Negrão, eu sei que na hora que eu pisei, na hora que eu pisei... Olá, que tal? Abre o espanhol. Eu falei, sou brasileiro, falei em português. Sou brasileiro, não estou entendendo nada que você está falando. O cara falou para eu esperar lá, mano. Aí buscou o maluco. Voltou. Aí o cara falou, ele falou que tem um negócio de Deus para falar para você. Eu já comecei a chorar. Eu já sei o que é. Ele falou, ele usou um servo dele para falar com você em uma cidade lá no seu país e você não acreditou. Então, a banda que você está hoje, o tempo ali acabou. Faça suas malas e vá embora. Deus tem algo gigante para fazer com você, só que se você continuar lá, não vai rolar. Agora no começo... Aí quando ele falou agora no começo, eu já sabia, né? Eu falei, eu não vou entender. Ele falou, exatamente, você não vai entender e nem ninguém vai entender. Mas lá na frente, eu vou entender. Seu tempo lá acabou. Eu falei, mano, e agora, velho? Aí eu mandei mensagem para a dona Maria, né? Preta, lembra aquilo que eu te falei? O cara acabou de falar comigo, eu chorando, velho. Preto, cuidado, Preto. O sonho de todo mundo é estar nessa banda. Porque, mano, todo mundo queria ser músico da oficina. Mas lógico. A gente tinha acabado de voltar de Londres, velho. Lançando histórias de bicicletas. Ela, toma cuidado. Eu falei, Preto, eu não vou pagar para ver. Falei, vou mandar um e-mail para o Juninho, vou falar para a gente armar uma reunião com a banda, vou cumprir as passagens que tem e vamos ver. No começo, mano, vocês vão achar vídeos meus aí falando que era por conta da gravadora. O lance da gravadora era um dos pontos. Mas imagina se no começo eu falo, galera, eu saí porque um cara profetizou isso e isso para mim. Imagina o tanto de tapa na cara que eu ia tomar. hoje eu tenho tudo na mão. Tem até um Media Kit que eu mandei para ele. Se vocês lerem o Media Kit lá, vocês vão ver. Mano, falei com os caras, cumpri a agenda. O último show com o G3 foi junto com o G3, PG e Pregador Lu. Meu primeiro show. Foi o melhor. O relógio fez isso aqui. Falou, chegou aqui, agora é hora de descer. Sacou? E eu cumpri as agendas com eles lá. Saí em 2014. Em 2015, eu gravei um DVD no Teatro Gazeta, um DVD instrumental lá, só de música instrumental. Chris Coleman fez participação, que tocou com... Com um cara que o Israel Hilton tocava guitarra, mano. Acho que vocês devem conhecer ele, que canta Glorious. Conhece? BJ Putnam. Conhece esse cara? Não, não conheço. Procura. Vocês vão pirar, mano. Você tem uma ideia? Sabe o Israel Hilton? Era o guitarrista dele. Só isso. E o Chris Coleman era o batera. Procura lá. Você vai passar mal com a música do cara. E gravei esse DVD com o Chris Coleman, participando. Em 2016, comecei a projetar o Entre Irmãos Dois, que é esse daí que está o Gabriel, o Fernandinho, todo mundo. 2017, gravei o Entre Irmãos Dois. Aí eu falei, mano, mas acho que ainda não é isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. 2017, no mesmo ano que eu gravei o Entre Irmãos Dois com os caras tudo gigantes do gospel, Adhemar, Gabriela, Salomão. Tinha 17 cantores lá. Preto no Branco, Alcubo, Pregador Lu. Estava todo mundo lá. Os caras brincaram falando assim, que se soltasse uma bomba lá, uma boa parte da música gospel ia acabar. Porque estava todo mundo na Bíblia da Paz lá. Descubar o meio. Aí, no mesmo ano que eu gravei o Entre Irmãos Dois, no final do ano, eu sou convidado pela Sony para assinar o contrato com eles. Eu fui o primeiro músico instrumentista a ter um contrato com uma gravadora. Antes disso, não teve. E, no mesmo ano, no dia 21 e 22 de dezembro, eu fui convidado pelo Juninho para fazer o último show do G3. A gente vai fazer um projeto chamado do G3 Forever e tal. Todo mundo que passou pelo G3 vai estar. Você topa participar? Falei, como assim, Juninho? A gente vai fazer uma pausa aí na banda e tal. Falei, velho, no ano que eu gravei o Entre Irmãos Dois, com todo mundo, a banda parou. E a banda não voltou até hoje. A gente está falando de 2017. No mesmo ano, eu produzi o Troféu Gerando Salvação. Quando eu vi, eu estava com um headset lá na batera, dirigindo Aline Barros, dirigindo André Valadão, dirigindo Eliane Martins, dirigindo todo mundo. Fiz a produção geral. No ano de 2018, entrei para o Gerando Talentos. A gente rodou 26 estados, selecionando, fazendo a audição da galera. Aí fui produtor, um dos produtores do time. O produtor era eu, o Fabinho Juninho, o Ed Oliver. A gente foi produtor dessa galera durante cinco meses. No ano de 2018, a final foi em Israel. Quando eu vi, eu estava tocando, mano, batera no quintal de Davi. Foi na Torre de Davi. Eu falei, velho, estou na casa do cara, tocando batera. No mesmo ano, eu fiz o Troféu Gerando Salvação novamente com orquestra. Tinha 100 músicos lá. Vocês podem colocar lá, Troféu Gerando Salvação 2018. com a batera laranja grandona, tipo a do DVD, e dirigindo a galera. 2020, eu comecei a projetar o Entre Irmãos 3, seria o Entre Irmãos 10 Anos, que seria gravado em 2021, mas veio a pandemia. Apareceu um empresário, um negão, para fazer no estádio da Copa lá em Manaus. Nossa! Bagulho gigantesco. Ia estar o Bride, mais um monte de gente de fora aí. Em 2018, comecei a gravar o Bride, terminei de gravar o terceiro álbum deles agora. Os três últimos álbuns do Bride fui eu que gravei. E tipo assim, mano, eu estou rodando o Planeta até hoje, tocando. Estou aqui sentado com vocês hoje. E você não tem uma banda, você é o Alexandre Pozzan. Eu tenho o Alexandre Pozzan, que também tem a New ID, que é a minha banda que está aí. Não que você não tenha uma banda, mas... Sim, mas o que eu estou rodando, lembra dos 12 anos? Eu vejo o menino rodando o Planeta com o microfone na mão. Estou com o microfone, até aqui. Estou com o microfone. E dizem que está para voltar para o G3 também, é isso? Então. Eu não estou sabendo disso, velho. Está todo mundo falando que o G3 vai voltar, mas está cada um num canto, né, mano? O Duca está pertinho de vocês aqui, acho que está em Jacareí. Jacareí. O Jean está nos Estados Unidos. Ah, ele está pertinho. Vamos trazer ele aqui. É, o Duca está em Jacareí. Entendeu? Mas eu não estou sabendo da volta dos caras. Eu tenho muito contato com o Juninho. Até hoje eu tenho muito contato saudade de tocar. Meu Deus do céu. Mano, eu saí de lá... É, você saiu por direção, né? Obedecendo o mandado que Deus mandou, velho. Deus mandou sair e eu obedeci. Mas falar, você queria sair nem a pau, negão. O lance... Fui contrariado. Você entendeu? O lance da super bateria, porque a tua bateria é gigantesca. Foi depois do G3 também, né? Foi depois do G3. No Entre Irmãos 2, que teve a bateria... Pô, a bateria tinha três bumbos, mano. Você vai ver lá, vocês colocaram no YouTube aí, Silas Simões e Alexandre Pozzan. É uma música de 9x8 lá. Metade da música eu toquei em pé, porque ele queria um bumbum mais comprimido, aí eu usei um bumbum de 20, uma caixa mais grave e um chimbalzão de 18. Tive que tocar em pé lá, usando o bumbo com o pedal esquerdo, porque o pé direito eu não alcançava. Então, eu coloquei o pedal duplo do que com o pedal esquerdo. O Salomão do reggae já era uma outra concepção de timbre. A Gabriela Rocha e o Fernandinho já precisavam de um bumbum de 24, aí usei uma Brooklyn da Gretchen, que era um bumbum que estava lá do outro lado. Então, a bateria era gigantesca daquele jeito, por quê? No DVD tem hip-hop, tem reggae, tem rock fusion, que foi com o For Action, tem pop com o André Valadão, com o Adhemar de Campos, que foi uma onda meio Bruno Mars. Então, não é que o Aposão fez uma bateria gigante que muitos falavam assim, o cara quis mostrar toda a bateria dele. Não é isso. É o lance da concepção da linguagem do som de cada artista. Eu não ia montar um monte de bateria no palco. Falei, vou colocar tudo aqui. Aí rolou, coloquei os over no próprio rack. Eu montei o rack em casa, quatro dias montando o rack. Nossa! Porque eu vi o rack do Aquiles, vi o rack do bateria do Slipknot, do Red, do um monte de banda de rock. Falei, mano, eu tenho que montar um bagulho diferente. Mas no Depois da Guerra já tinha um rack. É, o rack de dois andares. Mas é tipo quadradinho, né? Sim. O rack quadradinho, dois andares. Está bem diferente do Entre Irmãos Dois. E eu falei, eu tenho que montar um rack diferente. Aí cheguei no veredito. Falei, mano, é esse rack aqui. Vou montar. Quando eu vi ele montado, eu falei, mano, se eu desmontar isso daí, eu não monto nunca mais. Aí eu montei no meu quintal, né? Graças a Deus não choveu. Liguei para um camarada meu que tinha um caminhão. Falei, mano, eu vou dividir o rack no meio, só que eu tenho que levar montado. Eu levei o rack montado. Depois daquele DVD, eu nunca mais consegui montar o rack daquele tamanho, velho. Ficou daquele jeito só o DVD, que era só juntar. Nem os engenheiros da Lego iam conseguir projetar no AutoCAD. Mas foi isso, velho. E assim, nesse período todo, depois que eu saí do G3, em 2015, finalzinho de 2015, quase dois anos depois que eu saí da banda, veio a New ID. Junto com o Theodor Nellas, com o Júlio de Castro. E hoje a gente está com o Denis e o Júlio de Castro foi morar em Londres, né? Então aí entrou o Miqueias e o Denis Silva, né? No baixo, que está com a gente lá. E estamos aí, velho. Esperando o collab de New ID e morada. Pronto, lancei. Lancei aqui, olhando para a câmera. Vamos ver se um dia a gente tem essa honra, né, velho? Quero ver se o vocalista do New ID consegue fazer uma voz suave. Porque eu não consigo ir para aquilo lá, não. Ele é o Miqueias, o Miqueias é... Ele que vem para a suavidade. Põe o Fê fazendo os eletrônicos, as vozinhas, e você lê na matéria. O Miqueias, o Miqueias é um menino de Deus, velho. Ele é o Worshper, o negão. O Miqueias é o Worshper. Todo mundo pensa que ele é rock and roll, ele é rock and roll, só o Cano e o ID, só. Olha aí. Canta, hein? Toca todas as músicas de vocês quando ele vai fazer as ministrações dele. Que louco, cara. Com um monte de música do Morada aí. Mas, olha, termina esse episódio falando da sua história do G3 agora, no final, que uma voz antiga disse... A voz antiga. Antiga. Uma voz antiga disse que a obediência e a alegria na verdade se chama consentimento. É. Que a verdadeira obediência obedece... Mesmo sendo contrariado, velho. Sem querer mesmo. Você fala, não, não quero isso. Não tem que fazer. Eu levava a minha batera, velho. Você chegava nos eventos que as bateras que os contratantes arrumam, vocês estão ligados como que é. Nossa. Não, pode vir que a batera é top. Chega lá, tem uma BNB. Dizinho de errado. BNB, mano. Só o Prêmio do anos 80. Do anos 80. Que é legal, mas está... Com a mesma pele dos anos 80. Esse é o problema, né? Você entendeu? Mano. E aí eu levava a minha batera, tinha equipe. Mano, quando eu tocava... Por que a gente fala que o rock é libertador? Você não está nem aí se estiver escorrendo o suor. Você saia molhado do palco, mano. Loucura. E aí eu saí de lá e falei, mano, e agora, velho? Aí Deus pegou a minha vida, velho. Casado com dois filhos. Eu já tinha casado na época do G3. Casei em 2008, né? Mas tinha só o Samuel. A Sara, que é a minha filha mais nova, ela não sabe que é a Oficina G3. Ela nunca me viu no palco com a Oficina G3. Entendeu? O meu filho, o Jean, que fez a apresentação dele no DVD, né? O meu filho não fez a apresentação na igreja, eu fiz no DVD. E o Jean que consagrou o Samuel. E o Samuel hoje é tecladista, mano. Ah, que da hora. Está voando no teclado, eu mando para o Jean, eu falo, aí, Jean, você apresentou o meu filho, o moleque não é baterista, agora é tecladista. Enfim. E é isso, mano. Fui contra a minha vontade, mano. Mas Deus mandou eu sair, eu não vou desobedecer, mano. Se um dia ele mandar eu voltar, eu volto. Se ele falar assim, não, agora você vai voltar a tocar no meio secular com banda, porque tem uma galera lá que precisa ouvir. Eu não estou lá fazendo cover do Ingmar, mexe. Entendeu? Deus mandar eu ir, eu vou, mano. Ô, mano, para a gente finalizar, fala do teu curso. Está aberto, não está? Como é que está? Agora está fechado para a gente fazer toda aquela parada toda que o pessoal vai de lançamento. Logo mais a gente vai abrir, mas está com um... Não só no computador, tem um aplicativo que o cara pode acompanhar pelo celular. Ah, que legal. Tem a comunidade e tem o curso. O meu curso, ele tem falando sobre saúde, porque tem muito batera tocando com a altura do banco errado, com a ergonomia dos tambores, tudo errado. E aí dá bursite no ombro, no cotovelo, tendinite, hérnia de disco por má postura. Então, a gente aborda tudo isso daí, fala sobre criatividade no curso e tem a comunidade de aulas, que é uma parada recorrente. Nessa comunidade de aulas já tem mais de 50 horas de aula lá, mano. Tem coisa para caramba lá. E paga por mês. Tudo com PDF, aí paga por mês. Aí tem a minha igreja lá dando dízimo todo mês lá. Irmão. Apolinário Santos. Apolinário Santos. Mano, obrigado, velho. Obrigado. Obrigado a vocês por trazer a gente aí. Eu pedi para ele trazer o instrumento para dar uma palinha, mas não deu certo. Não coube aqui, né? Eu quero levar aquele que está lá embaixo. Parru daquela batéria. Gordinha, né? Gordinha, gordinha. Mano, foi muito bom, cara. Que bom que vocês curtiram, velho. Tinha uma outra imagem a seu respeito. Pensei que você era crente. Me tratou mal em Vecenzlau, que eles se chamam a se jogar nada a ver e tal. Para mim, continua a mesma. Está bravo que você é o do G3. Mas ia ser bom. Você já pensou, velho, com aquela formação, mano? Isso é louco. Esse work de Minas agora, eu tenho o DVD do DDG na minha sessão do Ableton, né? Eu faço o evento, eu toco ao vivo no palco e a galera no telão. Então, disparo o DVD do G3, do Entre Irmãos 2, tudo sincronizado com a imagem. Que legal. Quando eu coloquei o DVD do G3, a galera saiu do banco e veio para frente do palco, mano. Para bater cabeça. Mano, me deu uma nostalgia. Eu olhei assim, eu falei, mano, olha a galera, igual eu ficava no show do G3, mano. É loucura, é loucura. Parece que foi ontem. Alô, Juninha Fran. Mas 2014, a gente está falando de oito anos, mano. É, oito anos. Nossa, é muito tempo. Oito anos, velho. Passou rápido. Meu filho mais velho tem onze. Passou rápido. Ele tinha só três aninhos quando eu saí do G3. Minha filha nem nasci da era. E a galera até hoje, mano. Se eu tocar depois da guerra, eu tocar em histórias de bicicletas, a galera... Fica doido. Fica doido. Top demais, mano. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Sensacional. É isso. Galera, estamos juntos. Deus abençoe. Compartilha com a galera, se inscreva, se torne membro. Fala para a galera compartilhar meu canal lá também, né? Entra lá. Peraí, eu estou quase pegando a placa de um milhão, mano. Aí, ó. Se inscreve lá, caramba. Se inscreve lá, mano. Falta só 500 mil. Aí, ó. Não, o que 500 mil? Falta... Mano, falta 840 mil. Não, vai bater agora. Vou pegar a placa de um milhão. Já tenho 160 mil inscritos, mano. Aí, ó. Não tem problema. Daqui a pouco. A gente tem que olhar o copo meio cheio, não vazio, né, velho? Falta 800 mil, mano. Falta só 840 mil para eu pegar um milhão, velho. É isso. Já tem a placa de prata lá. Pestos em mínima e semínima. Muito bom. Muito bom.